Ora, porra, dava no mesmo. A deusa o pegara. Mas o que ela tinha? O pânico cegante tentou irromper outra vez e novamente só encontrou um circuito morto. Tudo o que ele sentia era uma surpresa intelectual e curiosidade sobre de onde Annie tinha vindo e por que o fizer agora. Ele tentou erguer as mãos e elas se ergueram. Mas só um pouco. Era como se pesos invisíveis estivessem dependurados de suas mãos. Elas caíram de volta no lençol com um baque abafado. Não importa o que ela me injetou. Isso é a página final do livro. Chegou a hora de escrever. Fim. O pensamento não causou medo. Em vez disso, ele sentiu uma euforia sedada. Pelo menos ela está fazendo de um jeito bondoso. De um jeito... Ah, aí está você! Disse Annie e acrescentou com brejeirice. Eu estou vendo você, Paul. Esses olhos azuis. Eu já mencionei como seus olhos azuis são lindos. Mas acho que outras mulheres já disseram isso. Mulheres bem mais bonitas. E mais despachadas que eu para essas coisas também. Ela voltou. Voltou de mansinho à noite. Me matou com uma picada de abelha, seringa, sei lá. E dane-se a faca embaixo da cama. Eu sou só mais um na lista de vítimas dela. E então, enquanto a euforia gélida da injeção se espraiava, ele pensou, quase se divertindo. Que xerazade de merda que eu sou. Ele pensou que logo o sono retornaria, o sono final. Mas não foi o que aconteceu. Ele a viu guardar a seringa no bolso da saia e então ela se sentou. Não onde se sentava geralmente, e sim ao pé da cama. Por um momento, ele viu apenas as costas sólidas de Annie, enquanto ela se curvava como se para verificar alguma coisa. Ele ouviu um baque de madeira, um clangor metálico e então algo chacoalhando. Este último som, ele reconheceu de algum lugar. Após um instante, ele se lembrou. Pegue os fósforos, Paul. Diamond Blow Tips. Ele não sabia o que mais ela tinha ali, ao pé da cama. Mas aquilo, com certeza, eram fósforos. Annie voltou-se para ele e sorriu outra vez. À parte, o que mais pudesse ter acontecido, sua depressão apocalíptica passara. Annie ajeitou um cacho de cabelo atrás da orelha com um gesto jovial que contrastou com o tom baço e fosco das melenas. Tom baço e fosco das melenas. Oh, cara, você tem que lembrar disso. Esse aí, até que não é mal. Eita, ferro, estou chapado. O passado foi só o prólogo dessa merda. Fala aí, benzinho, agora. É que a história começa. Porra, estou fodido. Esse bagulho é bom mesmo. Estou surfando numa onda de cristal, indo para a lua num Rolls Royce. Isso é... O que você quer primeiro, Paul? A notícia boa ou a ruim? A boa primeiro. Ele conseguiu dar um grande sorriso bobo. Acho que a notícia ruim é que chegou o fim, não é? Acho que você não gostou do livro, não é? Que pena. Eu tentei. Estava até indo bem. Eu estava começando a, sabe, começando a engrenar a quinta. Ela olhou para ele com censura. Eu amo o livro, Paul. Eu falei para você e eu não minto. Eu amo tanto que não quero ler mais nada até terminar. Desculpe por fazer você preencher os zênios, mas é que eu não quero espiar. O grande sorriso bobo se abriu ainda mais e Paul achou que os cantos de sua boca se encontrariam em sua nuca. Dariam um nó e o topo de sua cabeça cairia. Talvez aterrissasse no opinico perto da cama. Em algum recesso profundo e obscuro de sua mente, onde a droga ainda não tinha chegado, os alarmes disparavam. Ela amava o livro, o que significava que não iria matá-lo. Seja lá o que estivesse acontecendo, ela não iria matá-lo. E a menos que seu conhecimento a respeito de Annie Wilkes fosse completamente errôneo, isso significava que ela tinha algo pior planejado para ele. A luz no quarto não parecia fosca. Era maravilhosamente pura, cheia de um charme cinzento ancestral. Uma luz em meio a qual ele podia imaginar garças vislumbradas em meio à névoa azul metálica, postando-se em uma só pata nos lagos das terras altas. Manchas de mica nas pedras, projetando-se da grama de primavera, em prados que brilhavam com o clarão difuso do vidro das janelas. Elfos ocupados, entrando em filas para o trabalho, sob folhas de era úmidas de orvalho e... Oh, rapaz, você está muito doido, pensou Paul e deu uma risadinha. Annie sorriu também. A boa notícia, disse ela, é que o seu carro sumiu. Eu andava muito preocupada com o seu carro, Paul. Eu sabia que seria necessário uma tempestade como essa para ele sumir, e mesmo assim não tinha certeza se funcionaria. A enxurrada da primavera cuidou do Pomeroy, coisa feia. Mas um carro pesa bem mais que um homem, não é? Mesmo que seja um homem cheio de caquinha que nem ele. Mas a tempestade e a enxurrada juntas deram conta do recado. Seu carro sumiu. Essa é a boa notícia. O quê? Mais alarmes distantes. Pomeroy. Ele conhecia aquele nome, mas não lembrava exatamente de onde. Então, ele se lembrou. Pomeroy. O finado e saudoso Andrew Pomeroy, de 23 anos. Morador de Coldstream Harbor, Nova York. Encontrado no Santuário da Vida Selvagem de Grider, seja lá onde isso fosse. Então, Paul, disse ela na voz certinha, que ele conhecia tão bem. Não precisa fingir para mim. Eu sei que você sabe quem era Andy Pomeroy, porque eu sei que você viu meu álbum. Acho que eu queria que você visse, sabe? Se não, porque eu deixaria o álbum à vista, mas eu me preveni, sabe? Eu sempre me previno. E foi batata. Os fios tinham partido. Os fios? Ah, sim. Uma vez eu li sobre um jeito de descobrir se alguém anda mexido nas coisas da gente. É só colar um fio fino ao comprido da gaveta. Quando você voltar, se os fios não estiverem mais lá, é porque alguém abriu a gaveta. Alguém andou bisbilhotando. Viu como é fácil? Sim, Annie. Ele estava ouvindo, mas o que queria mesmo era ficar viajando na maravilhosa textura da luz. Outra vez, ela se curvou para verificar seja lá o que estivesse ao pé da cama. Outra vez, ele ouviu um leve clangor e um baque feito madeira, batendo em algum objeto metálico. Então, Annie voltou-se para ele, ajeitando o cabelo com displicência. Eu fiz isso com o meu álbum, mas não usei qualquer fio. Não, usei meus fios de cabelo. Pus três fios com a capa fechada, em três lugares diferentes. E quando voltei hoje de manhã, bem cedo, bem devagarinho, que nem um ratinho para não acordar você, os três fios tinham caído. Então, eu soube que você tinha olhado. Ela fez uma pausa e sorriu. Para Annie, era um belo sorriso. No entanto, tinha alguma coisa desagradável que ele não soube precisar. Mas eu não fiquei surpresa. Eu sabia que você tinha saído do quarto. Essa é a notícia ruim. Eu já sei disso. Faz muito, muito tempo, Paul. Ele achou que deveria se sentir desalentado e furioso. Ela soubera, soubera quase desde o começo. Parecia, mas ele só conseguia sentir aquela euforia flutuante e sonhadora. E o que ela dizia não parecia tão importante quanto a gloriosa qualidade da luz, cada vez mais forte do dia que estava quase chegando. Mas, disse ela com o ar de alguém, voltando a falar de negócios, estávamos falando do seu carro. Eu tenho pneus com cravos, Paul. E lá no meu cantinho, na montanha, eu tenho um conjunto de correntes para pneus. Ontem, no começo da tarde, eu já estava me sentindo muito melhor. Eu passei a maior parte do tempo lá de joelhos, orando. E a resposta veio, como sempre, e era bem simples. Como sempre, Paul, o que você leva ao senhor em oração? Ele devolve mil vezes mais. Então, eu pus as correntes aos pneus e voltei para cá. Não foi fácil. E eu sabia que talvez fosse me acidentar mesmo com os cravos e as correntes. Eu também sabia que acidentes, sem importância, são raros nessas estradas, cheias de curvas. Mas, em minha mente, estava tudo bem, porque eu me sentia segura na vontade do senhor. Ah, que reconfortante, Annie! Ela olhou para ele por um instante com algum susto e certa suspeita. E então relaxou e sorriu. — Eu tenho um presente para você, Paul! — disse ela com doçura. E, antes que ele pudesse perguntar o que era, pois não tinha certeza se queria receber presentes de Annie, ela continuou. — As estradas estavam congeladas para burro. Eu quase saí da estrada duas vezes. Da segunda vez, a velha Bessie derrapou fazendo um círculo e continuou deslizando e descendo a montanha. Annie riu jovial. — Então, eu fiquei presa num banco de neve. E isso já perto da meia-noite. Mas uma equipe do Departamento de Obras Públicas de Elstice, que estava espalhando areia pela estrada, veio e me ajudou. Paul tentou dizer. — Vivo o Departamento de Obras Públicas de Elstice! Mas o que saiu foi apenas um borrão mal articulado. — Vivo o Departamento de Obras Públicas de Elstice! — Os três quilômetros vindo pela autoestrada foram a parte mais difícil. A estrada do condado é a Rota 9, sabe? A mesma estrada em que você se acidentou. Eles tinham coberto ela todinha de areia. Eu parei onde você tinha saído da pista e procurei pelo seu carro. E eu sabia o que tinha que fazer se eu o visse. Porque haveria perguntas e eu seria a primeira a ser interrogada por motivos que você sabe muito bem. — Eu estou bem adiantado, Annie, pensou ele. Eu examinei essa possibilidade há três semanas. Um dos motivos de eu ter trazido você aqui é que tudo pareceu ser mais do que uma coincidência. Pareceu mais a mão da providência divina. — O que pareceu a mão da providência, Annie? — Seu carro capotou quase no mesmo lugar onde eu me livrei daquele nojento do Pomeroy. — O que disse que era artista? Ela fez um gesto de desdém com a mão, mexeu os pés e causou outra vez o barulho de madeira e metal lá embaixo no chão. — Eu o encontrei quando voltava de Eastspark. Eu tinha ido ver uma feira de bibeloso. Eu gosto de bibeloso de porcelana. — Eu notei. — Disse Paul. Sua voz parecia vir de anos-luz de distância. — Capitão Kirk, estamos recebendo uma transmissão subetérica. Ele pensou e deu uma risadinha a Débil. A parte mais profunda de sua mente, a parte ainda não tocada pela droga, tentou fazer com que ele calasse a boca. Mas para que, afinal? Ela sabia. É claro que ela sabe. A deusa abelha burca sabe de tudo. — Eu gosto muito do pinguim no bloquinho de gelo. — Obrigada, Paul. Ele é bonitinho, não é? Pomeroy estava pedindo carona. Ele tinha uma mochila. Disse que era um artista, mas depois eu descobri que ele era só um drogado hippie, coisa feia, que tinha lavado pratos no restaurante de Eastspark nos últimos dois meses. Quando eu falei que tinha a casa em Sidewinder, ele disse que era uma coincidência incrível. Disse que ele também estava indo para Sidewinder. Disse que estava a trabalho para uma revista de Nova York, que era para ele ir até o velho hotel e desenhar as ruínas. Os desenhos iam aparecer junto com uma matéria que eles estavam escrevendo. Era um hotel velho e famoso chamado Overlook. Queimou? Tem mais de dez anos. O zelador queimou tudo. Ele era louco. Todo mundo na cidade dizia isso. Mas não tem mais importância. Ele morreu. Eu deixei Pomeroy ficar aqui comigo. Nós viramos amantes. Ela olhou para Paul com os olhos negros, queimando em seu rosto pálido e macilento. E Paul pensou. Se Andrew Pomeroy conseguiu ficar de pau duro para você, Annie, devia ser tão louco quanto o zelador que incendiou o hotel. Aí eu descobri que ele não estava a trabalho para desenhar hotel nenhum. Ele estava desenhando por conta própria, na esperança de vender os desenhos. Ele nem sabia se a revista estava escrevendo sobre o Overlook. Isso eu descobri rapidinho. Quando eu soube, eu dei uma bisbilhotada no caderno de desenho dele. Eu achei que tinha o direito de fazer isso. Afinal, ele estava comendo da minha comida e dormindo em minha cama. Só havia oito ou nove desenhos no caderno. E eram horríveis. Seu rosto se franziu. E por um momento ela ficou idêntica a quando tinha imitado o som do porco. Eu podia ter feito desenhos melhores. Ele entrou quando eu estava olhando e ficou furioso. Disse que eu estava xeretando. Eu disse que não achava que olhar qualquer coisa em minha casa fosse xeretar. Eu disse que se ele era um artista, eu era a Madame Courier. Ele começou a rir. Ele riu de mim. Então eu? Eu? Você o matou. Disse Paul. Sua voz parecia antiga e distante. Ela deu um sorriso desajeitado para a parede. Bom, acho que foi alguma coisa assim. Eu não me lembro muito bem. Mas então ele morreu. Eu me lembro disso. Me lembro de dar um banho nele. Paul olhou para ela e sentiu um horror doentio e espesso. A imagem surgiu. Corpo nu de Pomeroy flutuando na banheira do andar de baixo como um pedaço de massa crua. Cabeça reclinada contra a porcelana. Olhos abertos encarando o teto. Eu tinha que fazer isso, disse ela, expondo os dentes superiores. Você não deve saber o que a polícia consegue fazer só com um pedaço de fio, ou de sujeira embaixo das unhas, ou dos cabelos de um cadáver. Você não sabe. Mas eu trabalhei em hospitais a vida inteira e sei. Ah, sei sim. Sei tudo sobre análise forense. Ela estava entrando em um dos famosos frenesis de Annie Wilkes. E ele sabia que devia tentar dizer alguma coisa que a acalmasse, ao menos temporariamente. Mas sua boca pendia sedada e inútil. Estão todos contra mim. Todos eles. Você acha que teriam escutado se eu tentasse dizer como aconteceu? Você acha? Acha? Ah, não. Eles iam acabar dizendo alguma coisa louca, tipo, Annie deve ter se jogado para cima dele. Ele riu dela. E ela o matou. Iam acabar dizendo alguma coisa assim. E sabe do que mais, Annie? Sabe do que mais? Acho que isso deve ser bem mais verdade do que o que você me contou. Essas coisas feias daqui diriam qualquer coisa para me meter em encrenca ou sujar meu nome. Ela fez uma pausa sem arquejar, mas já respirando rápido, olhando com dureza para ele, como se o desafiasse a usar contrariá-la. Tente só. Então, ela pareceu-se controlar um pouco e continuou, em um tom de voz mais calmo. Eu lavei, bom, o que sobrou dele e as roupas. Eu sabia o que fazer. Estava nevando a primeira nevasca do ano. E disseram que no dia seguinte haveria quinze centímetros de neve no chão. Eu pus as roupas dele em uma sacola plástica, envolvi o corpo em lençóis e levei tudo para aquela parte da Rota 9, depois que escureceu. Eu segui até quase dois quilômetros depois de onde o seu carro parou. Caminhei até estar no meio da floresta e, então, larguei tudo lá. Você deve achar que eu o escondi, mas não escondi, não. Eu sabia que a neve logo iria cobri-lo e achei que o derretimento da neve na primavera iria levá-lo embora, se eu o deixasse no caminho. E foi o que aconteceu. Só que eu não sabia que ele ia parar tão longe. Uai! Acharam o corpo dele um ano depois de... de ele ter morrido quase quarenta e cinco quilômetros de lá. Teria sido até melhor se ele não tivesse ido tão longe, pois sempre há observadores de pássaros e campistas no santuário de Greider. Nos bosques daqui passa bem menos gente. Ela sorriu. E é lá que seu carro está agora, Paul. Em algum lugar entre a Rota 9 e o Santuário de Vida Selvagem de Greider. É escondido o suficiente para que não dê para ver da estrada. Eu tenho uma lanterna lateral na velha Bessie e é bem forte, mas a clareira está vazia até lá dentro do bosque. Acho que eu vou lá a pé. Dar uma olhada quando a água baixar, mas estou quase certa de que está tudo bem. Algum caçador vai encontrá-lo em dois anos ou cinco, sete anos, todo enferrujado e com esquilos morando nos assentos. Por essa altura, você já vai ter terminado o meu livro e vai ter voltado para Nova York ou Los Angeles, ou seja lá para onde você decidir partir. E eu vou estar aqui, vivendo minha vidinha. Talvez a gente troque cartas esporadicamente. Ela sorriu sonhadoramente. O sorriso de uma mulher vendo castelos nas nuvens. E então o sorriso desapareceu. E ela ficou séria novamente. Então eu voltei e no caminho para cá pensei bastante. Eu tinha que pensar, porque com o seu carro desaparecido mesmo, você vai poder ficar mesmo aqui tempo suficiente para terminar meu livro. Eu, às vezes, duvidava disso, sabe? Embora nunca tenha dito nada para não aborrecer você. Eu não queria aborrecer você, em parte, porque sabia que você não conseguiria escrever tão bem aborrecido. Mas isso parece muito mais frio e calculista do que eu me senti, coração. Sabe? Eu comecei amando. Só a parte de você que cria essas histórias maravilhosas, porque essa era a única parte que eu tinha. Eu não sabia nada sobre o resto de você e achei que essa parte podia ser bem desagradável. Eu não sou burra, sabe? Eu já li sobre alguns desses tais autores famosos e sei que frequentemente eles são bem desagradáveis. Ora, F. Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway. E aquele caipira do Mississippi? Faulkner. Sei lá como era o nome. Eles podem ter ganhado esses prêmios de Pulitzer, isso e aquilo, mas não passavam de uns melecas, de uns pudins de cachaça. E os outros, ah, quando não estão escrevendo histórias maravilhosas, estão bebendo e fornicando e usando drogas e sabe lá Deus o que mais. Mas você não é assim. E depois de um tempo, eu passei a conhecer o resto de Paul Sheldon. E espero que você não se importe de ouvir isso. Mas eu passei a amar o resto dele também. Obrigado, Enny, disse ele, do topo de sua onda dourada brilhante e pensou. Mas você me interpretou errado, sabe? Quer dizer, não há muitas opções de tentação por aqui, não é mesmo? É difícil pular de bar em bar com as pernas quebradas, Enny. E quanto às drogas? A deusa abelha burca está cuidando disso para mim. Mas será que você iria querer ficar aqui? Continuou ela. Essa era a pergunta que eu tinha que me fazer. E embora eu quisesse muito me enganar, eu sabia a resposta. Sabia mesmo antes de ver as marcas ali na porta. Ela apontou e Paul pensou. Aposto que ela sabia quase desde o início. Se enganar, não você, Enny. Você, nunca. Mas eu estava me enganando, por nós dois. Você se lembra da primeira vez que eu fiquei fora, quando nós tivemos aquela discussão besta por causa do papel? Sim, Enny. Ali foi quando você saiu a primeira vez, não foi? Sim. Não havia razão para negar. É claro, você queria os comprimidos. Eu devia saber que você faria qualquer coisa para pegar os comprimidos. Mas quando eu perco a linha, eu fico... Você sabe. Ela riu nervosamente. Paul não se juntou a ela, nem sequer sorriu. A lembrança daquele interminável interlúdio, imerso em dor, com a voz fantasmagórica do locutor narrando cada jogada. Ainda era muito forte. Sim, eu sei como você fica, pensou ele. Você fica cricrizinha. No começo, eu não tinha tanta certeza. Ah! Eu vi que alguns bibelôs da mesinha tinham se movido, mas achei que eu mesma pudesse ter feito isso. Às vezes, acontece de eu andar muito esquecida. Passou pela minha cabeça que você tivesse saído, mas eu pensei, não, isso é impossível, ele está muito machucado. E, além disso, eu fechei a porta. Até verifiquei para me certificar de que a chave ainda estava no bolso da minha saia. E estava. E então, eu me lembrei de que você estava na cadeira de rodas. Então, talvez... Uma das coisas que você aprende em 10 anos de enfermagem é que é sempre bom checar os talvez. Então, eu dei uma olhada nas coisas que deixo no banheiro do andar de baixo. Amostras que eu trouxe para a casa do trabalho. Você devia ver as coisas que dá para pegar num hospital, Paul. E então, de vez em quando, eu pegava algumas. Bom, uns brindes. E eu não era a única. Mas eu sabia que não era bom pegar as drogas baseadas em morfina. Essas, eles trancam e contam direitinho e registram. E se eles acharem que alguma enfermeira anda surrupiando, como eles dizem, eles ficam de olho nessa enfermeira até ter certeza. E aí, pum! N desceu a mão em um gesto súbito. Eles demitem a enfermeira e a maioria jamais volta a usar o cap. Eu fui mais esperta. Olhar para as caixas de amostras era como olhar para os bibelôs na mesinha. Eu achei que as coisas tinham sido remexidas. E tinha certeza de que uma das caixas que estava no fundo antes agora estava no topo. Mas ainda não tinha certeza. E era possível que eu mesma tivesse feito isso. Quando eu ficava, bom, preocupada. Então, dois dias depois, quando eu já tinha decidido deixar para lá, eu entrei aqui para lhe dar o seu remédio da tarde. Você ainda estava cochilando. Eu tentei girar a maçaneta, mas por alguns segundos não consegui fazer girar. Como se a porta estivesse trancada. Então, a maçaneta girou. E eu ouvia algo chacoalhar dentro da fechadura. Você começou a se mexer e eu achei melhor lhe dar o remédio logo, como sempre. Como se não suspeitasse de nada. Eu sou bem boa nisso, Paul. Então, eu coloquei você na cadeira para que você pudesse escrever. E quando ajudei você a sentar aquela tarde, foi como se eu fosse São Paulo na estrada de Damasco. Meus olhos se abriram. Eu vi como você estava mais... mais curado. Vi que você já movia as pernas. Elas ainda doíam. E você só conseguia movê-las um pouco. Mas você estava movendo as pernas. E seus braços estavam voltando a ficar fortes também. Eu vi que você estava quase saudável novamente. Foi quando eu percebi que podia ter problemas com você. Mesmo que ninguém lá fora suspeitasse de nada, eu olhei para você e vi que eu não era a única pessoa que sabia guardar segredos. Nessa noite, eu mudei sua medicação para algo um pouco mais forte. E quando eu tive certeza de que você não acordaria, nem se explodissem uma granada embaixo de sua cama, eu peguei minha caixa de ferramentas da prateleira do porão e tirei a placa de metal da fechadura para olhar. E olhe só o que eu encontrei. Ela pegou algo pequeno e escuro de um dos bolsos com a aba da camisa masculina. Ela pôs o objeto na mão anestesiada de Paul. Ele pegou o item e o trouxe para perto do rosto, olhando para ele com olhos arregalados. Era um pedaço torto de grampo de cabelo. Paul começou a rir debilmente. Não podia evitar. É qual a graça, Paul! O dia em que você foi pagar as taxas, eu precisei abrir a porta de novo. A cadeira quase não passou. Deixou marcas pretas. Eu tentei esfregar para sair. Para que eu não visse. É, mas você já tinha visto, não é? Depois que encontrei um dos meus grampos na fechadura, pode apostar a meleca da cueca que sim. Paul assinou com a cabeça e riu mais forte ainda. Tão forte que lágrimas escorreram por seu rosto. Todo o trabalho, toda a preocupação, para nada. Era deliciosamente divertido. Eu fiquei com medo desse pedaço de grampo me sacanear. Mas não foi o caso. Eu nunca nem o ouvi chacoalhando. E por um bom motivo, não é? Não o chacoalhou nunca porque você o retirou. Você é uma enrolona, N. É, respondeu ela e sorriu um pouco. Eu sou uma enrolona. Ela moveu os pés. O baque abafado de madeira veio do pé da cama outra vez. 22. Quantas vezes você saiu no total? A faca. Oh, Cristo, a faca. Duas vezes. Não, espere. Eu saí ontem à tarde de novo perto das cinco. Para encher a jarra d'água. Era verdade. Ele tinha enchido a jarra. Mas ele omitira o motivo real da terceira saída. O motivo real estava sob o colchão. A Princesa e a Ervilha. Nota de Rodapé. Conto de Fadas de Hans Christian Andersen. 1805-1875. Fim da Nota de Rodapé. Paulie e o Furabucho. Três vezes. Contando a saída para pegar água. Diga a verdade, Paul. Eu juro, foram só três vezes. E nunca tentei fugir. Pelo amor de Deus, eu estou escrevendo um livro, se você não percebeu. Não use o nome de Deus em vão, Paul. Então, pare de usar o meu desse jeito. E eu paro também. Na primeira vez, estava doendo tanto que parecia que alguém tinha me mandado para o inferno do joelho para baixo. E fizeram isso mesmo. Você fez isso, Annie. Calha a boca, Paul. Da segunda vez, eu só queria alguma coisa para comer e pegar algumas coisas, para o caso de você ficar fora há muito tempo. Continuou ele, ignorando-a. Então, eu fiquei com sede. Foi só isso. Não tem complô nenhum. Sei. Aposto que você não tentou usar o telefone e nem chegou às portas também. Você é tão bonzinho. É claro que eu fui ver o telefone. É claro que eu fui ver as portas. Não que eu fosse muito longe naquele lamaçal lá fora. Mesmo que você tivesse deixado as portas abertas. O efeito da droga vinha em ondas. Cada vez mais forte. E ele só queria que ela, se calasse, fosse embora. Ela já o tinha drogado o suficiente para que ele não mentisse. E Paul teve medo de, em breve, ter que sofrer as consequências. Mas, primeiro, ele queria dormir. — Quantas vezes você saiu? — Eu já falei. — Quantas vezes? A voz dela estava subindo de tom. — Fale a verdade. — Já falei. Três vezes. — Quantas vezes, praga? — Apesar da quantidade maciça de droga que ela injetara nele, Paul começou a ficar com medo. — Pelo menos, se ela fizer algo comigo, não deve doer muito. E ela quer que eu termine o livro. Ela disse isso. — Você está me tratando feito uma idiota. — Ele notou o quanto a pele dela brilhava, como um plástico esticado, sobre uma superfície rochosa. Não parecia haver poros naquele rosto. — E eu juro. — Mentirosos juram. Mentirosos adoram jurar. — Está bem. Continue. Me trate feito burra, se é o que você quer. — Está ótimo. Parabéns pra você. Se você trata uma mulher inteligente como se fosse burra, ela sempre vai te dar uma volta. — Vou te dizer uma coisa, Paul. Eu coloquei fios de cabelo pela casa inteira e encontrei um monte deles fora do lugar ou partidos. Desapareceram assim. Puf. Não só no meu álbum, mas no corredor e nas minhas gavetas lá em cima, no barracão, em todo lugar. Ele quis perguntar. — N, como é que eu poderia ir até o barracão com os cadeados na porta da cozinha? Mas ela não lhe deu tempo e continuou. — Então pode continuar me dizendo que foram só três vezes, seu sabichão. E eu vou mostrar quem que é burro aqui. Ele olhou para ela. Grogue, mas atônito. Ele não sabia como responder a ela. Era muita paranoia. Muita loucura. — Meu Deus! Pensou ele, esquecendo o barracão. Gavetas lá em cima. Ela disse lá em cima. — N, como, em nome de Deus, eu poderia ter subido até lá? — Ah, tá. Sim, claro. Eu entro aqui faz alguns dias. E aí está você, todo pimpão, na cadeira sozinho. — Se você fez isso, então, pode ter subido, sim. — Rastejando! — É, com as pernas quebradas e o joelho em pedaços. E novamente o olhar de abismo. As trevas insanas sobem a campina. E New Wilkes se fura. A deusa abelha burca tinha chegado. — Não banque o esperto para cima de mim, Paul! Sussurrou ela. — Bom, N, um de nós tem que tentar, pelo menos. Porque você, com certeza, não está sendo esperta. — Se você visse o quanto isso é low... — Quantas vezes? — Três. — A primeira vez para pegar remédio. — Sim, comprimido de noviu. — A segunda vez para pegar comida. — Isso. — A terceira vez para encher a jarra. — Sim, N. Eu estou muito tonto. — Você encheu a jarra no banheiro do hall. — Sim. — Uma vez pelo remédio, depois pela comida, depois pela água. — Sim, eu já falei. Ele tentou gritar, mas o que saiu foi um grunhido débil. Ela tirou a faca de açougueiro do bolso da saia. A lâmina faiscou a luz da manhã. N girou rápido para a esquerda e atirou a faca, com elegância casual e letal, de uma artista de circo. A faca cravou na parede. Tremendo no gesso, soube a foto do arco do triunfo. — Eu chequei seu colchão antes de aplicar a injeção para a operação. — Eu achei que ia encontrar comprimidos. A faca me surpreendeu completamente. Eu quase me cortei. — Mas não foi você quem pôs ela embaixo do colchão. Foi? Ele não respondeu. Sua mente girava e mergulhava como um brinquedo descontrolado de parque de diversões. injeção para a operação. Ela tinha falado isso para a operação. De repente, ele teve completa certeza de que ela iria pegar a faca da parede e castrá-lo com ela. — Não! Você não pôs ela no colchão. Você saiu uma vez para pegar remédio, depois para pegar comida e depois para pegar água. Essa faca deve ter, sei lá, deve ter flutuado até aqui e se enfiado embaixo do colchão sozinho. É, deve ter sido isso. N deu uma gargalhada estridente de escárnio. — Para a operação. Meu Deus! Foi isso que ela disse? — Praga! Maldito seja! Quantas vezes! — Está bem, está bem. Eu peguei a faca quando fui pegar a água, eu confesso. Se você acha que isso prova que eu saí mais vezes, sinta-se à vontade para pensar o que quiser. Se você quiser, foram cinco vezes. Se você quiser, vinte, cinquenta, cem vezes. Então foram cem vezes. Eu admito. Quantas vezes você quiser que sejam, N. Foi. Quantas vezes eu saí. Por um instante, em sua raiva e confusão de drogado, ele se esqueceram do conceito assustador e nebuloso contido na frase injeção para a operação. Ele queria dizer isso a ela, mesmo sabendo que uma paranoica lunática feito N rejeitaria o que era apenas óbvio. Estava úmido e a fita isolante soltava na umidade. Em muitos casos, as pequenas armadilhas de livro de suspense barato só tinham se soltado com algum vento mais forte. E havia ratos. Com um porão cheio de água e a dona da casa fora, ele os ouvira nas paredes. É claro. Os ratos tinham a casa toda para eles e seriam atraídos por todas as melecas que N deixara para trás. Provavelmente tinham sido os ratos a romper os fios que N espalhara pela casa. Mas ela rejeitaria todas aquelas ideias. Na mente de N, Paul estava quase pronto para correr a maratona de Nova York. N. N, o que você quis dizer com injeção para operação? Mas N não tinha esquecido o assunto. Você saiu sete vezes, disse ela suavemente. Pelo menos sete vezes. Foram sete? Se você quer, então foram sete. O que você quis dizer com... Estou vendo que você gosta de ser teimoso. Acho que gente que nem você se acostuma tanto a mentir profissionalmente que não consegue parar mais. Mas está tudo bem, Paul, porque o principal desta história não muda, quer você tenha saído sete vezes setenta ou setenta vezes sete. O principal não muda nem a resposta. Ele estava flutuando. Flutuando para longe. Ele fechou os olhos e a ouviu falando de longe, bem longe, como uma voz sobrenatural em uma nuvem. Deusa, ele pensou. Você já leu sobre as minas de diamante, Kimberly Paul? Como era no começo? Eu escrevi o livro a respeito, disse ele por motivo nenhum, e riu. Para a operação, para a operação, para a operação, para a operação. Às vezes, os trabalhadores nativos roubavam diamantes, enrolavam em folhas e enfiavam no reto. Se conseguissem sair do buraco sem ser descobertos, eles fugiam. E você sabe o que os ingleses faziam com eles? Se os pegassem antes que saíssem de Orange River e chegassem ao país dos Boers? – Deviam matá-los, respondeu ele, ainda de olhos fechados. – Ah, não! Isso seria como sucatear um carro caro só por causa de uma suspensão avariada. Quando eles pegavam alguém, eles se certificavam de que a pessoa ia continuar trabalhando, mas também de que ela não ia mais tentar fugir. Eles chamavam essa operação de PR. – Paul, e é isso que eu vou fazer com você. Para a minha própria segurança, e a sua segurança também, acredite em mim. – Você precisa ser protegido de você mesmo. Lembre-se, é só um pouco de dor. E aí passa? Pense nisso! Terror forte, como uma rajada de vento cheia de lâminas, cortou o véu de drogas e os olhos de Paul se abriram de súbito. N se erguera e puxara os cobertores, expondo as pernas retorcidas e os pés descalços de Paul. – Não! Não, N, seja lá o que estiver pensando. Vamos falar sobre isso, por favor! Ela se agachou. Quando se ergueu, segurava um machado e um maçarico de propano. A lâmina do machado brilhava. Na lateral do maçarico estava escrito, queima fácil. Ela se agachou outra vez e voltou com uma garrafa escura e a caixa de fósforos. Havia um rótulo na garrafa escura. Betadine. Uma marca de iodo. Ele nunca esqueceu aquelas coisas, aquelas palavras e nomes. Ele gritou. – N, não! N, eu não vou ficar aqui! Eu não saio mais nem da cama! Por favor, oh Deus, por favor, não faça isso! – Vai ficar tudo bem! Disse ela. E seu rosto agora tinha aquela expressão desligada. A expressão de vacuidade perplexa. E antes que a mente de Paul fosse completamente consumida pelo fogo do pânico, ele entendeu que, quando isso acabasse, N teria apenas vagas lembranças do acontecido. Assim como tinha apenas vagas lembranças de matar as crianças e os velhos, os pacientes terminais e Andrew Pomeroy. – Afinal, aquela era a mulher que, embora tivesse começado a usar o cap de enfermeira em 1966, teria dito há apenas alguns minutos que trabalhara como enfermeira por dez anos. – Ela matou o Pomeroy como esse machado. – Eu sei. Ele continuou a gritar e implorar, mas suas palavras tornaram-se uma torrente de incoerências. – Ele tentou se virar, virar-se para longe dela, e suas pernas berraram. Ele tentou puxá-las, deixá-las menos vulneráveis, e seu joelho gritou. – Só mais um minutinho, Paul! Disse ela e destampou a garrafa de iodo. Então derramou um líquido castanho avermelhado em seu calcanhar esquerdo. – Só mais um minutinho e acabou! – Ela posicionou a lâmina do machado na horizontal, e os tendões saltaram em seu forte pulso direito. Paul viu o fulgurar do anel diametista que ela ainda usava no dedo mínimo daquela mão. Ela derramou o iodo na lâmina. Ele podia sentir o cheiro, o mesmo cheiro de uma sala de consultório médico. Aquele cheiro significava injeção. – Só um pouquinho de dor, Paul! Não vai ser ruim! Ela virou o machado e molhou o outro lado da lâmina. Ele podia ver flores de ferrugem crescendo daquele lado antes que o líquido cobrisse tudo. – Henny, Henny, oh Henny, por favor, não! Por favor, Henny! Eu juro, eu juro para você, eu juro por Deus! Eu vou me comportar, por favor, me dê uma chance! Eu vou me comportar! – Henny, deixa eu me comportar, por favor! Só um pouquinho de dor! Aí, essa história feia vai ficar para trás, Paul! Henny jogou a garrafa aberta por sobre o ombro. Seu rosto estava vazio e vago, e, no entanto, era inegavelmente sólido. Ela deslizou a mão direita pelo cabo do machado, quase até a cabeça. Levou a mão esquerda até a base do cabo, afastando as pernas como um lenhador. – Henny, oh, por favor, por favor, não me machuque, Henny! O olhar dela era calmo e errante. – Não se preocupe, disse ela. Eu sou uma enfermeira treinada. O machado desceu assobiando e se enterrou na perna esquerda de Paul Sheldon, pouco acima do calcanhar. A dor explodiu em seu corpo como um relâmpago gigante. Sangue escuro esguichou no rosto dela como pintura de guerra índia. Borrifou na parede. Ele ouviu a lâmina guinchar contra o osso quando Henny puxou o machado de volta. Sem acreditar, ele olhou para baixo. Os lençóis se pintavam de vermelho. Ele viu os dedos do pé convulsionando. Viu Henny erguer o machado outra vez. Seus cabelos tinham se soltado dos grampos e se dependuravam sobre seu rosto vago. Ele tentou se afastar, apesar da dor na perna e no joelho, e compreendeu que sua perna se movia. Mas seu pé, não. Tudo o que fazia era abrir o corte como se fosse uma boca. Paul teve tempo de entender que seu pé só estava preso à perna pela carne na base da panturrilha. E então a lâmina desceu outra vez, bem no corte, decepando o membro e se enterrando fundo no colchão. As molas rangeram e guincharam. Henny puxou o machado e o jogou a um canto. Ela olhou sem atenção para o toco que espirrava sangue e pegou a caixa de fósforos, acendendo um. Então, ela pegou o maçarico de propano com o queima fácil escrito na lateral e girou a válvula. O maçarico se bilou. O sangue continuava a esguichar de onde já não havia nada. Henny segurou o fósforo com delicadeza sob o bico do queima fácil. Houve um som de sopro curto. Uma longa chama amarela apareceu. Henny ajustou até se tornar uma linha reta de fogo azul. — Não dá para suturar. Não há tempo. Torniquete também não é bom. Não tem um ponto de pressão central. Preciso enxaguar, cauterizar. Ela se agachou e Paul gritou quando o fogo roçou o toco sangrento. Fumaça subiu. Tinha um cheiro doce. A primeira esposa e ele tinham passado a lua de mel em Maui. Foram ao nual. O cheiro fez lembrar do cheiro do porco que tinha assado o dia inteiro em um buraco. O porco estava enfiado em uma estaca, negro se desfazendo e caindo. A dor gritava. Ele gritava. — É quase acabando! — disse ela e girou a válvula. Agora, o lençol de baixo pegava fogo ao redor do toco, que já não sangrava. O toco negro feito porco que saíra do buraco no lual. Aileen virara o rosto, mas Paul observara, fascinado, quando eles puxaram a pele craquelada do porco, que saiu tão fácil, quanto um suéter depois de uma partida de futebol americano. — Quase acabando! Ela desligou o maçarico. A perna de Paul jazia em meio ao fogo. E seu pé, decepado, estava um pouco mais além. Aileen se agaixou e voltou com o seu velho amigo, o balde amarelo de limpeza. Ela derramou o conteúdo sobre as chamas. Ele gritava. Gritava. A dor. A deusa. A dor. — Ah, África! Ela ficou olhando para ele, para o lençol sangrento e escurecido, com alguma consternação. Seu rosto era o rosto de uma mulher que ouviu no rádio que um terremoto matou dez mil pessoas no Paquistão ou na Turquia. — Você vai ficar bem, Paul, disse ela. Mas sua voz revelava medo súbito. Seus olhos começaram a ir de um canto a outro, como quando pareceu que o fogo do livro incendiado iria sair de controle. Eles se fixaram em algo quase com alívio. — Eu vou só tirar o lixo! Ela pegou o pé de Paul. Os dedos ainda convulsionavam. Ela o levou pelo quarto e, ao chegar à porta, os dedos já não se mexiam. Ele viu uma cicatriz no pé decepado e se lembrou de como a ganhara, pisando em um caco de vidro quando era criança. — Tinha sido em Revere Beach? — Sim. Ele achava que sim. Ele se lembrava de ter chorado e do pai lhe dizer que era só um cortezinho. Seu pai lhe dissera para parar de agir como se tivesse cortado seu pé fora. Anne parou na porta e olhou para Paul, que gritava e se contorcia, na cama queimada e encharcada de sangue. Seu rosto estava mortalmente pálido. — Agora você está peado. — E não me culpe. A culpa é sua. Ela foi embora. Paul também partiu. — Vinte e três. A nuvem retornou. Paul mergulhou em sua direção. Não se importava se a morte, e não a perda de consciência, o esperasse lá. Ele quase queria isso. — Só. Chega de dor. Por favor, nada de lembranças de dor, de horror, nada de Annie Wilkes. Ele mergulhou na direção da nuvem, para dentro da nuvem, ouvindo o som abafado dos seus gritos e sentindo o cheiro da própria carne queimada. Enquanto seus pensamentos se esgarçavam, ele pensou. — Deusa, mato você. Deusa, mato você, Deusa. Então, já não havia nada. PASTA 3 CAPÍTULO 3 Paul Não dá. Venho tentando adormecer a meia hora e não consigo. Escrever aqui é como uma droga. É a única coisa pela qual eu anseio. Hoje à tarde, eu li o que escrevi. E pareceu vívido. Eu sei que parece vívido, porque minha imaginação preenche as partes que outra pessoa não entenderia. Quer dizer, é vaidade. Mas parece magia. E eu simplesmente não posso viver neste presente. Eu enlouqueceria se o fizesse. John Fowles, The Collector CAPÍTULO 32 Jesus amado, gemeu Ia, como um movim-to-co-vulsivo para dia-te. Jofre agarrou o braço do amigo. A batida mon-oto, a dos tambores pulsava em sua me-te, como algo ouvido em um delírio assassino. Abelhas zumbiam em redor deles, mas uma parou. Elas contiuavam a voar à direção da clareira, como se atraídas por um imã. Que, pensou Jofre, de um modo doê-tio-es-avam. Paul ergueu a máquina de escrever e a sacudiu. Depois de algum tempo, um pequeno fragmento de aço caiu na tábua, disposto sobre os braços da cadeira. Ele o examinou. Era a letra T. A máquina de escrever cuspira o T. Ele pensou. Vou reclamar com a gerência. Eu não vou só pedir uma máquina de escrever nova, vou exigir uma. Ela tem dinheiro. Eu sei que tem, talvez guardado em jarras de compota debaixo do celeiro, ou socado na parede do cantinho feliz. Mas ela tem grana. E é o T, meu Deus, a segunda letra mais comum na língua inglesa. É claro que ele não pediria nada a N. Muito menos exigiria. Outrora, existira um homem que, pelo menos, teria pedido. Um homem que tinha passado por muito mais dor. Um homem que não tinha nada a que se apegar. Nem mesmo esse livro de merda. Aquele homem teria pedido, machucado ou não. Aquele homem tivera a coragem de, pelo menos, tentar enfrentar Annie Wilkes. Ele fora aquele homem. E supunha que devia sentir vergonha. Mas aquele homem tinha duas grandes vantagens sobre este. Ele tinha os dois pés. E os dois polegares. Paul ficou ali, sentado, refletindo por um instante. Depois, releu a última linha, preenchendo as lacunas mentalmente. E então, simplesmente, voltou ao trabalho. Melhor assim. Melhor não perguntar. Melhor não provocar. Abelhas zombiam do lado de fora da janela. Era o primeiro dia de verão. Três. Mesmo. Deixe-me ir, rosnou Ian. E voltou-se para Joffrey. Fechando a mão direita em um punho. Seus olhos saltavam do rosto lívido e ele parecia não se dar conta de quem o separava do seu amor. Joffrey compreendeu que o que eles viram, quando Rezequia afastou a tela protetora de arbustos, estava prestes a enlouquecer Ian. Ele ainda quedava-se à beira do abismo da loucura e o menor toque poderia empurrá-lo. Se isso acontecesse, ele levaria Misery consigo. Ian! Falei para me largar. Ian puxou com força enfurecida e Rezequia gemeu assustadoramente. — Não! Meu patrão! A zabeia vai ficar doida! Vai picar, Dona Mise! Ian parecia não ouvir. Com o olhar esgazeado e errante, ele avançou para Joffrey, atingindo o velho amigo na face. Estrelas negras piscaram na cabeça de Joffrey. Apesar delas, ele viu Rezequia começando a girar a gocha letal. Uma sacola cheia de areia que os burcas gostavam de usar para lidar com as vítimas de perto. Ele gritou. — Não, eu cuido disso! Relutante. Rezequia! Deixou que a gocha perdesse impulso e ficasse dependurada pela corda de couro como um pêndulo. Então, a cabeça de Joffrey recebeu outro golpe. Seus lábios se esmagaram contra os dentes e ele sentiu o gosto agridoce do sangue morno, escorrendo em sua boca. Houve um som baixo e áspero quando a camisa de Ian, agora desbotada de sol e rasgada em várias partes, começou a se desfazer nos braços de Joffrey. Logo, ele se libertaria. Joffrey percebeu, confusamente, que se tratava da mesma coisa que Ian usara no jantar do barão e da baronesa três noites antes. Claro que era! Não tinha havido oportunidade para trocarem de roupa, nem para Ian, nem para os demais. Só três noites antes, mas a camisa parecia já estar sendo usada por Ian há pelo menos três anos e Joffrey sentia como se pelo menos trezentos anos tivessem se passado desde a festa. Apenas três noites atrás, ele pensou novamente com um pasmo estúpido e então Ian voltou a esmurrar seu rosto. — Deixe-me ir, maldito seja! Então bateu com um punho, sangrento no rosto de Joffrey, uma, duas vezes. Seu amigo por quem daria vida se estivesse lúcido. — Você quer demonstrar seu amor por ela me matando? Perguntou Joffrey sereno. — Se é o que você quer, então fique à vontade, meu velho. Pode me nocautear. O punho de Ian hesitou. — Algo que parecia bom senso pareceu voltar a seu olhar enlouquecido. — Eu tenho que ir atrás dela — murmurou ele, como um homem em um sonho. — Desculpe-me pelos golpes, Joffrey. — Por favor, me desculpe, meu velho. Eu sinto muito. — Você sabe bem, mas eu preciso. Você a viu. E ele olhou outra vez como se confirmasse o pavor da visão. E novamente tentou correr para onde Misery tinha estado amarrada a um poste, em uma clareira na selva, com os braços atados no alto, brilhando em seus pulsos e prendendo-a ao galho mais baixo do eucalipto, a única árvore da clareira. Havia algo que os burcas, pelo jeito, tinham tomado para si antes de jogar o barão, Hedzing, na boca do ídolo, para sua, sem dúvida, horrível morte, suas algemas de aço azulado. Dessa vez foi Rezequia quem agarrou Ian. Mas as moitas se agitaram outra vez e Joffrey olhou para a clareira. Sua respiração prendeu subitamente em sua garganta, como um pedaço de tecido preso em um espinho. Ele se sentiu como um homem que precisasse subir uma colina pedregosa, com uma carga de velhos explosivos perigosamente voláteis nos braços. — Uma picada, pensou ele. Uma só e ela morre. — Não vai, M, meu patrão, disse Rezequia com paciência temerosa. — É que nem o meu outro patrão disse. Se o senhor for lá, a zabeia acorda. E se a zabeia acordar, não vai importar, mas se ela morrer de uma picada ou de mil. Se a zabeia acordar, nós tudo vamos morrer, pois ela morre primeiro e do jeito mais horrível. Pouco a pouco Ian relaxou entre os dois homens, um branco e outro negro. Sua cabeça se voltou com relutância na direção da horrenda clareira, como se ele não quisesse olhar, mas não pudesse evitar. — Então, o que vamos fazer? O que vamos fazer, por meu pobre amor? As palavras, eu não sei, quase assomaram aos lábios de Joffrey e na comoção terrível que sentia. Ele mal pôde contê-las. Outra vez, lhe ocorreu que a posse da mulher que Joffrey amava, com igual intensidade, ainda que em segredo, fazia com que Ian se permitisse um egoísmo e uma estranha histeria, a qual o próprio Joffrey tinha que resistir. Afinal, para o resto do mundo, ele era apenas o amigo de Misery. — Sim, apenas amigo — pensou ele com ironia quase histérica. E, então, seus olhos foram atraídos outra vez para a clareira. — Para o amigo. Misery não usava roupa alguma. E, no entanto, Joffrey achou que mesmo a velhota mais pudica da aldeia não poderia tê-la acusado de indecência. A apudica hipotética talvez saísse correndo e gritando ao ver Misery, mas seus gritos seriam de terror e abjeção, e não de decência outrajada. Misery não usava roupa alguma, mas também não estava nua. Ela estava recoberta de abelhas, da ponta dos pés ao topo da nuca coberta de fios castanhos. Misery estava recoberta de abelhas. Quase parecia o hábito estranho de uma freira, estranho porque se movia e ondulava, sobre os montes dos seios e quadris, embora não houvesse a menor brisa. Da mesma forma, seu rosto estava escondido sob um véu de modéstia, quase islâmica. Apenas seus olhos azuis apareciam por trás de uma máscara de abelhas que rastejavam lentamente sobre seu rosto, escondendo boca, nariz, queixo e testa. Mais abelhas, gigantes marrons africanas, as abelhas mais venenosas e irritáveis do mundo, andavam de lá para cá, sobre as algemas de aço do barão, antes de se juntar às luvas vivas que recobriam as mãos de Misery. Enquanto Jofre observava, mais e mais abelhas voavam para a clareira, vindas de todas as direções, e, no entanto, era claro para ele, mesmo em seu estado apalermado, que a maior parte vinha do oeste, onde pairava o grande rosto escuro de pedra da deusa. Os tambores pulsavam em um ritmo constante, tão mesmerizante quanto o zumbido sonolento das abelhas, mas Jofre sabia o quão traiçoeiro era aquele sono. Ele vira o que acontecera, baronesa, e agradecia a Deus que Ian tivesse sido poupado do mesmo destino. E o som do zumbido sonolento aumentou de intensidade, tornando-se um guinchado furioso, como o de uma serra, um som que primeiro abafara e depois encobrira os gritos de morte da mulher. Ela tinha sido uma criatura tola e fútil, e também perigosa. Quase conseguira matá-los ao libertar a surucucu de Stringfellow. Mas, tola, fútil e perigosa ou não, ninguém merecia morrer daquele jeito. Jofre repetia mentalmente a pergunta de Ian. — O que vamos fazer? O que vamos fazer por nosso pobre amor? — Rezequia disse. — Agora não dá para fazer nada, meu patrão. Mas ela não está em perigo. Enquanto tivere bater no tambor, a zabeia dorme. E dona Mise também dorme. As abelhas a tinham coberta com um lençol espesso e movente. Seus olhos, abertos sem ver, pareciam recuar em uma caverna viva de abelhas que zumbiam, frenéticas. — E se os tambores pararem? — Perguntou Jofre em uma voz cava, quase sem forças. E então os tambores pararam. — Por um instante. L-P-R-D-O-S-S-N. 4. Paul olhou sem acreditar para a última linha. Então ergueu a Royal. Ele dera para erguê-la como um altere quando Anne não estava no quarto. Sabe, Deus, por quê? E a sacudiu outra vez. As teclas chacoalharam e outro pedaço de metal caiu na tábua. Ele ouvia o rugido do cortador de grama azul elétrico de Anne. Ela estava na frente da casa, aparando o gramado, para que os melecas dos Roidmans não pudessem fofocar sobre ela. Paul abaixou a máquina e pegou o fragmento metálico, trazendo-o para perto para ver melhor. Ele examinou a luz forte do fim da tarde, que vinha da janela. Sua expressão de incredulidade não se alterou um instante. Podia-se ver esculpidos em metal manchado de tinta sobre a cabeça da tecla. E. Para ficar mais divertido, a velha Royal cuspira fora a letra mais usada na língua inglesa. Paul olhou para o calendário. A imagem era de uma campina florida e o mês era maio. Mas Paul agora marcava as datas em um pedaço de papel avulso e, de acordo com o calendário improvisado, era 21 de junho. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. Pensou ele, amargo, e atirou a peça na direção do cesto de lixo. Nota de rodapé. Que venham aqueles dias loucos, enevoados e preguiçosos de verão. Letra de Those Lays, Hays, Crazy Days of Summer. Hans Karst. Charles Tobias. Gravada por Nat King Cole. 1919 a 1965. No álbum homônimo de 1963. Bom, e o que eu faço agora? Pensou ele, já sabendo, é claro, o que teria que ser feito. Escrever à mão. Era isso que vinha agora. Mas não imediatamente. Embora ele estivesse indo a toda, a apenas alguns segundos, ansioso para que Ian, Joffrey e o sempre pitoresco, Rezequia, fossem capturados pelos burcas para que pudessem ser levados até as cavernas, atrás do rosto do ídolo, para o final emocionante, agora ele sentia-se subitamente cansado. O buraco no papel se fechara com um estrondo resoluto. Amanhã. Ele passaria a escrever à mão. Amanhã. Escrever à mão, porra nenhuma. Reclame com a gerência, Paul. Mas ele não faria isso. Ian tinha ficado muito esquisita. Ele ouviu o rosnar monótono do cortador de grama. Viu a sombra de N. E, como frequentemente acontecia ao ponderar o quão estranho ela estava ficando, sua mente trouxe à baila a imagem do machado se erguendo, então caindo. A imagem horrenda de seu rosto impassível salpicado com sangue. Era claro. Cada palavra que ela dissera, cada palavra que ele gritara ao guinchar do machado sendo puxado do osso, sangue na parede, tudo claro como cristal. E, como ele também sempre fazia, tentou bloquear a imagem, mas agiu tarde demais. A reveravolta crucial na trama de Carros Velozes dizia respeito ao acidente de carro quase fatal que Tony Bonassaro sofria em sua última tentativa, desesperada de escapar da polícia. O que levava ao epílogo que mostrava o violento interrogatório conduzido pelo parceiro do finado tenente Gray no quarto de hospital de Tony. Por isso, Paul interrogar algumas vítimas de batidas de carro. Ele ouviu a mesma coisa repetidas vezes. Os detalhes mudavam, mas o ponto principal era Eu me lembro de entrar no carro e me lembro de acordar aqui. O resto é um apagão. Por que isso não podia ter acontecido com ele? Porque escritores se lembram de tudo, Paul. Especialmente o que dói. Tire toda a roupa de um escritor, aponte para cicatrizes, e ele vai contar a história de todas, até as menores. As maiores rendem romances. Não amnésia. É bom ter algum talento se você quer ser escritor, mas o único requerimento real é a habilidade de lembrar da história de cada cicatriz. Arte é a persistência da memória. Quem disser aquilo? Thomas Suárez, William Faulkner, Cyndi Lauper, Mas o último nome trouxe sua própria corrente de associações, uma infeliz e dolorosa diante das circunstâncias. Uma lembrança de Cyndi Lauper, soluçando alegremente em Girls Just Wanna Have Fun, tão nítida que era quase audível. Oh, Dad, dear, you are still number one, but girls, they wanna have fun. Ooh, oh, and the working day is done. Girls, just wanna have fun. Subitamente, ele desejou uma dose de rock'n'roll mais ferrenhamente do que já desejara cigarros algum dia. Não precisava ser Cyndi Lauper. Qualquer um servia. Jesus Cristo, Ted Nugand, já servia. O machado descendo, se Bilardo Machado não pense a respeito. Mas aquilo era estúpido. Ele continuava dizendo a si mesmo para não pensar naquilo, sabendo todo o tempo que aquilo estava lá, como um osso encravado na garganta. Ele deixaria aquilo permanecer ali ou seria homem e se forçaria a botar toda aquela merda pra fora? Outra memória surgiu. Pelo jeito, aquele dia estava reservado para os pedidos da plateia para Paul Sheldon. Era uma lembrança de Oliver Reed como o cientista louco e melífluo do filme Os Filhos do Medo, de David Cronenberg, em que ele instava os pacientes no Instituto de Psicoplasmática. Um nome que Paul achara deliciosamente divertido. Até o fim. Vão até o fim. Bom, às vezes isso não é um conselho tão ruim. Eu já fui até o fim uma vez. Foi o bastante. Porra nenhuma que aquilo valeu. Se ir até o fim uma vez só fosse o bastante, ele teria sido uma porra de vendedor de aspirador de pó. Que nem o pai. Vá até o fim, então. Vá até o fim com isso, Paul. Começando com Misery. Não, sim, foda-se. Paul se recostou, cobriu os olhos com a mão e, gostando ou não, reuniu forças para ir até o fim daquilo. Cinco. Ele não tinha morrido, não tinha dormido, mas por algum tempo depois que N o peara, a dor sumiu. Ele apenas vagara, solto do corpo, um balão de pensamento afastando-se da terra. Ah, merda! Por que se dar ao trabalho? Ela tinha feito aquilo e todo o tempo, entre aquilo e agora, não passava de dor e tédio e ocasionais a roubos de trabalho no livro estupidamente melodramático para escapar dos dois primeiros. Nada daquilo fazia sentido. Ah, mas existe um sentido, existe um tema aqui, Paul. O fio que conduz tudo, o fio unindo todas as coisas. Você não vê? Misery, é claro. Aquele era o fio que conduzia tudo, mas, quer fosse verdadeiro, quer falso, era realmente tolo. Misery, em inglês, significava dor, geralmente prolongada e frequentemente inútil. No caso dele, significava um personagem e uma trama, que era, sem dúvida, longa e sem sentido, mas que logo acabaria. Misery tinha constituído os últimos quatro ou cinco meses de sua vida. Sim, Misery aos montes. Misery todo dia, mas, sem dúvida, aquilo era simples demais. Oh, não, Paul. Nada sobre Misery é simples, exceto que você lhe deve a vida ou o que lhe resta dela, porque, no final, você virou o mesmo. Xerasade, não foi? Novamente, ele tentou afastar os pensamentos, mas viu que não conseguia. Era tal da persistência da memória. Escritores sem talento só querem se divertir. Nota de rodapé. Referência à letra de Girls Just Won't Have Fun, de Cindy Lauper. Fim da nota de rodapé. Então, surgiu uma ideia inesperada, uma ideia nova, que abriu novas possibilidades de pensamento. É tão óbvio que você não vê, mas o fato é que você também foi, também é, Xerasade de si mesmo. Ele piscou abaixando a mão e encarando estupidamente o verão, que não esperava ver. A sombra de N passou e desapareceu outra vez. Aquilo era verdade? Xerasade de mim mesmo? Ele pensou novamente. Se aquele era o caso, ele estava diante de uma estupidez colossal. Ele devia sobrevivência ao fato de querer terminar aquela merda que N o obrigara a escrever. Ele devia ter morrido, mas não podia. Não até saber como tudo terminava. Ai, você ficou louco. Certeza? Não. Ele já não tinha certeza sobre nada. Com uma exceção, toda a sua vida dependera e continuava a depender de Misery. Ele deixou a mente vagar. A nuvem, pensou ele. Comece com a nuvem. Seis. Daquela vez a nuvem tinha sido mais escura, mais densa, de alguma forma mais suave. Havia uma sensação não de flutuar, mas de escorregar. Às vezes apareciam pensamentos, e às vezes havia dor. E às vezes ele ouvia francamente a voz de N, soando como da vez em que o manuscrito em chamas quase incendiara o quarto. Beba, Paul. Você precisa beber. Escorregando? Não. Não era o verbo certo. O verbo era afundando. Ele se lembrava de um telefonema às três da manhã em sua época de faculdade. O bedel sonolento do dormitório do quarto andar bateu em sua porta, dizendo para ele ir atender a porra do telefone. Era sua mãe. Venha para casa o mais rápido que puder, Paulie. Seu pai teve um derrame. Ele está afundando. E ele tinha ido o mais rápido que pôde, forçando o velho Ford acima dos cem por hora, apesar de ir à frente do carro chacoalhar, sempre que o carro passava dos oitenta. Mas, no final, de nada adiantara. Quando ele chegou em casa, o pai não estava mais afundando. Já tinha afundado. O quão perto de afundar ele chegara na noite do machado, ele não sabia. Mas o fato de não ter sentido quase dor nenhuma na semana, que se seguir a amputação, talvez fosse um claro indício do quão perto tinha sido. Isso e o pânico na voz dela. Ele jazira em um semicoma, mal respirando por causa dos efeitos colaterais do remédio, que deprimia o sistema respiratório. O soro intravenoso for aplicado em seu braço outra vez. E o que o trouxera de volta tinha sido bater dos tambores e o zumbi das abelhas. Tambores burca, abelhas burca, sonhos burca. Cor borrando lenta e inexoravelmente uma terra selvagem e uma tribo que jamais passava além das margens do papel, no qual ele escrevia. Um sonho com a deusa, o rosto da deusa, pairando sobre a selva, verde, sinistro e erodido. Deusa sombria. Continente sombrio. Uma cabeça de pedra cheia de abelhas. Sobreposta a tudo aquilo, uma imagem que se tornou cada vez mais nítida. Como se um slide gigante fosse projetado contra a nuvem onde ele jazia. À medida que o tempo passava, era a imagem de uma clareira em que um velho eucalipto estava. Dependurado do galho mais baixo, havia um par de algemas antiquadas de aço azulado. Apenas andavam sobre elas. As algemas estavam vazias. Estavam vazias porque Misery tinha escapado. Tinha mesmo, não tinha. Não era assim que era para ser a história? Tinha sido assim. Mas agora ele já não tinha certeza. Era isso que as algemas vazias sinalizavam? Ou ela tinha sido levada embora? Levada para dentro do ídolo? Levada até a rainha abelha, a bela boneca dos burcas? Você também foi xerazade de si mesmo? Para quem você está contando essa história, Paul? Para quem você a está contando? Para N? É claro que não. E ele não atravessava o buraco no papel para ver N o agradá-la. Ele atravessava o buraco para se afastar de N. A dor começara. E a coceira. A nuvem começou a esmaecer e se dissipar. Ele começou a notar o quarto, o que era ruim, e N, o que era ainda pior. Ainda assim, ele decidira viver. Uma parte dele, viciada nos seriados, tanto quanto N quando criança, decidira que ele não podia morrer até saber como tudo acabava. Ela tinha escapado com a ajuda de Ian e Joffrey? Ou tinha sido levada até a cabeça da deusa? Era ridículo. Mas essas perguntas estúpidas realmente pareciam exigir uma resposta. 7. Ela não quis deixá-lo voltar ao trabalho, pelo menos não de início. Ele podia ver nos olhos riquetos de N o quão assustada ela ficara, o quão perto ele chegara. Ela cuidava dele de forma extravagante, trocando as ataduras dos tocos sangrentos a cada oito horas. E no começo ela informara com ar de quem sabe que jamais receberá uma medalha por isso, embora merecesse, que tinha realizado a operação a cada quatro horas, dando-lhe banhos de esponja e massagens com álcool. Como se para negar o que havia feito. Ela disse que o trabalho o machucaria. Vai fazer mal, Paul. Eu não falaria isso se não fosse. Acredite em mim. Pelo menos você sabe o que acontece. Eu estou morrendo de curiosidade com o que vai acontecer depois. N lerá tudo o que ele tinha escrito. Todo o trabalho pré-cirurgia, digamos assim, enquanto ele estava à beira da morte. Mais de trezentas páginas de manuscrito. Ele não preenchera os Ns das últimas quarenta, mais ou menos. N preenchera. Ela mostrou as páginas com uma expressão de orgulho insolente. Seus Ns eram muito bonitos, formando forte contraste com os dele, que tinham se tornado garranchos corcundas. Embora ela jamais o dissesse, Paul acreditava que N preenchera os Ns como outra prova de sua solicitude. Como você pode dizer que eu fui cruel com você, Paul? Olha os Ns que eu preenchi para você. Ou como o ato de contrição, talvez, mesmo como o rito supersticioso. Talvez mudando bastante as ataduras, dando muitos banhos de esponja e preenchendo muitos Ns. Paul sobrevivesse. A mulher, a beia burca, tem feitiço forte, buana. Preenche esses Ns do diacho e vai ficar tudo bem. Ela tinha começado dessa forma. E então o deixou ver começou. Paul conhecia todos os sintomas. Quando ela disse que estava morrendo de curiosidade para saber o que acontecia depois, não estava brincando. Por que você continuou a viver só para descobrir o que acontece depois? Não é isso que você está dizendo? Louco como fosse, até vergonhoso em seu absurdo. Sim, era o que ele estava dizendo. O deixou ver. Era algo que ele percebera para sua irritação, que conseguia fazer quase sempre os livros de Misery, mas raras vezes em sua ficção principal. Não se sabe exatamente onde está o deixou ver, mas que é inegável quando se encontra. Como se fizesse a agulha de um contador, geiger, interno, girar até o fim do mostrador. Mesmo sentado diante da máquina de escrever com um pouco de ressaca, bebendo café preto e mastigando um antiácido a cada duas horas, sabendo que devia parar com a porra dos cigarros, pelo menos pela manhã, mas incapaz de se forçar a fazê-lo. Há meses de terminar e há anos luz de publicar, ele sabia que tinha um deixou ver quando atinava com um. Pensar em um deixou ver sempre fazia com que ele se sentisse um pouco envergonhado, manipulativo, mas também parecia justificar seu trabalho duro. Cristo, passavam-se dias e o buraco no papel era apertado. A luz era pouca, as conversas entre ouvidas eram insoças. Ele prosseguia porque era só o que havia a fazer. Confúcio diz, Se você quer plantar uma fileira de milho, antes cava uma tonelada de merda. E então, um dia o buraco se ampliava em panorâmica e a luz era como os raios de sol nos épicos de Cécio B. de Mil. Ele sabia que estava diante do deixou ver. O deixou ver. Acho que vou ficar mais uns 15, 20 minutos acordado, amor. Só deixou ver como esse capítulo acaba. Mesmo que o cara tivesse passado o dia no trabalho pensando em dar uma e soubesse que a esposa provavelmente estaria dormindo quando ele fosse para o quarto. O deixou ver era para eu começar a fazer a janta. Ele não vai gostar se for comida congelada de novo. Só deixou ver como isso acaba. Só deixou ver se ela sobrevive. Só deixou ver se ele pega o escroto que matou o pai dele. Só deixou ver se ela descobre que a melhor amiga está trepando com o marido dela. O deixa e o vê. Escroto feito uma punhetinha num bar sórdido, gostoso, feito uma foda com a prostituta mais talentosa da cidade. Ó, amigo, era ruim e ó, como era bom. E há, no fim, não importava o quão grosseira ou crua fosse a coisa. Porque, no fim, era como os Jacksons diziam naquele disco. Só pare quando tiver o bastante. Oito. Você também foi xerazade de si mesmo. Era uma ideia que ele não conseguia articular nem compreender, não na época. Ele sofrera com muita dor, mas sempre soubera disso, não é? Não ele, os caras da oficina lá embaixo, eles sabiam. Sim, aquilo parecia fazer sentido. O som do cortador de grama ficou ainda mais alto. N apareceu por um momento. Ela olhou para ele, viu que ele olhava de volta e ergueu a mão para ele. Ele levantou a mão. Aqui tinha um polegar em resposta. Ela saiu de vista outra vez. Muito bem. Ele finalmente conseguira convencê-la de que voltar a trabalhar o faria progredir e não retroceder. Sentia-se assombrado pela especificidade das imagens que o tinham atraído para fora da nuvem. E, assombrado, era a palavra certa. Até serem colocadas no papel, eram como vultos, fantasmas, insepultos. E, embora ela não tivesse acreditado nele na época, Anne permitira que Paul voltasse ao trabalho a si mesmo. Não porque ele a tinha convencido, mas por causa do... Deixa eu ver. A princípio, ele só conseguira trabalhar por períodos dolorosamente curtos. Quinze minutos, talvez meia hora, se a história exigisse. Mesmo períodos curtos eram pura agonia. Mudar de posição fazia o toco voltar à vida como brasas fumegantes e reacendem quando a brisa sopra. Doía furiosamente enquanto ele escrevia. Mas isso não era o pior. O pior era duas horas depois, quando o toco parecia prestes a enlouquecê-lo, com uma coceira intensa e persistente, como um enxame de abelhas sonolentas. Ele estava com a razão e não ela. Paul nunca sarou de verdade, provavelmente seria impossível naquela situação, mas sua saúde melhorou e um pouco de sua força retornou. Ele tinha consciência de que seus horizontes de interesse tinham diminuído, mas aceitava isso como o preço da sobrevivência. Já era um milagre ele ter sobrevivido. Sentado ali em frente à máquina de escrever cada vez mais banguela, rememorando um período que consistira em trabalho em vez de eventos Paul, aqueceu. Sim, ele achava que era xerazade de si mesmo, assim como ele era sua própria mulher dos sonhos quando batia umazinha no ritmo febril de suas fantasias. Ele não precisava de um psicanalista para mencionar a faceta autoerótica da escrita. Você manipulava teclas em vez do órgão genital, mas os dois atos dependiam em grande parte de presença de espírito, mãos rápidas e um comprometimento a toda prova com a arte do improvável. Mas também estava rolando uma espécie de trepada, não é? Embora seco. Porque quando ele começou a escrever de novo, bom, ela não o interrompia durante o trabalho, mas quando Paul terminava, N pegava a produção do dia com a desculpa de preencher os Ns, embora Paul já soubesse, da maneira como homens sexualmente experientes já sabem quais mulheres vão dar no fim da noite e quais não vão. Que, na verdade, ela precisava de sua dose, ela precisava do deixou ver. Os seriados, sim, voltamos aos seriados, só que pelos últimos meses ela está indo ao cinema todos os dias, não só nos sábados à tarde. E o Paul que a leva agora não é seu irmão mais velho, e sim seu escritor de estimação. Seus períodos em frente à máquina de escrever foram ficando mais longos à medida que a dor ficava mais fraca e sua resistência retornava. Mas, no final, ele não conseguia escrever rápido o suficiente para atender à demanda. O deixou ver que mantivera ambos vivos e tinha mesmo, pois N o teria matado e se suicidado em seguida há muito. Também tinha causado a perna do seu polegar. Era horrível, mas também era meio engraçado. Tome um pouco de ironia, Paul. Faz bem para o sangue. E pense só que podia ter sido muito pior. Podia ter sido pênis, por exemplo. E eu só tenho um, disse ele, começou a rir selvagemmente diante da odiosa Royal, com um sorriso banguela. Ele riu até seu estômago e toco doerem. Riu até a mente doer. Em algum momento, o riso tornou-se horríveis soluços secos que acordaram a dor até mesmo no que restava do seu polegar esquerdo. E quando isso aconteceu, ele finalmente conseguiu parar. Ele se perguntou de forma anestesiada se faltava muito ainda para enlouquecer, embora achasse que não fazia a menor diferença. Nove. Um dia, não muito antes da polegarotomia, talvez pouco menos de uma semana, Anne aparecera com dois pratos gigantes cheios de sorvete de baunilho, uma lata de xarope de chocolate Hershey's, uma lata de chantilly e uma jarra em que cerejas vermelhas feito sangue flutuavam como espécimes biológicos. Vou fazer sundays para a gente, Paul, disse Anne. O tom de sua voz era quase ilegalmente alegre. Paul não gostou nem do tom de voz nem da expressão em seus olhos. Era uma expressão que dizia Estou sendo danadinha. Aquilo deixava desconfiado e alerta. Era fácil imaginar Anne com aquela expressão, enquanto deixava pilhas de roupas em uma escada, um gato morto em outra. Ah, obrigado, Anne, disse ele, ficou olhando enquanto ela derramava a xarope de chocolate e cobria tudo com duas nuvens de chantilly. Ela fez tudo isso com a prática casual do viciado em açúcar. Não precisa agradecer, você merece, você tem trabalhado tanto. Ela lhe deu seu sunday. Depois da terceira colherada, a doçura tornou-se enjoativa, mas ele continuou a comer. Era mais inteligente. Uma das dicas de sobrevivência mais importantes na bela encosta ocidental era se Anne está oferecendo, é melhor ir comendo. Houve silêncio por algum tempo, então Anne pousou a colher no prato, limpou o xarope de chocolate e o sorvete derretido do queixo com as costas da mão e disse com uma voz agradável, me conte o resto. Paul depôs a colher no prato, perdão, me conte o resto da história, eu não consigo esperar, eu não consigo mesmo. E ele, já não esperava por isso? Sim, se alguém tivesse entregado as vinte fitas do seriado do Homem Foguete na casa de Anne, será que ela teria esperado para assistir a somente uma por semana até mesmo uma por dia? Ele olhou para o sundae semi-devastado de Anne, com uma cereja quase enterrada em chantilly, outra flutuando em xarope de chocolate. Ele se lembrou da sala de estar com pratos melados de açúcar por toda a parte. Não, Anne não era do tipo que esperava pelas coisas. Anne assistiria aos vinte episódios no mesmo dia, mesmo se acabasse ficando com os olhos ardendo e a cabeça doendo, porque Anne adorava coisas doces. Eu não posso fazer isso. O rosto dela escureceu imediatamente, mas também não tinha havido um certo alívio discreto. É, por que não? Porque você não vai me respeitar no dia seguinte. Ele pensou em dizer, mas não disse nada. Conteve-se com toda a força. Porque eu não sei contar histórias. Ela tomou o resto do sundae em cinco colheradas gigantes e que teriam queimado a garganta de Paul de tão geladas. Então, depôs o prato e olhou para ele com raiva, como se ele não fosse o grande Paul Sheldon. E sim, alguém que tivesse ousado criticar o grande Paul Sheldon. se você não sabe contar histórias, como é que você tem livros campeões de vendas e milhões de pessoas amam os livros que você escreve? Eu não disse que não sei escrever histórias. Na verdade, eu acho que até sou bem bom nisso, mas como contador de histórias, eu não presto para nada. Você só está arranjando uma meleca de desculpa. Seu rosto estava escurecendo, suas mãos se fechavam em pequenos punhos agarrando o tecido grosso da saia. O furacão N tinha retornado. Tudo o que sobe e desce, mas as coisas não eram mais as mesmas, não é? Ele continuava com medo dela, mas ainda assim o domínio dela sobre ele diminuíra. Sua vida já não parecia importar tanto assim com ou sem o deixou ver. Ele só tinha medo de que ela o machucasse. não é desculpa. As duas coisas são bem diferentes, Zeni. Quem conta histórias geralmente não sabe escrever histórias. Se você acha que escritores conseguem falar bem, é porque nunca deve ter visto um romancista gaguejando e suando numa entrevista na TV. Bem, eu não quero esperar, disse ela moada. Eu fiz um sundae tão gostoso para você. O mínimo que você podia fazer era me contar algumas coisas. não precisa ser a história toda, mas o barão matou Kelthorpe. Seus olhos brilharam. Eu quero tanto saber e se ele matou, o que foi que ele fez com o corpo? O corpo está escondido, todo furado no baú? O que a esposa dele não tira de vista? Eu acho que está lá, sim. Paul sacudiu a cabeça, não para indicar que ela estava errada, mas sim que ele não ia dizer. Ela ficou ainda mais sinistra, mas sua voz era suave. Você está me deixando bem aborrecida. Você sabe disso, não sabe, Paul? Claro que sei, mas não posso fazer nada. Eu posso fazer você fazer muitas coisas. Posso fazer você contar. Mas ela parecia frustrada, como se soubesse que não podia. Ela podia fazê-lo dizer algumas coisas, mas contar nunca. N, você se lembra do que as crianças dizem quando a mãe pega elas brincando com coisa errada. Você me disse isso, a mãe, faz as crianças pararem e as crianças dizem, mamãe, você é malvada. É isso que você está fazendo agora. Está dizendo, Paul, você é malvado. Se você me aborrecer mais, não posso prometer que vou ser responsável, disse ela. Mas Paul sentiu que a crise havia passado. Ela era estranhamente vulnerável aos conceitos de disciplina e bom comportamento. Bom, vou ter que correr o risco porque eu sou que nem essa mãe. Eu não estou fazendo isso para ser malvado ou para provocar você. Estou fazendo isso porque quero mesmo que você goste da história. E se eu lhe der o que você quer, você não vai gostar e não vai mais querer. E aí, o que vai ser de mim, pensou ele, mas não disse. Pelo menos me diga se aquele te são, reze que há, sabe mesmo onde está o pai de Misery, pelo menos isso. Você quer o romance ou quer que eu preencha um questionário? Não seja sarcástico comigo. Então não finja que não entende o que eu estou falando, gritou ele. Ela recuou surpresa e tensa e sua expressão esvaziou-se por completo nos tons sombrios. Tudo o que restava era aquela estranha expressão de menininha. Como quem pensa, fiz coisa errada. Você quer abrir a barriga da galinha dos ovos de ouro? É disso que estamos falando, mas quando o fazendeiro na história fez isso, tudo o que ele conseguiu foi uma galinha morta e tripas. Está bem, está bem, Paul, você vai terminar seu Sunday? Eu não quero mais. Entendi, eu aborreci você, sinto muito. Eu acho que você está certo, eu errei em pedir isso. ela estava perfeitamente calma outra vez. Ele esperava outro período de depressão profunda ou raiva, mas não houve nada. Eles tinham simplesmente retornado à antiga rotina. Paul escrevia, N lia a produção diária e tempo bastante se passara entre a discussão e a polegarotomia para Paul ignorar a conexão. até agora. Eu reclamei da máquina de escrever, pensou ele, olhando para a máquina escutando o zumbido do cortador de grama. Soava mais distante agora e ele se deu conta por alto de que não era porque N tinha se afastado. Ele é quem tinha. Ele estava começando a cochilar. Ele fazia muito isso agora, simplesmente cochilava feito um velhote em um asilo. Eu não reclamei muito. Foi só uma vez. Mas foi o suficiente, não é? Mais do que suficiente. Isso foi quando, uma semana depois de ela trazer a caquinha dos sundays, foi por aí. Uma semana, uma reclamação. Eu só falei que o barulho da tecla faltando estava me deixando louco. Nem sequer sugeri que ela comprasse outra máquina na Nancy Fornicadora ou sei lá quem era. Uma com todas as teclas. Eu só falei que o barulho estava me deixando louco. E aí, quase em seguida, papam. Olha o polegar do pole. Agora você vê. Agora você vê mais. Mas ela não fez isso porque eu reclamei sobre a máquina, não é? Ela fez isso porque eu disse não. E ela teve que engolir. Foi um ato de raiva. A raiva foi o resultado da compreensão. Compreensão do quê? Hora de que ela não tem todas as cartas. Mas, afinal, que eu tinha um certo poder passivo sobre ela. O poder do deixou ver no final até que não fui uma xerazade tão ruim. Era loucura, era engraçado e também era real. Milhões podiam caçoar, mas apenas porque não conseguiam compreender o quão insidiosa podia ser a influência da arte, mesmo de um tipo tão degenerado como a ficção popular. Donas de casa se programavam de acordo com o horário das novelas da tarde. Se voltavam ao mercado de trabalho, sua prioridade era comprar um videocassete para assistir às novelas à noite. Quando Arthur Conum Doyle matou Sherlock Holmes nas cataratas, rei Shenbeck, toda a Inglaterra vitoriana se ergueu e exigiu a volta do detetive em uníssono. O tom do protesto tinha sido igual ao que N empregara não luto, mas o traje. Doyle foi repreendido pela mãe quando ele lhe escreveu dizendo que tensionava eliminar Holmes. A resposta indignada dela veio pelo correio. Matar o senhor Holmes? Um cavaleiro tão distinto? Bobagem! Não ouse fazer isso! Teve também o caso do seu amigo Gary Rudman, que trabalhava na biblioteca pública de Boulder. Um dia, Paul tinha ido visitá-lo e encontrara as persianas da casa fechadas e uma fita de crepe negro na porta. Preocupado, Paul bateu na porta até Gary responder. Vá embora! Disseram-lhe Gary. Estou me sentindo para baixo hoje. Uma pessoa morreu, uma pessoa importante. Quando Paul perguntou quem era, Gary respondera com voz cansada. Van der Volk! Paul o ouvira afastar-se da porta e, embora batesse mais algumas vezes, Gary não voltara. Van der Volk era um detetive fictício criado e, então, descriado por um escritor chamado Nicholas Freeling. Paul se convencera de que a reação de Gary tinha sido mais que falsa. Ele achou que era pretenciosa e afetada. Pura pose, trocando em miúdos. Paul continuou a acreditar nisso até 1983, quando leu The Word According to Garp. Nota de Rodapé. Livro de John Nivrin, romancista americano, 1942. Fim da nota de rodapé. Ele cometeu o erro de, logo antes de ir dormir, ler a cena em que o filho mais jovem de Garp morreu empalado em uma alavanca de câmbio. Passaram-se horas até ele conseguir dormir. A cena não saía de sua mente. A ideia de que ficar de luto por um personagem fictício era absurda passou por sua mente várias vezes enquanto ele se virava e remexia na cama. Pois é claro que ele estava de luto. Compreender aquilo não ajudava em nada. E isso fez cogitar-se talvez Gary Rudman não estivesse falando mais sério sobre Van der Volk do que Paul lhe dera crédito. E isso fez com que outra lembrança surgisse. terminar o senhor das moscas de William Golding aos doze anos em um dia quente de verão. Ele fechou o livro foi até a geladeira pegar um copo de limonada gelada e então mudou de direção bruscamente correndo a toda velocidade para o banheiro. Ele se debruçou sobre o vaso sanitário e vomitou. Paul se lembrou de outros exemplos. As pessoas que lotavam o cais de Baltimore todo mês quando chegavam os novos episódios de A Pequena Dorit ou Oliver Twist do senhor Dickens tinha havido alguns afogamentos mas isso não desencorajava os outros. A velhinha de cento e cinco anos que declarou que viveria até o senhor Galsworth terminar a saga dos Forest e que morreu menos de uma hora depois de ouvir a leitura da última página do volume. O jovem montanhista hospitalizado com um caso supostamente fatal de hipotermia cujos amigos leram O Senhor dos Anéis para ele sem parar até que ele saiu do coma. Centenas de outros casos parecidos. Paul acreditava que todos os escritores de campeões de vendas de ficção científica tinham suas próprias histórias de envolvimento radical dos leitores com os mundos de faz de conta que os escritores criam. Exemplos do complexo de Shirazad pensou Paul quando dormindo enquanto o som do cortador de grama ia e vinha ecoando de algum tipo de estante. Ele se lembrava de receber duas cartas sugerindo parques temáticos de Misery como a Disney World ou o Great Adventure. Uma das cartas incluía uma planta rudimentar mas o vencedor absoluto ao menos até Annie Wilkes entrar em sua vida tinha sido a senhora Roidman D. Sandpiper III de Ink Beach Flórida. A senhora Roman D. Sandpiper cujo nome de batismo era Virginia tinha transformado um quarto do andar de cima na casa de Misery. Ela incluiu fotos da roda de fiar de Misery do escritório de Misery com uma lista de compras incompleta informando ao senhor Favoury que ela participaria do recital escolar no dia 20 de novembro daquele mês usando uma letra que Paul considerou bastante adequada para sua heroína. Não era escrita na grafia arredondada e fluida de uma dama e sim no estilo copperplate não tão feminino. No sofá de Misery do bordado de Misery deixe o amor instruir você não tente instruir o amor e etc. O imobiliário dizia a carta da senhora Roman D. Virginia Sandpiper era todo genuíno. Não eram cópias e embora Paul não pudesse ter certeza ele achava que era verdade. se fosse o caso então aquela brincadeira de faz de conta devia ter custado a senhora Roman D. Virginia Sandpiper milhares de dólares. A senhora Roman D. Virginia Sandpiper apressava-se em assegurar que não estava usando o personagem para ganhar dinheiro nem tinha planos de fazê-lo. Deus me livre dizia a carta mas queria que Paul visse as fotos e lhe dissesse onde ela tinha errado e dizia que provavelmente tinha errado bastante. A senhora Roman D. Virginia Sandpiper também queria a opinião dele. Olhar para as fotos tinha causado uma sensação estranha e fantasmagórica. Era como olhar para as fotos de sua própria imaginação e ele sabia que a partir daquele momento sempre que tentasse imaginar o pequeno estúdio quarto de Misery as fotos da senhora Roman D. Virginia Sandpiper surgiriam em sua mente obscurecendo sua imaginação com sua concretude alegre mas bidimensional. Dizer a ela o que estava errado seria loucura. Dali em diante seria ele quem se preocuparia com aquilo. Ele responder a carta uma mensagem curta de parabéns e admiração. Uma mensagem que não mencionava certas perguntas sobre a senhora Roman D. e Virginia Sandpiper que tinham passado por sua mente. Por exemplo, o quão lunática ela era. Ele recebeu outra carta com mais fotos. A primeira carta da senhora Roman D. Virginia Sandpiper consistia em duas páginas escritas à mão e sete fotos. A segunda carta consistia em dez páginas escritas à mão e quarenta fotos. A carta era um registro completo e extremamente cansativo de onde a senhora Roman D. Virginia Sandpiper tinha encontrado cada peça, quanto tinha pago e qual o processo de restauração usado. A senhora Roman D. Virginia Sandpiper disse ter encontrado um sujeito chamado Mac Kibbon que tinha um velho rifle de caçar esquilos e pedira que ele metesse uma bala na parede perto da cadeira. A senhora Roman D. Virginia Sandpiper não podia testar a autenticidade histórica da arma mas o calibre era o certo. As fotos eram na maior parte fotos de detalhes tiradas bem de perto. Se não fosse o texto escrito à mão nas costas das fotos identificando cada item as imagens podiam fazer parte de um quebra-cabeças de revista do tipo O que é isto? Em que fotografias em close fazem um pedaço de clipe de papel parecer uma coluna de aço e o anel de uma lata de cerveja parecer uma escultura de Picasso Paul não tinha respondido a essa carta o que não impediu a senhora Roman D. Sandpiper de enviar mais cinco as primeiras quatro com mais fotos antes de finalmente ficar em silêncio intrigada e um pouco magoada a última carta tinha sido assinada apenas senhora Roman D. Sandpiper o convite ainda que implícito de chamá-la de Virginia foram cancelados os sentimentos daquela mulher embora tivessem a marca de obsessão jamais evoluíram para a ficção paranoica de N mas Paul agora entendia que a origem era a mesma o complexo de Sherazard o poder profundo e primaldo deixou ver ele flutuou mais intensamente e dormiu 10 Paul cochilou por esses dias como os velhos cochilam abruptamente às vezes em momentos inapropriados e dormiu como os velhos dormem separados do mundo acordado pela mais fina membrana ele não parou de ouvir o cortador de grama mas o som ficou mais grave áspero e entrecortado como o som da faca elétrica ele escolhera o dia errado para começar a reclamar sobre a máquina e o N faltando e claro não havia um dia bom para dizer não a N Wilkes o castigo podia demorar mas sempre vinha bom se incomoda você tanto assim eu vou ter que fazer alguma coisa para tirar esse N feio da sua cabeça ele a ouviu remexendo as gavetas da cozinha remessando coisas xingando em sua língua estranha 10 minutos depois ela entrou no quarto com a seringa o iodo e a faca elétrica Paul começou a gritar imediatamente de certa forma ele tornara-se como um cão de Pavlov quando Pavlov tocava uma sineta os cães salivavam quando N entrava no quarto de hóspede com uma seringa uma garrafa de iodo e um objeto cortante afiado Paul começava a gritar ela plugou a faca na tomada perto da cadeira de rodas e ele implorou e gritou e prometeu novamente que seria bom quando ele tentou se afastar da agulha com violência ela lhe disse que ficasse quieto se não seria sem anestesia mesmo quando ele continuou se extorcendo para longe da agulha gemendo e pedindo N sugeriu que já que ele estava daquele jeito o melhor seria só usar a faca em sua garganta e acabar logo com aquilo então ele ficara quieto e deixou que ela lhe aplicasse a injeição dessa vez o iodo foi aplicado no polegar esquerdo e na lâmina da faca quando ela ligou o aparelho e a lâmina começou a serrar rapidamente o iodo voou no borrifo de gotas castanhas que N pareceu não notar e logo havia gotas vermelhas voando pelo ar também porque quando N decidia por alguma coisa ela ia até o fim N não era demovida por pedidos N não era demovida por gritos N tinha a coragem e duas convicções quando a lâmina vibrante afundou zumbindo na polpa terra de carne entre o polegar condenado e o indicador ela garantiu outra vez que o amava naquela voz de quem diz isso dói mais na mamãe do que dói no pole então naquela noite você não está sonhando você está pensando coisas sobre as quais não ousa pensar quando está acordado então acorde pelo amor de Deus acorde ele não conseguia acordar N cortara seu polegar pela manhã e aquela noite ela entrara valsando no quarto onde ele estava sentado estúpido entre as drogas e a dor com a mão esquerda enfaixada sobre o peito ela trazia um bolo e cantava parabéns para você alto na voz afinada mas sem timbre embora não fosse seu aniversário e havia velas por todo o bolo e enfiado bem no meio do glacê como uma vela enorme estava o seu polegar morto e cinzento o polegar com a unha um pouco áspera porque ele às vezes mordia enquanto procurava uma palavra e ela dissera se você prometer que vai se comportar Paul você ganha um pedaço de bolo mas não precisa comer a vela especial e então ele prometeu que iria se comportar porque ele não queria comer a vela especial mas também porque principalmente porque M era boa M era excelente agradeçamos pela comida incluindo o fato de não precisarmos comer as moças só querem se divertir nota de rodapé letra de girls just wanna have fun de cindy loper fim da nota de rodapé mas um patife vem chegando nota de rodapé something wicked this way comes dito por uma das bruxas em macbeth de william shakespeare fim da nota de rodapé por favor não me faça comer meu dedão N mamãe N deusa quando N está perto é melhor ficar honesto ela sabe quando você está dormindo sabe quando está acordado ela sabe se você foi bom ou mal pelo amor da deusa é melhor não chorar é melhor não fazer bico mas principalmente é melhor você não gritar não gritar não gritar não ele não gritou Paul acordou com um repelão que fez todo seu corpo doer sem notar que seus lábios estavam bem apertados para manter o grito lá dentro embora a polegarotomia tivesse acontecido há mais de um mês estava tão preocupado em não gritar que por um momento nem viu o que estava vindo pelo caminho e quando ele viu achou de início que se tratava de uma miragem era uma viatura da polícia do estado do colorado onze um período difuso seguia-se a amputação do polegar em que a maior conquista de Paul além de trabalhar no romance fora contar os dias o hábito tornara-se patológico e Paul às vezes passava cinco minutos perdido em pensamentos contando para trás certificando-se de que não se esquecera de nenhum uma vez ele pensou estou ficando tão ruim como ela sua mente respondera cansada e daí ele trabalhara bem no livro depois da perda do pé durante o que N chamara eufemisticamente de seu período convalescente não bem era falsa modéstia demais ele trabalhara fantasticamente bem para um sujeito que outrora considerara impossível escrever sem cigarros ou se tivesse dor nas costas ou o menor sinal de dor de cabeça seria bonito pensar que se comportara heroicamente mas ele sabia que era apenas o escape proporcionado pela escrita pois a dor à época era insuportável quando o processo de cura finalmente começou ele achou que a coceira fantasma do pé que já não estava ali era ainda pior que a dor era o arco do pé ausente que mais o incomodava ele acordava seguidas vezes durante a noite usando o dedão do pé direito para coçar o ar alguns centímetros abaixo do ponto em que seu corpo agora terminava mas continuara trabalhando assim mesmo foi só depois da polegarotomia e do bizarro bolo de chocolate com um dedo que parecia saído das filmagens de o que aconteceu com baby jane que as bolas de papel amassadas começaram a se proliferar no cesto de lixo outra vez perca um pé quase morra continue trabalhando perca um polegar e dedicar contra a parede não era para ser o contrário bom houve a febre que durara uma semana mas não fora nada sério permanecendo nos 38 graus o que estava longe de ser motivo para a melodrama a febre provavelmente fora causada mais por sua condição precária que uma infecção específica e uma febrezinha caquinha não era nada para Anne Wilkes entre seus souvenirs Anne tinha Keflex e Ampicilin até dizer chega ela o medicou e ele se sentiu melhor tanto quanto possível naquelas circunstâncias bizarras mas havia algo errado como se ele tivesse perdido algum ingrediente vital e a mistura tivesse ficado menos potente ele tentou jogar a culpa no Anne faltante mas ele já tinha enfrentado aquilo antes e afinal o que era um Anne faltante comparado a um pé faltante e agora como brinde um polegar faltante seja lá qual motivo algo perturbara o sonho algo fizera diminuir a circunferência do buraco no papel por onde ele olhava ele podia jurar que o buraco já fora tão amplo quanto o túnel Lincoln agora não passava do buraco de um pequeno nó na madeira algum superintendente podia se agachar e olhar a construção do outro lado mas era preciso se esticar e contorcer para ver alguma coisa frequentemente as coisas importantes de verdade aconteciam fora do campo de visão em termos práticos o que acontecera depois da poligarotomia e da febre era óbvio a linguagem do livro tornara-se floreada e hiperbólica novamente ainda não tinha se tornado autoparódia mas ia rápido nessa direção e ele parecia incapaz de impedir lapsos de continuidade se multiplicavam como ratos nos cantos dos sótãos durante 30 páginas o barão tornara-se o visconde de a missão de misery ele teve que voltar e mudar tudo não importa Paul ele dizia assim mesmo naqueles dias antes de a Royal cuspir o T e o E essa porcaria está quase pronta e estava mesmo trabalhar naquilo era tortura e terminar decretaria o fim da sua vida que essa última opção já aparecesse mais atraente que a anterior lhe dizia tudo o que ele precisava saber sobre o estado deteriorado de somente corpo e espírito mas o livro prosseguia apesar de tudo parecendo ter vida independente os lapsos de continuidade aborreciam mas eram poucos ele estava tendo mais problemas com a parte do faz de conta do que jamais tivera a brincadeira de sair dessa tornara-se um exercício laborioso não mais um jogo divertido mas o livro progredir apesar das coisas terríveis a que N o sujeitara e ele podia reclamar o quanto quisesse sobre como parecia que alguma coisa seu bril talvez tinha escapulido junto com um quarto de litro de sangue que ele perdeu quando N cortou seu polegar mas ainda era uma história boa pra cacete seu melhor romance de misery até agora a trama era melodramática mas bem construída e até interessante de um jeito modesto se um dia fosse publicado fora da extremamente limitada edição em New Wilkes primeira impressão um exemplar Paul achava que venderia a dar com o pau é ele achava que conseguiria terminar se a maldita máquina de escrever aguentasse não era você que era durona pensou ele uma vez após um de seus exercícios de levantamento de máquina seus braços finos tremiam o toco do polegar coçava enlouquecedoramente e sua testa se recobria de uma fina capa de suor oleoso não era você o jovem pistoleiro que ia fazer fama matando o velho xerife aposentado mas você já cuspiu uma tecla e eu notei que algumas outras o T o E e o G por exemplo estão começando a ficar estranhas às vezes inclinadas para um lado ou para o outro ou batendo um pouco mais acima ou abaixo da linha acho que o xerife velho vai espancar você até a morte talvez a vaca soubesse disso talvez por isso ela tenha cortado fora meu polegar como costumam dizer ela é louca mas não é burra ele olhou para a máquina com intensidade cansada vai em frente pode quebrar eu termino assim mesmo se ela quiser arranjar uma substituta eu agradeço mas se não eu termino até em bloquinhos de anotações se precisar a única coisa que não vou fazer é gritar eu não vou gritar eu eu não vou doze eu não vou gritar ele ficou a janela agora totalmente desperto totalmente côncio de que o carro da polícia que ele via no caminho era tão real quanto seu pé fora um dia grite porra grite Paul queria gritar mas a outra ordem era forte demais ele não conseguia nem abrir a boca ele tentou e viu gotas castanhas de iodo voando da lâmina da faca elétrica ele tentou e ouviu o guinchado do machado contra o osso som discreto quando o fósforo acendeu o queima fácil ele tentou abrir a boca e não conseguiu tentou erguer as mãos não conseguiu um horrível gemido passou entre seus lábios fechados e suas mãos fizeram sons erráticos ao bater dos lados da Royal mas isso foi tudo que ele pôde fazer toda a extensão do controle sobre seu destino de que ele dispunha nada do que acontecerá antes exceto talvez o momento em que percebera que embora sua perna esquerda estivesse se movendo seu pé esquerdo não se movia fora tão horrível quanto o inferno daquela imobilidade não durou muito em tempo real talvez cinco segundos com certeza não mais de dez mas dentro da cabeça de Paul Sheldon pareceu durar anos ali bem exposta à vista estava a salvação tudo o que ele precisava fazer era quebrar a janela e a trava que a vaca puser em sua língua e gritar me ajude me ajude salve-me de Enes salve-me da deusa ao mesmo tempo outra voz gritava eu vou me comportar Enes eu não vou gritar eu vou ser bom vou me comportar pelo amor da deusa eu prometo não gritar só não corte mais nada de mim antes disso ele não soubera de verdade o quanto Enes o tinha subjugado ou o quanto do seu eu mais essencial o vigor e as luzes do seu espírito ela tinha arrancado ele sabia o quão constantemente vivia aterrorizado mas será que sabia quanto de sua própria realidade subjetiva outrora tão forte fora apagada ele sabia de uma coisa com alguma certeza havia mais coisas erradas com ele além da paralisia da língua assim como havia mais coisas erradas com o que ele andar escrevendo do que uma tecla faltante ou a febre ou lapsos de continuidade ou até perda de bril a verdade era simples e horrenda ele morria pouco a pouco mas morrer daquele jeito não era tão mal quanto ele temera mas ele também esvanecia e aquilo era horrível porque era idiota não grite gritou a voz em pânico quando o policial abriu a porta da viatura e saiu ajustando o chapéu de patrulheiro ele era jovem não devia ter mais de 22 ou 23 usava óculos de sol negros e de aparência líquida como poças de petróleo ele parou para ajustar os vincos da calça do uniforme e a 28 metros dali um homem de olhos azuis que saltavam da mudura de um rosto pálido e penugento de velho o encarava atrás da janela gemendo com os lábios fechados e batendo as mãos inutilmente na tábua sobre os braços da cadeira não grite grite sim grite e acaba tudo e tudo termina nunca não vai terminar nunca só quando eu morrer esse moleque não é páreo para a deusa Paul Cristo caralho você já morreu grite seu covarde filho da puta grite até arrebentar seus lábios se separaram com um ruído sutil ele inspirou e fechou os olhos ele não fazia ideia do que iria gritar nem se iria gritar então aconteceu ele gritou África suas mãos trêmulas se levantaram como pássaros assustados e bateram contra os lados de sua cabeça como se para impedir que seu cérebro explodisse África África me ajude África 13 seus olhos se abriram o policial olhava na direção da casa Paul não podia ver seus olhos por causa dos óculos mas a inclinação de sua cabeça evidenciava certa inquietação ele deu um passo à frente e parou Paul olhou para a tábua à esquerda da máquina de escrever havia um cinzeiro pesado de cerâmica antes ele estaria cheio de guimbas esmagadas agora não continha nada mais prejudicial a sua saúde que uma borracha e clipes de papel ele o pegou e arremessou contra a janela o vidro se espatifou para o lado de fora Paul achou que foi o som mais livre que ele já escutara as muralhas desabaram pensou Paul eufórico e gritou aqui me ajude cuidado com a mulher ela é louca o policial o encarou sua boca se abriu ele meteu a mão no bolso da camisa e puxou algo que só podia ser uma foto ele a consultou e avançou até a beirada do caminho ali ele falou as únicas quatro palavras que Paul o ouviu dizer as últimas quatro palavras que ele diria depois disso ele produziria sons inarticulados mas palavras não a merda gritou o policial é você a atenção de Paul estivera tão fixa no patrulheiro que ele não viu N até ser tarde demais quando ele a viu Paul sentiu um horror realmente supersticioso N tinha se tornado uma deus uma criatura metade mulher e metade cortador de grama uma espécie bizarra de centauro fêmea seu boné de beisebol tinha caído seu rosto estava contorcido em uma carranca rígida ela carregava a cruz de madeira que tinha marcado o túmulo de Bossy Paul não se lembrava se era a número um ou a número dois que finalmente parara de mugir Bossy tinha morrido de fato e quando a primavera amoleceu o chão o suficiente Paul observara da janela às vezes pasmo às vezes rebentando de rir quando ela primeiro cavou a sepultura o que lhe tomara quase o dia inteiro e depois arrastou Bossy que também amolecera consideravelmente de detrás do celeiro ela usou uma corrente acoplada ao gancho para trailers do Cherokee para fazer isso passando a outra ponta da corrente pelo torso de Bossy Paul apostou consigo mesmo que Bossy partiria ao meio antes que N a levasse até a sepultura mas perdeu N jogou Bossy lá dentro e então começou a cobrir a sepultura só terminando bem depois que tinha escurecido Paul a vira enfiando a cruz no chão e depois lendo a bíblia ao lado da sepultura a luz da lua de primavera recém surgida agora ela usava a cruz como uma lança a ponta suja de terra da haste vertical estava apontada bem para o meio das costas do policial atrás de você cuidado gritou Paul sabendo que era tarde demais mas gritando ainda assim com um grito agudo N enfiou a cruz de Bossy nas costas do policial disse ele caminhou lentamente pelo quintal com as costas perfuradas arqueadas para trás projetando a barriga para frente seu rosto era como de alguém tentando expelir uma pedra dos rins ou tendo um terrível ataque de gases a cruz começou a se inclinar para baixo enquanto o policial se aproximava da janela em que Paul estava sentado seu rosto pálido e cinzento de doente era emoldurado pelos cacos de vidro o policial levou as mãos lentamente as costas por cima dos ombros parecendo alguém que tentasse coçar um ponto fora do alcance Anne descera do cortador de grama e estava parada com os dedos pressionando o bojo dos seios então ela avançou rapidamente e arrancou a cruz das costas do patrulheiro ele se voltou para ela tentando puxar o revólver e Anne enfiou a ponta da cruz em sua barriga disse ele e caiu de joelhos agarrando o estômago quando ele se curvou Paul pôde ver o rasgo que o primeiro golpe causara na camisa marrom do uniforme Anne puxou a cruz outra vez a ponta afiada tinha quebrado deixando um toco afiado e cheio de farpas e a enfiou nas costas dele entre as homoplatas parecia uma mulher tentando matar um vampiro os primeiros dois golpes talvez não tivessem penetrado o suficiente para causar muito dano mas agora o madeiro penetrara pelo menos seis centímetros nas costas do policial ajoelhado empurrando para o chão toma gritou Anne arrancando a cruz de bolse nas costas dele viu que é bom para tosse seu coisa feia Anne pare com isso gritou Paul ela olhou para ele seus olhos negros brilhavam como moedas seu cabelo frisado e mofento flanqueava seu rosto e os cantos de sua boca se erguiam no sorriso alegre de um lunático que pelo menos naquele instante se livrou de todos os impedimentos então ela olhou para o patrulheiro outra vez toma gritou e enfiou a cruz em suas costas novamente e em suas nádegas na parte de cima da coxa no pescoço na virilha ela o perfurou meia dúzia de vezes gritando toma a cada golpe então o madeiro vertical da cruz rachou toma disse ela quase em tom de conversa e se afastou na direção de onde tinha vindo correndo pouco antes de sair da vista de Paul ela jogou a cruz sangrenta no chão como se já não mais a interessasse 14 Paul segurou as rodas da cadeira sem saber aonde queria ir ou o que faria ao chegar lá se é que faria alguma coisa iria até a cozinha pegar uma faca não para tentar matá-la com ela ah não ele daria uma olhada na faca iria até o barracão pegar o machado não para matá-la mas para defender da vingança de N cortando os pulsos então ele não sabia se faria isso mas parecia uma ideia muito boa se havia um momento ideal para sair de cena era agora então ele estava cansado de perder partes de si mesmo para a fúria de N então ele viu algo que o prendeu ao chão o policial o policial ainda estava vivo ele ergueu a cabeça seus óculos de sol caíram agora Paul podia ver seus olhos podia ver o quão jovem ele era o quão jovem machucado e assustado sangue escorria em grossos fios por seu rosto ele conseguiu se erguer de quatro caiu para a frente então conseguiu se erguer a custo outra vez e então começou a engatinhar na direção da viatura ele avançou até metade da suave inclinação gramada entre a casa e o caminho então perdeu o equilíbrio e caiu de costas por um momento ficou lá com as pernas erguidas parecendo indefeso como uma tartaruga emborcada então rolou lentamente de lado e recomeçou o terrível esforço de se pôr de joelhos outra vez a camisa e a calça do uniforme escureciam de sangue manchas pequenas se espalhavam lentamente encontrando-se com outras manchas ficando ainda maiores o patrulheiro chegou até o caminho subitamente o barulho do cortador de gramas ficou mais alto cuidado gritou Paul cuidado ela está vindo o policial virou a cabeça seu rosto evidenciou alarme atordoado e ele estendeu a mão para pegar a arma outra vez ele a pegou uma arma grande negra de tambor alongado e cabo de madeira castanho então N reapareceu aboletada no assento e pilotando o cortador o mais rápido que podia atire nela gritou Paul e em vez de atirar em N Wilkes com sua arma de Dirty Harry ele se atrapalhou e a deixou cair ele esticou a mão para pegá-la e N manobrou e passou por cima da mão e do antebraço sangue espirrou do exaustor do cortador de grama em um jato impressionante o rapaz no uniforme de patrulheiro gritou houve um clangor alto quando a lâmina do cortador atingiu a pistola N manobrou outra vez virou o cortador e seu olhar encontrou o de Paul por um segundo e Paul teve certeza de que o olhar tinha um significado certo primeiro o policial depois ele o rapaz estava deitado de lado outra vez ao ver o cortador vindo em sua direção outra vez ele rolou de costas e empurrou freneticamente o chão com os calcanhares para se empurrar para baixo da viatura de forma que N não pudesse alcançá-lo ele nem chegou perto N acelerou o cortador de grama e passou com ele por cima da cabeça do policial Paul viu pela última vez os olhos castanhos aterrorizados viu trapos da camisa marrom ensanguentada recobrindo um toco de braço erguido numa tentativa débil de proteção e quando os olhos sumiram Paul virou o rosto o motor do cortador subitamente desacelerou e houve uma série rápida de impactos com um som estranhamente líquido Paul vomitou ao lado da cadeira com os olhos fechados 15 ele só os abriu ao ouvir o ruído das chaves na porta da cozinha a porta do quarto estava aberta ele a observou chegando pelo corredor pisando firme nas botas marrons de cowboy usando calças jeans com um molho de chaves dependurado de um dos passantes do cinto sua camiseta masculina estava manchada de sangue ele se contorceu afastando-se dela ele queria dizer se você cortar mais alguma parte minha eu vou morrer não vai ser preciso outra amputação eu vou morrer de propósito mas as palavras não saiam apenas fungadas aterrorizadas que o humilhavam ela não lhe deu tempo de falar me cuido de você depois disse ela e bateu a porta uma das chaves chacoalhou na fechadura uma nova Craig que teria derrotado até o próprio Tom Twifford e então partiu pelo corredor o baque de suas botas foi diminuindo misericordiosamente ele virou a cabeça e olhou pela janela atordoado só podia ver parte do corpo do policial sua cabeça ainda estava sob o cortador de grama que por sua vez se inclinava em ângulo contra a viatura o cortador de grama era um mini trator feito para manter gramados amplos aparados e não para manter o equilíbrio ao passar sobre pedras expostas troncos caídos ou cabeças de patrulheiros se a viatura não estivesse estacionada exatamente onde estava e se o policial não tivesse chegado àquela exata distância dele antes de N atingi-lo o cortador teria virado com certeza derrubando-a talvez isso não tivesse causado nenhum mal mas também poderia tê-la machucado bastante ela tem a sorte do diabo pensou ele observando enquanto N deixava o motor em ponto morto então empurrava o cortador para longe do policial com um forte impulso a lateral do cortador gritou contra o lado da viatura e riscou a tinta agora que o policial tinha morrido Paul pôde olhar para ele parecia uma boneca grande maltratada por um grupo de crianças malvadas Paul sentiu uma terrível e dolorosa simpatia por aquele jovem sem nome mas havia outra emoção também ele examinou o que sentia e não se surpreendeu de ver que era inveja o patrulheiro jamais retornaria para a esposa e os filhos se os tivesse mas por outro lado tinha escapado de Annie Wilkes ela pegou a mão ensanguentada e o arrastou pelo caminho até o celeiro cujas portas estavam abertas ao sair Annie as empurrou de volta até onde era possível e então retornou à viatura ela se movia com notável serenidade Annie ligou a viatura e a levou até o celeiro ao sair fechou as portas quase completamente deixando espaço apenas para entrar e sair ela foi até metade do caminho e olhou em redor com as mãos nos quadris novamente Paul notou sua serenidade impassível a parte de baixo do cortador estava manchada de sangue particularmente perto do exaustor de grama que ainda pingava pequenos trapos de uniformes se espalhavam pelo caminho ou flutuavam sobre a grama recém cortada do gramado havia manchas e poças de sangue por toda a parte a arma do patrulheiro com um risco comprido de metal brilhante marcando o tambor jazia na poeira um quadrado de papel branco rígido tinha ficado preso nos espinhos de um pequeno cacto que Annie plantara em maio a cruz partida de Bussi jazia no caminho feito um comentário sobre a desordem sangrenta ela saiu do seu campo de visão indo em direção a uma cozinha outra vez quando ela voltou Paul a ouviu cantar she'll be driving six white horse when she comes she'll be driving six white horse when she comes she'll be driving six white horse driving six white horse she'll be driving six white horse when she comes nota de rodapé ela vem conduzindo seis cavalos brancos quando vier ela vem conduzindo seis cavalos brancos quando vier ela vem conduzindo seis cavalos brancos conduzindo seis cavalos brancos ela vem conduzindo seis cavalos brancos quando vier. Letra de She will be coming round the mountain. Canção folclórica americana. Fim da nota de rodapé. Quando ele a viu novamente, Annie tinha um grande saco de lixo verde nas mãos e mais três ou quatro saindo dos bolsos traseiros dos jeans. Grandes manchas de suor escureciam sua camiseta em volta das axilas e do pescoço. Quando ela se virou, ele viu uma mancha de suor que parecia com uma árvore subindo em suas costas. É bastante saco para uns trapos de roupa, Paul pensou. Mas ele sabia que Annie teria bastante coisas para guardar neles. Ela pegou os pedaços do uniforme e então a cruz. Quebrou-a em dois pedaços e enfiou no saco plástico. Incrivelmente, Annie ajoelhou-se depois de fazer isso. Pegou a arma, sacou o tambor, retirou as balas, meteu-as em um bolso lateral. Fechou o tambor de novo com um gesto casual do pulso e então enfiou a arma no cos da calça. Pegou o pedaço de papel preso no cacto e olhou para ele, ponderando. Então meteu a foto no outro bolso. Depois foi até o celeiro, jogou os sacos de lixo lá dentro e voltou para casa. Annie foi até o alçapão do porão que ficava quase diretamente abaixo da janela de Paul. Alguma coisa tinha chamado sua atenção. Era o cinzeiro. Ela o pegou e o entregou educadamente a Paul através da janela quebrada. Aqui, Paul! Anestesiado, ele pegou o cinzeiro. Depois eu pego os clipes, disse ela, como se fosse uma questão em que ele estivesse pensando. Por um instante, ele pensou em bater com um pesado cinzeiro de cerâmica na cabeça de Annie enquanto ela estava abaixada. Partiria seu crânio e faria jorrar para fora a doença que consumia seu cérebro. Então, Paul pensou no que lhe aconteceria, no que poderia acontecer com ele. se apenas a machucasse. E assim, ele preferiu colocar o cinzeiro no lugar com a mão trêmula e aleijada. Ela olhou para ele. Eu não o matei, sabe? Annie! Você o matou. Se você tivesse ficado com a boca fechada, ele teria ido embora. Ele estaria vivo agora e não haveria toda essa caquinha para limpar. Sim, ele teria ido embora. Mas e quanto a mim, Annie? Ela estava pegando a mangueira do alçapão e enrolando-a no ombro. Não estou entendendo. Está assim. Nas profundezas do seu choque, ele alcançara sua própria serenidade. Ele tinha a minha foto. Ela está no seu bolso agora, não está? Não faça perguntas cuja resposta você já sabe. Havia uma torneira do lado da casa, à esquerda da janela. Annie começou a atarrachar a ponta da mangueira à torneira. Um policial com a minha foto quer dizer que alguém encontrou meu carro. Nós dois sabíamos que alguém iria encontrar. Estou até surpreso de ter demorado tanto. em um livro, talvez dê para um carro desaparecer de fininho no meio da história. Acho que eu conseguiria fazer as pessoas acreditarem nisso se fosse preciso. Mas na vida real, não. Não tem como. Mas nós continuamos a nos enganar. Ainda assim, não é, Annie? Você, por causa do livro. E eu, por causa da minha vida. Ainda que seja uma vida miserável. Eu não sei do que você está falando. Annie ligou a torneira. O que eu sei é que você matou aquele rapaz, coitado, quando jogou o cinzeiro pela janela. Você está confundindo o que pode acontecer com você com o que aconteceu com ele. Ela sorriu para ele. Havia loucura naquele sorriso. Mas Paul viu outra coisa ali também. Há algo que o assustou para valer. Ele viu mal consciente ali. Um demônio saracoteando por trás dos olhos dela. Sua vaca! Vaca louca, não é assim? Perguntou ela ainda sorrindo. Ah, sim. Você é louca. Bom, vamos ter que conversar sobre isso, não é mesmo? Quando eu tiver mais tempo, vamos ter que conversar bastante a respeito. Mas agora eu estou muito ocupada, como você pode ver. Ela desenrolou a mangueira e abriu a válvula. Então, passou quase meia hora lavando o sangue do cortador de grama do caminho e do gramado, enquanto vários arco-íris se interlaçavam entre os borrifos de água. Então, Anne fechou a válvula e retornou enrolando a mangueira no ombro outra vez. Ainda havia bastante luz, mas sua sombra já se alongava atrás dela. Já eram seis da tarde. Ela desatarraxou a mangueira, abriu-o ao sapão e jogou a espiral de plástico verde lá dentro. Então, fechou-o ao sapão, trancou o cadeado e se afastou, avaliando o caminho e o gramado em poçados que davam a impressão de ter havido uma forte garoa por ali. Anne voltou até o cortador, subiu nele, ligou o motor e deu a volta até os fundos da casa. Paul sorriu um pouco. Ela tinha sorte do diabo e em momentos de pressão quase conseguia ser tão esperta quanto ele, mas quase. Ela tinha escorregado em Boulder e escapara principalmente por pura sorte. Agora, tinha escorregado outra vez. Ele vira e me lavara o sangue do cortador, mas tinha esquecido a lâmina inferior. Toda a carcaça que envolvia a lâmina, aliás. Talvez mais tarde ela se lembrasse, mas Paul não acreditava nisso. As coisas costumavam desaparecer da mente de Anne depois que o momento imediato passava. Ocorreu a Paul que a mente dela e o cortador tinham algo em comum. Ambos pareciam normais até que você os erguesse para olhar embaixo. E então, você via uma máquina de matar suja de sangue com uma lâmina muito afiada. Anne voltou pela cozinha e entrou pela casa. Ela subiu as escadas e Paul a ouviu remexendo em algo por lá durante algum tempo. Então, ela desceu mais lentamente e arrastando algo que parecia fofo e pesado. Depois de pensar um instante, Paul empurrou a cadeira de rodas até a porta do quarto e encostou o ouvido contra a madeira. Passos abafados e ocos que sumiam na distância e o som fofo e cavo de algo sendo arrastado. Imediatamente, sua mente gritou de pânico e sua pele se arrepiou de terror. O barracão. Ela foi pegar o machado. É o machado de novo. Mas aquilo foi apenas uma recaída momentânea e ele se controlou. Ela não tinha ido até o barracão. Estava indo até o porão. Estava arrastando alguma coisa até o porão. Ele a ouviu se aproximando outra vez e voltou até a janela. Quando o som das botas de Enne chegou à sua porta, quando a chave entrou na fechadura, mais uma vez ele pensou. Ela veio me matar. E a única emoção que o pensamento causou foi um alívio cansado. 16. A porta se abriu e Enne se postou, parada, olhando para ele contemplativamente. Ela mudara de roupa e usava uma camiseta branca e calças caque. Levava sobre o ombro uma sacola da mesma cor, grande demais para ser uma bolsa. Quando ela entrou, ele se surpreendeu ao ver-se capaz de dizer e com certa dignidade ainda por cima. Vá em frente e me mate, Enne. Se é o que você quer fazer, mas tenha decência ao menos de ser rápida. Não corte mais nada meu. Eu não vou matar você, Paul. Ela fez uma pausa. Pelo menos, não se eu tiver alguma sorte. eu devia matar você, eu sei disso. Mas eu sou louca, não é? E gente louca, às vezes, não age em interesse próprio, não é? Ela foi para trás dele e o empurrou, saindo do quarto e seguindo pelo corredor. Ele podia ouvir a sacola batendo contra o lado de Enne e percebeu que jamais a vera carregando uma sacola assim antes. Quando ela ia à cidade de vestido, usava uma bolsa grande e disforme, do tipo que tias solteronas levam para leilões de igreja. Quando é de calças, usava uma carteira no bolso traseiro, como homem. A luz do sol que descaía pela cozinha era de um dourado forte e brilhante. Sombras das pernas da mesa da cozinha se estendiam pelo linóleo em listras horizontais que pareciam barras de prisão. Passavam 15 minutos das seis segundo o relógio perto do forno. E, embora não houvesse motivo para crer que ela fosse mais cuidadosa com os relógios do que era com os calendários, o que havia ali, fora, chegara até maio. A hora parecia estar certa. Ele podia ouvir os primeiros grilos da noite se afinando na área ao redor da casa. Quando chorou ao pensar, eu ouvi esse mesmo som quando era criança e não estava ferido. Ela o empurrou para a dispensa, onde a porta do porão se quedava aberta. A luz amarelada subia a escada tropegamente e se derramava no assoalho da dispensa. O cheiro da chuva de final de inverno que o imundara ainda era forte. Ele pensou aranhas lá embaixo, ratos lá embaixo. Não, disse ele, estou fora. N olhou para ele com impaciência comedida e ele percebeu que, desde que mataram o policial, ela parecia quase sã. Seu rosto tinha a expressão resoluta, ainda que um pouco aborrecida de uma mulher preparando um grande jantar. Você vai descer. Só resta saber se você vai nas minhas costas ou se vai na base do empurrão mesmo. Você tem cinco segundos para decidir. Nas costas, respondeu ele imediatamente. Sabe a escolha. Ela deu as costas para que ele passasse o braço em seu pescoço. Não faça nada estúpido como tentar em Fort Carpool. Eu tive aula de karatê em Harrisburg. Eu era boa. Eu jogo você lá embaixo. O chão é de barro e bem duro. Você vai quebrar o espinhaço. Ela o içou com facilidade. Suas pernas, não mais entaladas, mas tortas e feias, como a atração de um show de aberrações, se dependuravam. A esquerda, com o domo salino que já fora seu joelho, era dez centímetros mais curta que a direita. Ele tentara se firmar na perna direita e descobrira que podia, por curtos períodos, mas fazer isso produzia uma baixa agonia latejante que durava por horas. As drogas não diminuíam aquela dor, que era como um profundo soluçar físico. Ela o carregou para baixo, onde era cada vez mais forte o cheiro de pedra e madeira velha, inundação e vegetais podres. Havia três lâmpadas dependuradas e antigas teias de aranha entre as traves nuas do teto. As paredes eram de pedra sentadas sem muito cuidado. Pareciam com o desenho que uma criança faria de paredes de pedra. Era frio, mas não agradável. Ele nunca tinha estado tão próximo de Annie quanto agora que ela o carregava nas costas pela escada íngreme. Ele só ficaria tão perto mais uma vez. Não era uma experiência agradável. Ele podia sentir o cheiro do suor dos últimos esforços de Annie. Embora ele gostasse do cheiro de transpiração fresca, que ele associava a trabalho e esforço árduo, coisas que ele respeitava. Aquele cheiro era secreto e nojento, como lençóis velhos ressequidos de esperma. E sob o cheiro do suor havia o cheiro de sujeira antiga. Ele imaginou que Annie vinha ficando tão relaxada no que dizia respeito a banhos como no que dizia respeito a calendários. Ele podia ver cerume castanho escuro entupindo um ouvido e se perguntou com leve náusea como diabos ela ainda conseguia escutar alguma coisa. Lá embaixo, encostada em uma das paredes de pedra, estava a fonte do barulho de coisa sendo arrastada. Era um colchão. Ao lado, Annie colocara uma mesinha de pernas dobráveis do tipo que se usa para apoiar a comida enquanto se assiste TV. Havia algumas latas e garrafas sobre ela. Annie se aproximou do colchão, se virou e se agachou. Desça, Paul. Ele a largou cautelosamente e deixou-se cair no colchão. Então, olhou para ela com uma expressão cansada enquanto Annie se levantava e começava a procurar algo na sacola caque. Não, disse ele imediatamente ao ver a luz amarelada do porão brilhar na agulha hipodérmica. Não, não. Dezessete. Ai, ai, você deve achar que a Annie está com a caca da macaca hoje. Pode relaxar, Paul. Ela pôs a seringa na mesinha. É escopolamina, um remédio à base de morfina. Você tem sorte de eu ter morfina, sabia? Eu falei que você, como eles, vigiam bem as farmácias de hospital. Eu vou deixar aqui porque é úmido e suas pernas podem doer muito até eu voltar. É só um minuto. ela deu uma piscadela inquietante para Paul como se ambos fossem conspiradores. Bastou você jogar uma meleca de cinzeiro para eu ficar mais ocupada que banheiro de rodoviária. Eu já volto. Annie subiu as escadas e voltou em seguida com as almofadas do sofá e os lençóis da cama dele. Ela arranjou as almofadas atrás dele para que Paul pudesse se sentar ereto, sem muito desconforto. Mas ele podia sentir o frio úmido das rochas mesmo através das almofadas, esperando para congelá-lo. Havia três garrafas de Pepsi na mesinha. Ela abriu duas usando o abridor do chaveiro e lhe deu uma. Ela virou sua garrafa e esvaziou metade dela em um gole. Então, conteve delicadamente um arroto com as costas da mão. Nós precisamos conversar, disse ela. Ou melhor, eu tenho que falar e você tem que ouvir. N, quando eu disse que você era louca, quieto! Nenhuma palavra sobre isso. Talvez nós falemos disso depois. Não que eu vá tentar mudar suas ideias a respeito de nada. Um senhor sabichão feito você, acostumado a trabalhar com a cabeça. Tudo o que eu fiz foi tirar você de um carro destruído antes de você congelar e morrer. Consertar suas pernas quebradas, dar remédio para a sua dor e tomar conta de você e convencer você a se livrar de um livro ruim e a começar o melhor livro que você já escreveu. E se isso é loucura, então pode me levar para o hospício. Ah, Eni, se alguém conseguisse fazer isso, pensou ele. E antes de conseguir se conter, ele rebateu. Você também cortou a porra do meu pé. rápida feito um chicote, a mão dela atingiu o rosto de Paul com um som alto, fazendo sua cabeça girar para o lado. Não use esse palavrão perto de mim, disse Eni. Eu tive criação ao contrário de você. Você tem sorte de eu não ter cortado suas partes de homem. Eu pensei a respeito, sabia? Paul olhou para ela. Seu estômago parecia o interior de uma geladeira. Eu sei que pensou Eni, disse ele suavemente. Os olhos dela se arregalaram e por um instante ela apareceu assustada e culpada. Eni safada em vez de Eni malvada. Me escute, me escute com atenção, Paul. Nós vamos ficar bem se escurecer antes que alguém venha procurar aquele camarada. Vai escurecer completamente em uma hora e meia. se alguém aparecer antes disso. Ela meteu a mão na sacola outra vez e pegou o 44 do patrulheiro. As luzes do porão faiscaram no relâmpago riscado pela lâmina do cortador no tambor da arma. Se alguém aparecer antes disso, eu vou usar isso em quem aparecer. Depois em você, depois em mim. 18. Eni disse que quando escurecesse, ela levaria a viatura para seu cantinho feliz. Havia um puxado ao lado do chalé onde ela podia estacionar o carro discretamente. Imaginava que o único trecho onde havia risco de ser vista era na Rota 9, mas mesmo lá o risco seria pequeno. Só seis quilômetros de estrada. Quando saísse da Rota 9, o caminho para as colinas seria por estradas pouco usadas, muitas das quais tinham sumido sob a grama, já que os bichos não subiam até ali para pastar. Algumas delas tinham canceladas. Ela e Ralph tinham obtido chaves quando compraram a propriedade. Eles não precisaram pedir. Os donos da terra entre a estrada e o chalé lhes deram as chaves. Ela disse a Paul que isso era um gesto de boa vizinhança e investiu o termo com nuances inesperadas e cínicas. Suspeita, desprezo, algum divertimento. Seria melhor eu levar você comigo para não perder você de vista, já que você mostrou que não é digno de confiança. Mas não ia dar certo. Eu poderia levar você até lá no banco traseiro da viatura, mas trazer você de volta seria impossível. Vou ter que ir na moto de Ralph. Acho que vou cair lá embaixo e quebrar a meleca do pescoço. Ela riu alegremente para mostrar como ser engraçado, mas Paul não se juntou a ela. Se isso acontecer, Annie, o que vai acontecer comigo? Você vai ficar bem, Paul. Puxa, você se preocupa demais. Annie foi até uma das janelas e ficou parada um instante olhando para fora, considerando o entardecer. Paul a observou deprimido. Se ela caísse da moto do marido ou despencasse de uma daquelas estradas de terra, Paul não acreditava que ficaria bem. O que ele achava que aconteceria é que ele morreria uma morte agonizante de cachorro e, quando tudo acabasse, ele serviria de refeição para os ratos que, sem dúvida, observavam naquele instante os dois bípedes que tinham invadido seus domínios. A porta da dispensa agora tinha um cadeado Krieg. A porta do alçapão tinha um ferrolho quase tão grosso quanto seu pulso. As janelas, como se refletissem a paranoia de N, e ele pensou, não havia nada de errado com isso, afinal, todas as casas acabam por refletir a personalidade dos moradores, não é? Não passavam de postigos com 50 centímetros de altura por 35 de largura. Ele não conseguiria passar por elas nem em um dia bom, o que não era o caso mesmo. Talvez pudesse quebrar uma e gritar pedindo ajuda se alguém aparecesse antes que ele morresse de inanição, mas aquilo não era um grande alívio. As primeiras fisgadas de dor se espraiaram por suas pernas como água envenenada e a necessidade. Seu corpo gritava por Novril. Era o vício, não era? Era sim. Annie voltou e pegou a terceira garrafa de Pepsi. Antes de eu sair, eu trago mais duas. Agora eu estou precisando do açúcar. Você não se importa, não é? Não mesmo. Minha Pepsi, sua Pepsi. Ela girou a tampinha da garrafa e deu um bom gole. Paul pensou. Sugarloga, sugarlogy, make you wanna to roller hide the hole. Nota de rodapé. Gucci, 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 Gucci da vontade de berrar lar e lá. Letra de Shug Alug de Roger Miller 1936-1982. Fim da nota de rodapé. Quem cantava isso? Roger Miller, não é? Engraçado. As coisas que surgem na mente assim do nada. Hilário. Eu vou colocá-lo na viatura e levá-lo até meu cantinho feliz. vou levar tudo dele. Deixo o carro no puxado lá em cima e enterro ele e os... Bom, os restos lá no bosque. Ele não disse nada. Continuou pensando sobre Bolse, berrando e berrando até morrer. Era outra das grandes verdades da vida na encosta ocidental. Vacas mortas não reclamam. Eu tenho uma corrente para passar na entrada e vou usar. Vai ser suspeito se a polícia aparecer, mas pelo menos ninguém vai chegar perto da casa para ouvir você fazendo barulho. Eu pensei em amordaçar você, mas é perigoso, principalmente quando se tomam remédios que afetam a respiração. Você pode acabar vomitando. Suas vias podem fechar por causa da umidade aqui. Se isso acontecesse e você não conseguisse respirar por causa da mordaça. N olhou para o outro lado, já apagada, silenciosa como uma das pedras na parede do porão, vazia como a primeira garrafa de Pepsi que ela tinha bebido. Dá vontade de berrar Larilá. N tinha berrado Larilá aquele dia? Pode apostar que sim. Ó, caros irmãos, N tinha berrado Larilá até o quintal inteiro ficar cheio de caquinha. Ele riu. N não deu sinal de ter ouvido. Então, ela começou a voltar lentamente. N olhou para ele e piscou. Eu vou deixar uma mensagem em um dos elos da corrente na entrada, disse ela lentamente reunindo as ideias. Há uma cidade a uns cinquenta e seis quilômetros daqui. Se chama Steamboat Haven. Não é um nome engraçado? Nota de rodapé. Céu do barco a vapor. Fim da nota de rodapé. Está tendo lá a maior feirinha de antiguidades do mundo. Como eles chamam lá? Acontece todo verão. Sempre tem um monte de pessoas vendendo cerâmica lá. Eu vou dizer na mensagem que fui para lá para comprar bibelôs. E que vou passar a noite lá. E se alguém me perguntar depois onde eu fiquei, para olharem os registros, eu vou dizer que não gostei de nada do que vi lá e por isso voltei mais cedo. Só que eu fiquei cansada. É isso que eu vou dizer. Sim, eu vou dizer que fiquei cansada. Eu fiquei cansada e parei o carro para tirar um cochilo, porque fiquei com medo de dormir no volante. Vou dizer que era só para ser um cochilo, mas que eu estava tão cansada que acabei dormindo a noite toda. Paul ficou abismado com a profundidade daquela astúcia. Ele percebeu subitamente que Anne estava fazendo o que ele nunca conseguira. Ela estava brincando de sair dessa na vida real. Ele pensou que talvez fosse por isso que ela não escrevia livros, porque não precisava. Eu vou voltar o mais rápido possível, porque a polícia vai voltar, disse ela. Tal perspectiva não pareceu perturbar nem um pouco a estranha serenidade de Anne, embora Paul não pudesse acreditar que ela não tivesse percebido em alguma medida o quão perto a brincadeira estava do fim. Eu acho que a polícia não deve vir hoje à noite. Talvez só deem uma passada, mas vão acabar vindo. Assim que souberem com certeza que ele sumiu. Vão seguir a rota que ele fez procurando por ele, tentando descobrir onde ele parou, sabe? Você não acha, Paul? Sim. Eu já devo estar de volta quando eles voltarem. Se eu sair de lá de moto ao amanhecer, talvez chegue aqui antes do meio-dia. Devo conseguir chegar antes deles, porque se ele veio de Sidewinders, então parou em um monte de lugares antes de vir para cá. Quando eles chegarem, você já deve estar no seu quarto, acomodado na caminha certinho e confortável. Eu não vou amarrar você ou amordaçar nada disso, Paul. Você pode até ficar espionando quando eu sair para falar com eles, porque acho que serão dois policiais dessa vez. Pelo menos dois, você não acha? Paul achava. Ela aqueceu satisfeita. Mas eu posso dar conta de dois se precisar. Ela deu um tapinha na bolsa caque. Eu espero que você se lembre da arma daquele policial quando estiver espiando, Paul. Quero que você se lembre de que ela vai estar juntinho de mim o tempo todo em que eu estiver conversando com os policiais quando eles vierem amanhã ou depois. A bolsa não vai estar fechada. Tudo bem você olhar para os policiais, mas se eles virem você, Paul, por acidente ou porque você tentou alguma coisa como hoje, se isso acontecer, eu vou tirar a arma da bolsa e vou começar a atirar. Você já é responsável pela morte daquele rapaz. Mentira! Disse Paul, sabendo que ela o machucaria, mas sem se importar. Ela não fez nada, apenas continuou sorrindo, o sorriso maternal e sereno. você sabe, eu acho que você não se importa nem um pouco e você sabe, eu acho que você se importaria se mais duas pessoas fossem mortas, se isso pudesse ajudar você. Mas não vai ajudar, Paul, porque quem mata dois, mata quatro, eles e nós. E sabe do que mais? Acho que você ainda se importa com o próprio pescoço. Não muito. Vou dizer a verdade, Annie. A cada dia que passa, perco um pouco mais do apego idiota que sinto pelo meu pescoço. Ela riu. Ah, eu já ouvi essa. Mas deixa a gente encostar a mão nas máscaras de oxigênio. Aí a coisa muda. Sim, é só a gente encostar nas máscaras e eles começam a gritar e chorar num instante e viram umas espestes. Mas isso nunca deteve você, não é Annie. Mas enfim, eu só queria que você entendesse como são as coisas. Se você não se importa mesmo, então pode gritar quando eles vierem. É você quem sabe. Paul não disse nada. Quando eles vierem, eu vou ficar plantada no meio do caminho e vou dizer sim, um policial veio aqui ontem. Eu vou dizer que ele veio justo quando eu estava saindo para ir ver os bibelôs em Steamboat Heaven. Vou dizer que ele me mostrou a sua foto. Eu vou dizer que não vi você. Então, um deles vai me perguntar e isso foi no inverno passado, senhorita Wilkes, como pode ter tanta certeza? E eu vou dizer, se Elvis Presley ainda estivesse vivo e você o visse no inverno passado, aposto que também se lembraria. E ele vai dizer, é, acho que sim, mas o que isso tem a ver? E eu vou dizer que Paul Sheldon é meu escritor favorito e que eu vi a foto dele um monte de vezes. Eu tenho que dizer isso, Paul. Você sabe por quê? Ele sabia. A astúcia dela continuava a surpreendê-lo, embora ele achasse que, àquela altura, não devia se surpreender com mais nada. Ele recordava o texto abaixo da foto de N em sua cela, a foto tirada no hiato entre o final do julgamento e o retorno do júri. Ele lembrava de todas as palavras. Tristeza, não para a mulher dragão. N lê calmamente enquanto espera o veredito. Então, eu vou dizer que o policial tomou nota e me agradeceu. Eu vou dizer que o convidei para uma xícara de café mesmo, eu estando com pressa para partir. E eles vão me perguntar por quê. Eu vou dizer que o policial devia saber sobre meus problemas anteriores e eu queria deixar ele seguro de que estava tudo certo por aqui. Mas, ele disse que não, que tinha que continuar na patrulha. Então, eu perguntei se ele não queria uma Pepsi gelada para levar, porque estava muito quente e ele aceitou. Disse que era bondade minha e agradeceu. Ela secou a segunda Pepsi e estendeu a garrafa de plástico vazia entre os dois. Visto através do plástico, seu olho era enorme e tremia, um olho de ciclope. O lado da cabeça de N aparecia inchado e tremido. Eu vou parar e deixar essa garrafa em uma vala uns três quilômetros mais adiante da estrada, mas antes eu vou botar as marcas dos dedos dele nela, é claro. Ela sorriu para ele, um sorriso seco e duro. Impressões digitais. Aí eles vão ter certeza de que ele passou por aqui e seguiu viagem. Ou é o que vão achar o que dá no mesmo, não é Paul. O abatimento de Paul aumentou. Então, eles vão seguir pela estrada e não vão encontrá-lo. Ele sumiu, como aqueles faquires que tocam flauta. Daí, sobe uma corda da cesta e eles sobem nela e desaparecem. Puf! Puf! Repetiu Paul. Não vai demorar para que eles voltem. Eu sei disso, afinal, se eles não conseguirem encontrar rastro dele além da garrafa, vão acabar voltando a se concentrar em mim. Afinal, eu sou louca, não é? Todos os jornais disseram isso, louca feito uma cabra. Mas, no começo, eles vão acreditar em mim. Acho que eles não vão querer entrar e vasculhar a casa, pelo menos não imediatamente. Eles vão procurar em outros lugares e tentar pensar em outras possibilidades antes de voltarem aqui. Nós vamos ter algum tempo, talvez uma semana inteira. Ela olhou para ele friamente. Você vai ter que escrever mais rápido, Paul. 19. A escuridão sobreveio e a polícia não apareceu. Anne não passou aquele tempo esperando com Paul. Ela quis consertar a janela do quarto dele e coletar os clipes de papel e os cacos de vidro espalhados pelo gramado. Quando a polícia vier amanhã procurar pelo cordeirinho perdido, não queremos que eles vejam nada fora do comum, não é, Paul? Deixa só eles olharem embaixo do cortador de grama fofura. Deixa só eles olharem lá embaixo para ver o que é alguma coisa fora do comum. Mas não importava o quanto tentasse fazer sua vívida imaginação funcionar, Paul não conseguia atinar com alguma ocorrência que levasse à descoberta do sangue sob o cortador. Você sabe por que eu contei tudo isso a você, Paul? Perguntou ela antes de subir para ver como consertaria a janela. Por que eu contei com tantos detalhes os meus planos para lidar com tudo isso? Não. Em parte porque eu queria que você soubesse exatamente o que está em jogo aqui e o que você vai ter que fazer para ficar vivo. Eu também queria que você soubesse que eu poderia terminar com tudo agora mesmo. Mas tem um livro. Eu ainda me porto com o livro. Ela sorriu. Era um sorriso radiante, estranhamente sonhador. É realmente a melhor história de Misery. E eu quero muito saber como tudo acaba. Eu também, ele. Ela olhou para ele parecendo espantada. Uai, você sabe, não sabe? Quando eu começo um livro, eu sempre acho que sei como as coisas vão terminar. Mas em nenhum livro meu isso aconteceu. Não é nada surpreendente quando se pensa a respeito. Escrever um livro é como disparar um míssel intercontinental. Mas um que viaja no tempo em vez de no espaço. O tempo do livro em que os personagens vivem o tempo real onde vive o escritor. Conseguir que um livro termine exatamente como se imagina no começo é como disparar um míssel, Titã, para o outro hemisfério, esperando acertar um aro de basquete. Parece bom no papel. E tem gente que constrói essas coisas e diz que foi fácil. Fácil. Conseguem até não sorrir quando dizem isso. mas as chances são sempre contra. Sim, entendi. Eu devo ter um bom sistema de navegação porque geralmente chego perto daquilo que mirei. E perto já é o bastante se você tiver bastante explosivo na ogiva. No momento eu tenho dois finais possíveis para o livro. Um é bem triste. O outro embora não seja o seu final feliz padrão de Hollywood pelo menos reserva alguma esperança para o futuro. N pareceu alarmada e subitamente furiosa. Você não está pensando em matá-la de novo, não é, Paul? Ele sorriu um pouco. E o que você faria a respeito, Benny? Me mataria? Isso não me assusta nem um pouco. Eu posso não saber o que vai acontecer com o Misery, mas eu sei o que vai acontecer comigo e com você. Eu vou escrever fim. Você vai ler e então você vai escrever fim, não vai? O nosso fim. Esse eu não preciso adivinhar. A verdade não é mais estranha que a ficção. Não importa o que digam. Na maioria das vezes, a gente sabe exatamente como as coisas vão terminar. Mas eu acho que sei qual vai ser o final. Tenho tipo 80% de certeza. Se terminar desse jeito, você vai gostar. Mas mesmo que termine do jeito que eu estou pensando, acho que nenhum de nós vai conhecer os detalhes até que eu ponha tudo no papel, não é? não, acho que não. Você se lembra das propagandas da aviação Greyhound? A viagem é metade da diversão. De qualquer forma, está quase acabando, não está? Sim, quase acabando. 20. Antes de sair, ela trouxe outra Pepsi, um pacote de bolachas água e sal, sardinhas, queijo e o pinico. Se você me trouxer o manuscrito e um bloco, eu escrevo a mão. Vai ajudar a passar o tempo. Ela concedeu um instante e então sacudiu a cabeça com pesar. Eu bem queria, Paul, mas para isso eu teria que deixar pelo menos uma luz acesa. E não posso arriscar. Ele pensou em ficar ali embaixo sozinho e sentiu pânico arrepiar sua pele outra vez, mas apenas por um momento. Então ficou frio. Sua pele, se ele sabe, milhares de pontos arrepiados. Ele pensou nos ratos, se escondendo nos buracos e recesso nas paredes de pedra. Pensou neles saindo quando o porão ficasse escuras. Pensou neles sentindo o cheiro de sua impotência. Não me deixe no escuro, N, por favor, não faça isso. Eu preciso. Se alguém notar uma luz acesa no porão, vão querer parar para investigar. Com ou sem corrente na entrada? Com ou sem aviso? se eu der uma lanterna para você, você pode tentar sinalizar com ela. Se eu der uma vela, você pode tentar queimar a casa. Vê como eu conheço você bem. Ele nunca ousava mencionar as vezes em que saída do quarto, porque isso sempre a deixava furiosa. Agora, seu medo de ficar sozinho ali no escuro o forçou a falar. se se quisesse queimar a casa, N, eu teria feito isso há muito tempo. As coisas eram diferentes. Sinto muito, se você não gosta de ficar no escuro, sinto muito que tenha que ser assim, mas a culpa é sua, então pare de ser pestinha. Eu tenho que ir. Se você achar que precisa da injeção, é só enfiar a agulha na perna. Ela olhou para ele. Ou então, enfim, na bunda. E então subiu as escadas. Então cubra as janelas, use os lençóis, ou pinte as janelas de preto, ou meu Deus, N, os ratos, os ratos. N estava no terceiro degrau. Ela fez uma pausa olhando para ele com os olhinhos de moeda suja. Eu não tenho tempo de fazer nada disso. E os ratos não vão incomodar você. Vão acabar reconhecendo você como um deles, Paul. Vão acabar adotando você. N riu. Ela subiu as escadas, rindo mais forte. Houve um clique quando as luzes se apagaram e N continuou rindo e Paul disse a si mesmo que não gritaria, que não imploraria, que ele havia superado essa fase, mas as sombras úmidas e o troar da risada de mas ela continuou a rir e houve um clique quando a porta foi fechada e o volume da risada diminuiu, mas não totalmente. A risada continuou do outro lado da porta onde ainda havia luz e então o cadeado se fechou com um clique e outra porta se fechou e a risada diminuiu ainda mais, mas não totalmente e outro cadeado se fechou com um clique e um ferrolho bateu enquanto a risada se afastava. A risada estava do lado de fora agora. E mesmo depois de N ligar o motor da viatura dar a ré colocar a corrente na entrada e então partir Paul pensou que ainda conseguia ouvi-la. Ele pensou que ainda a ouvia rindo, rindo e rindo. 20 E O aquecedor era uma forma vaga no meio do incômodo. Parecia um polvo. Paul imaginou que conseguiria escutar as batidas do relógio da sala se a noite estivesse silenciosa. Mas um vento forte de verão soprava, como era normal naquelas noites. E parecia só ver o tempo derramando-se na eternidade. Ele ouviu os grilos cantando lá fora quando o vento diminuía. E então, um pouco mais tarde, ouviu da movimentação dos ratos. Mas não era dos ratos que ele tinha medo, não é? Não. Era do policial. Sua imaginação vívida raramente o aterrorizava, mas quando isso acontecia, que Deus tivesse piedade. Que Deus se apiedasse dele quando sua imaginação esquentava. Agora, não só tinha esquentado como estava na quinta marcha. Ali no escuro, não fazia a menor diferença que o que ele imaginava não fizesse sentido. No escuro, a racionalidade parecia burra e a lógica um sonho. No escuro, ele pensava com a pele. Ele continuava a ver o patrulheiro voltando à vida, um tipo de vida lá no celeiro. Ele se erguia e o feno com que Enio cobria escorregava e caía para os lados e em seu colo. A lâmina do cortador transformara seu rosto em uma máscara sangrenta e disforme. Paul o viu engatinhando para fora do celeiro, passando pelo caminho e seguindo até o alçapão. As tiras de pano do uniforme sacudiam e se enfunavam ao vento. Paul o viu sumindo magicamente, atravessando o alçapão e reaparecendo lá embaixo no escuro. Ele o viu rastejando pelo chão de terra batida e os sons diminutos que Paul ouvia não vinham dos ratos, vinham na massa fria do cérebro do patrulheiro morto. Você me matou. Você abriu a boca e me matou. Você arremessou um cinzeiro e me matou. Seu meleca, seu caquinha, filho da puta, você me assassinou. Em certo momento, Paul sentiu os dedos mortos do patrulheiro roçando seu rosto, fazendo cócegas. Ele gritou alto, sacudindo as pernas e fazendo-as gritar policial, e sim uma grande aranha. O movimento pôs fim à trégua incerta com a dor nas pernas e a necessidade das drogas, mas também dissipou um pouco o terror que ele sentia. Sua visão noturna estava ficando mais forte, ele podia ver melhor o que ajudava. Não que houvesse muito para o que olhar. Havia o aquecedor, os restos de uma pilha de itens. E à direita, mais adiante do local em que ele estava, havia um vulto ali, perto das prateleiras. Ele conhecia aquela forma. Alguma coisa nela a tornava uma forma ruim. O vulto sustentava-se sobre três pernas. O topo era arredondado. Parecia uma das máquinas de morte de Orson Wells na Guerra dos Mundos, mas em miniatura. Paul ficou intrigado. adormeceu um pouco, acordou, olhou outra vez e então pensou. É claro, eu devia ter reconhecido logo. É uma máquina de morte. E se alguém na terra é um marciano, é a porta da Annie Wilkes. É a churrasqueira, o crematório em que ela me fez queimar carros velozes. Ele mudou de posição um pouco porque sua bunda estava ficando dormente e gemeu. Dor nas pernas, significava que a noite seria horrível porque sua pélvis tinha andado bem quieta nos últimos dois meses. Ele pegou a seringa e então a devolveu à mesinha. Annie dissera que era uma dose bem pequena. Melhor deixar para mais tarde então. Ele ouviu um lufa-lufa abaixo e olhou rapidamente para o canto, esperando ver o patrulheiro rastejando em sua direção com um olho castanho espiando por trás da massa destruída do rosto. Se não fosse por você, eu estarei em casa assistindo TV agora com a mão na perna da minha esposa. Não era o policial, era um vulto difuso que podia ser só imaginação, mas mais provavelmente era um rato. Paul se forçou a relaxar. Ah, seria uma noite bem longa mesmo. 22. Ele cochilou um pouco e acordou com o corpo inclinado para o lado e a cabeça baixa feito um bêbado em um beco. Endireitou-se e suas pernas praguejaram. Paul usou o pinico. Doía urinar e ele percebeu com tristeza que uma infecção urinária estava provavelmente se instalando. Ele estava tão vulnerável agora, vulnerável a qualquer porra. Colocou o pinico de lado e pegou a seringa de novo. Uma pequena dose de escopolamina, dissera Anne. Bom talvez fosse. Ou talvez ela tivesse enchido a seringa com outra coisa. O tipo de coisa que ela usava em gente feito urnigoniar e em quini bolifão. Então, ele sorriu um pouco. Seria tão ruim se fosse isso? A resposta foi um não, caralho. Alto e claro. Seria bom. Os mourões desapareceriam para sempre. Nada mais de maré baixa. Para sempre. Pensando assim, ele encontrou o pulso da coxa esquerda e, embora jamais tivesse se injetado nada, ele conseguiu fazê-lo perfeitamente agora, com eficiência ávida. 23 Ele não morreu e não dormiu. A dor sumiu e ele ficou à deriva, sentindo-se quase solto do corpo. Um balão de pensamentos flutuando na ponta de uma linha longa. Você também foi xerazade de si mesmo, pensou ele e olhou para a churrasqueira. Ele pensou em raios da morte marcianos incendiando Londres. Subitamente, ele se lembrou de uma canção, uma música disco de um grupo chamado The Tramps. Burn, baby, burn, burn the mother down. Nota de rodapé. Queima, neném, queima a porra toda. Fim da nota de rodapé. Algo se acendeu, uma ideia. Burned mother down. Paul Sheldon dormiu. 24 Quando ele acordou, o porão estava repleto da luz cinzenta da aurora. Um rato enorme estava em cima da mesinha que Anne deixara, mordiscando um pedaço de queijo com a cauda enrodilhada no corpo. Paul gritou, deu um espasmo e gritou novamente quando a dor acordou em suas pernas. O rato fugiu. Ela deixara alguns comprimidos para ele. Ele sabia que o novril não afastaria a dor, mas era melhor do que nada. Além disso, com ou sem dor, é hora da dose matinal, não é, Paul? Ele engoliu dois comprimidos com pepsi e então se recostou, sentindo-o latejar nos rins. Alguma coisa estava acontecendo lá embaixo? Sim. Ótimo. Marcianos, pensou ele. Máquinas de morte marcianas. Ele olhou para a churrasqueira esperando que ela parecesse com uma churrasqueira à luz da manhã. Uma churrasqueira e nada mais. Ele se surpreendeu ao ver que ela ainda parecia com uma das máquinas de destruição ambulantes de Orson Wells. Você teve uma ideia? O que era? A canção dos Tramps retornou. Burn, baby, burn, burn the mother down. É? Queimar a porra toda? Que porra? E como? N não tinha deixado nenhuma vela. Não dava para acender nenhum peido. Então, apareceu uma mensagem do pessoal da oficina lá embaixo. Você não precisa queimar nada agora, nem aqui. De que porra nós estamos falando aqui, rapazes? Dá para me dizer o que é que... Então, a ideia surgiu. Surgiu imediatamente, como todas as ideias boas de verdade surgem, prontas, suaves e persuasivas em sua perfeição sinistra. Queime a porra toda. Paul olhou para a churrasqueira, esperando que a dor do que ele tinha feito, do que ela o obrigara a fazer, retornasse. A dor retornou, mas era fraca e distante. a dor nos rins era pior. O que ela tinha dito no dia anterior? Tudo o que fiz foi fazer você desistir de um livro ruim e começar a escrever o melhor livro que você já escreveu. Talvez houvesse alguma estranha verdade nisso. Talvez ele tivesse mesmo o superestimado valor de carros velozes. Isso é só sua mente tentando se curar, parte dele e sussurrou. Se você sair dessa, vai acabar se fazendo acreditar que nunca precisou do pé esquerdo mesmo. Porra, cinco unhas a menos para cortar. E hoje em dia, as próteses são uma coisa de louco. Não, Paul, era um livro muito bom e um pé bastante decente. Não vamos nos enganar. Mas uma parte mais profunda de sua mente suspeitava que pensar dessa forma é que era se enganar. Pare de se enganar, Paul. Conte a porra da verdade. Você está mentindo para si mesmo. Um cara que inventa histórias, um sujeito assim mente para todo mundo. Então, ele nunca consegue mentir para si mesmo. É engraçado, mas também é verdade. Quando você começa a mentir para si mesmo, pode até desistir de tudo, tampar a máquina e começar a estudar para pegar uma licença de corretor imobiliário, porque só vai piorar. Então, qual era a verdade? Já que você quer saber, a verdade é que a crescente percepção do seu trabalho pela crítica literária como de um autor popular, que, em seu entendimento, ficava apenas um degrau, um degrau baixo, acima de farsante, o tinha magoado muito. Não casava com sua imagem idealizada de escritor sério que só lançava uns livros de merda para subsidiar o seu. Trompetes, por favor, trabalho de verdade. Ele tinha odiado Misery? Tinha mesmo? Se tinha, então, por que é que tinha sido tão fácil voltar ao mundo dela? Não. Mais do que fácil, era uma benção, como entrar em um banho quente com um bom livre e uma lata de cerveja gelada. Talvez, tudo o que ele odiara era o fato de o rosto de Misery nas capas ofuscar suas fotos de autor, o que não deixava que os críticos percebessem que estavam lidando com um jovem Miller ou Tiver, que estavam lidando com um peso pesado. Como resultado, sua ficção séria não tinha se tornado mais autoconsciente, como um grito. Olhem para mim, olhem como isso aqui é bom. Ei, pessoal, esse aqui tem uns truques de perspectiva muito doidos. Esse aqui tem interlúdios em fluxo de consciência. Esse aqui é o meu trabalho de verdade, seus cuzões. Não ousem virar as costas para mim. Não ousem seus pestinhas, caquinhas. Não ousem virar as costas ao meu trabalho de verdade. Não ousem ou eu vou... O quê? O que ele ia fazer? Cortar os pés deles? Cortar fora seus polegares? Paul foi tomado por uma crise de tremores. Ele tinha que urinar, pegou o pinico e finalmente conseguiu, embora doesse mais do que antes. Ele gemeu enquanto mijava e continuou gemendo por um longo tempo depois de terminar. Finalmente, misericordiosamente, no vril começou a fazer efeito, um pouco, e ele sentiu-se sonolento. Ele olhou para a churrasqueira com as pálpebras cada vez mais pesadas. Como você se sentiria se ela fizesse você queimar? O retorno de Misery, sussurrou aquela voz interior. O seu corpo convulsionou levemente. Vagando a deriva, ele percebeu que aquilo o machucaria, sim, doeria muito, faria com que a dor que sentira quando carros velozes virou fumaça parecesse a dor da infecção nos rins, comparada à que sentira quando ele desceu o machado e cortou seu pé em um gesto de editoria anatômica. Ele percebeu também que essa não era a pergunta de verdade. A pergunta de verdade era como N se sentiria. Havia uma mesa perto da churrasqueira. Havia meia dúzia de jarras e latas sobre ela. Uma delas era uma lata de fluido para acender carvão. E se fosse N gritando de dor? Você está curioso de ouvir como seria isso? Ficou curioso? Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Mas ainda não deviam ter inventado o fluido Ronson acende fácil naquela época. Paul pensou queime a porra toda e adormeceu. Havia um pequeno sorriso em seu rosto pálido e emaciado. 25. N voltou às 13 e 15 daquela tarde. Seu cabelo normalmente frisado estava compactado em volta da cabeça por causa do capacete. Ela parecia cansada e perdida em pensamentos mas não deprimida. Quando Paul perguntou se tudo tinha ido bem ela acenou que sim com a cabeça. Sim, eu acho que sim. Eu tive problema para ligar a moto senão teria chegado a uma hora. Os bicos estavam sujos. Como estão suas pernas, Paul? Quero outra dose antes de eu levar você para cima. Depois de quase 20 horas na umidade a sensação era como se pregos enferrujados estivessem enfiados em suas pernas. Ele queria muito uma dose mas não ali embaixo. Isso de jeito nenhum. Acho que estou bem. N deu as costas a ele e se agachou. Tudo bem, segure-se mas lembre-se do que eu disse sobre mata-leão e etc. Estou muito cansada e não estou para piada. Minhas piadas acabaram. Ótimo! Ela o ergueu com um grunhido úmido e Paul teve que reprimir um grito de agonia. Ela seguiu em direção às escadas com a cabeça um pouco virada de lado e Paul percebeu que ela estava ou podia estar olhando para a mesa onde estavam as latas. O olhar dela foi curto pareceu casual mas para Paul pareceu durar muito tempo e ele teve certeza de que ela iria perceber que a lata de fluido não estava mais ali. Estava enfiada na parte de trás de sua cueca. Depois de longos meses desde suas últimas apropriações ele reunir a coragem para roubar mais alguma coisa. E se as mãos de N subissem por suas pernas enquanto estavam nas escadas iriam apalpar bem mais que sua bunda murcha. Então N afastou o olhar da mesa sem mudar de expressão e o alívio de Paul foi tão forte que a subida aos trancos e barrancos da escada para a dispensa ficou quase suportável. N sabia parecer impassível quando queria mas Paul achou que a tinha enganado ou pelo menos esperou isso que dessa vez ele a tivesse realmente enganado. 20 e 6 Acho que vou acabar querendo a dose N disse ele quando ela o levou de volta à cama. N estudou seu rosto alvo e banhado de suor por um momento. Então aqueceu e saiu do quarto. Assim que ela saiu Paul tirou a lata de dentro da cueca e enfiou sob o colchão. Ele não tinha colocado nada lá desde a faca e não tensionava deixar a lata de fluido muito tempo ali. Mas até o fim do dia era onde ela teria que ficar. À noite ele a esconderia em um local mais seguro. N retornou e aplicou uma injeção. Então pôs um bloco de notas e alguns lápis recém-apontados no batente da janela. Depois empurrou a cadeira de rodas para perto da cama. Pronto. Eu vou dormir um pouco. Se algum carro aparecer eu vou ouvir. Se nos deixarem em paz eu vou dormir até de manhã. Se você quiser se levantar e escrever a mão aqui está sua cadeira. O manuscrito está ali no chão. Mas eu aconselho você a não começar antes das suas pernas esquentarem um pouco. Agora eu não posso mas acho que vou trabalhar um pouco hoje à noite. Eu entendi o que você falou sobre o tempo ser curto agora. Fico feliz que entenda Paul. De quanto tempo você acha que vai precisar? Em circunstâncias normais eu diria um mês do jeito que venho trabalhando duas semanas se eu tiver que meter a cara mesmo cinco dias talvez uma semana vai ficar estropiado mas é isso aí. Annie suspirou e olhou para as mãos concentrada. Eu sei que vai ser menos de duas semanas. Eu queria que você me prometesse uma coisa. Ela olhou para ele sem raiva ou suspeita apenas tênue curiosidade. O quê? Não ler mais até eu terminar ou eu ter que sabe parar sim ou até eu ter que parar assim você vai ler o final sem ser fragmentado vai ter bem mais impacto vai ser um final bom não vai sim Paul sorriu o negócio vai ser quente 27 Aquela noite por volta das 8 Paul subiu para a cadeira com cuidado ouvindo com atenção não conseguiu discernir nenhum som vindo do andar de cima ele não tinha ouvido nada desde que o gemer das molas da cama anunciara que Annie estava se deitando às 4 da tarde ela devia estar realmente cansada Paul pegou a lata de fluido e foi até o local perto da janela onde ficava o seu cantinho de escritor improvisado ali ficava a máquina de escrever com as 3 teclas faltantes e o sorriso desagradável aqui ficava o cesto de papéis ali os lápis blocos pilhas de papel ofício e as folhas com os trechos a serem eliminados revisados ele usaria alguns e o restante seguia para o cesto ou seguiria ali ficava a porta invisível para outro mundo e ele pensou que seu fantasma também estava ali como uma série de sobreposições como fotografias que ao passar rápido criavam a ilusão de movimento ele passou com a cadeira entre as pilhas de papel e os blocos empilhados com a prática de longos anos então parou um pouco para escutar depois se abaixou e puxou uma seção de 22 centímetros do rodapé Paul descobrira que a madeira estava solta cerca de um mês antes e ele podia ver pela fina camada de poeira só falta você começar a deixar fios de cabelo por aí pensou ele que Annie não sabia disso atrás havia um nicho vazio exceto pela poeira e cocôs de rato ele enfiou a lata de acende fácil ali e empurrou a tábua de volta houve um momento de ansiedade quando ele teve medo de que a tábua não se alinhasse com as outras e Deus os olhos dela eram muito aguçados mas com pouco esforço as bordas ficaram no mesmo nível Paul olhou um pouco para o local depois abriu bloco de notas pegou o lápis e encontrou o buraco no papel Paul escreveu ininterruptamente pelas próximas quatro horas até gastar as pontas dos três lápis que ela tinha apontado para ele então foi de volta até a cama subiu e adormeceu com facilidade 28 capítulo 37 os braços de Joffrey começavam a parecer ferro incandescente ele estivera postado nas sombras densas fora da cabana de M. Shib o belo pelos últimos cinco minutos parecendo uma versão muito magra dos homens fortes do circo com um baú da baronesa em cima da cabeça quando ele já começava a crer que nada que Ezequia pudesse dizer convenceria M. Shib a sair da cabana ouviu sons de movimentação Joffrey voltou-se um pouco mais e os músculos em seus braços convulsionaram loucamente o chefe M. Shib o belo era o guardião do fogo e havia mais de cem tochas dentro da cabana com pavios embebidos em uma resina densa e grudenta essa resina sangrava das árvores baixas da área e os burcas a chamavam de óleo de fogo ou óleo sangue de fogo como a maioria das linguagens excessivamente simples a dos burcas podia ser estranhamente indefinida qualquer que fosse o nome havia tochas o suficiente lá para incendiar a aldeia inteira joffrey pensou que queimaria feito um boneco de guy fox quer dizer se M. Shib pudesse ser eliminado não tem que ter medo de bater patrão jeff dissera ezequia m. shib vai sair primeiro porque ele é o homem do fogo ezequia vai sair depois então não precisa esperar para me ver é para quebrar a cabeça dele de uma vez mas ao ouvi-los se aproximando joffrey sentiu um instante de hesitação apesar da agonia em seus braços suponha que apenas desta vez o vinte e nove o lápis parou no meio da palavra ao som do motor que se aproximava paul se surpreendeu ao ver o quão calmo se sentia a emoção mais forte no momento era um leve aborrecimento por se ver interrompido justo quando começava a voar feito borboleta e picar feito abelha as botas de n batiam em estacato no corredor nota de rodapé frase dita por muhammad ali 1942 as botas de n batiam em estacato no corredor esconda-se seu rosto estava repuxado e sinistro a bolsa caque aberta estava em seu ombro escondas ela pausou e viu que paul já tinha se afastado da janela ela olhou para se certificar de que as coisas dele não tivessem ficado no batente da janela e acenou com a cabeça é a polícia disse n parecia tensa mas no controle a bolsa estava ao alcance fácil da mão direita você vai se comportar paul sim os olhos dela pescrutaram seu rosto eu vou confiar em você disse ela por fim e se virou fechando a porta mas sem se incomodar em fechá-la o carro entrou pelo caminho produzindo tique suave e lento que era a marca registrada do grande motor 442 ply mouth paul ouviu a tela da porta da cozinha bater e chegou a cadeira para perto da janela o suficiente para ver sem ser visto a viatura parou perto de n e o motor morreu o motorista desceu e ficou quase no mesmo ponto em que o jovem patrulheiro ficar ao dizer suas últimas palavras mas toda a semelhança acabava ali o patrulheiro anterior era um jovem recém saído da adolescência um tira novato em uma missão escrota perseguindo o rastro frio de algum escritor retardado que arrebentara o carro e então saíra rastejando para dentro da floresta para morrer ou se afastara dos destroços como se nada tivesse acontecido de polegar erguido já pedindo carona o patrulheiro que agora saía de detrás do volante tinha perto de 40 anos e seus ombros eram largos como um arquitrave de celeiro seu rosto era um quadrado de granito com algumas linhas finas escavadas perto dos olhos e nos cantos da boca N era uma mulher grande mas o camarada a fazia parecer quase diminuta havia outra diferença também o patrulheiro que N matara estivera sozinho Paul ouve um homem pequeno de cabelos loiros e lisos ombros curvos e vestido a paisana saindo do banco do carona Paul Pensou Davi e Golias Mutt e Jeff Nota de rodapé Personagens da tira de jornal homônima criados pelo cartunista americano Bud Fisher 1885 1954 Fim da nota de rodapé Jesus O sujeito a paisana parecia antes desfilar que caminhar quando deu a volta na viatura seu rosto parecia velho e cansado o rosto de um homem semi-adormecido exceto pelos olhos azuis esmaecidos que eram alertas e pareciam olhar para toda a parte ao mesmo tempo Paul imaginou que ele devia ser ágil eles postaram-se um de cada lado de N que falava com eles primeiro olhando para cima para falar com Golias então virando-se um pouco e olhando para baixo para falar com Davi Paul se perguntou o que aconteceria se ele quebrasse a janela outra vez e gritasse por ajuda pensou que havia oito em dez chances de eles conseguirem prender N ah ela era rápida mas o tira grande parecia ser mais rápido apesar do tamanho e forte bastante para arrancar árvores medianas do chão com as mãos o caminhar delicado do homem a paisana podia ser tão deliberado quanto sua aparência sonolenta ele pensou que poderiam prendê-la mas o que os surpreenderia não surpreenderia a ela e isso dava a N uma chance o casaco do homem a paisana estava botuado apesar do calor abafado se ela atirasse no Golias primeiro provavelmente conseguiria meter um balaço na cara do Davi antes que ele conseguisse desabotoar a caquinha do casaco para pegar a arma mais do que qualquer outra coisa o casaco abotoado indicava que N estava certa até o momento aquilo não passava de uma visita de rotina até o momento eu não matei sabe você o matou se você tivesse ficado de boca fechada ele teria ido embora ele estaria vivo agora ele acreditava naquilo não claro que não mas ainda havia aquele momento doloroso e forte de culpa como uma facada rápida e profunda então ele iria ficar de boca fechada porque havia duas chances em dez de N matar aqueles dois também a culpa esfaqueou outra vez e sumiu a resposta aquilo também era não seria bom poder dar-se o crédito de uma ação tão altruísta mas não havia altruísmo algum ali a verdade era mais simples ele mesmo queria dar cabo de N Will Sua vaca pensou ele eles só podem meter você na cadeia eu sei como te machucar é claro também havia a possibilidade de que eles sentiriam cheiro de algo errado saber quando algo estava errado era o trabalho deles afinal e eles conheceriam por certo o histórico de N se as coisas fossem para esse lado então que fossem mas Paul imaginou que N poderia escapulir ainda uma última vez Paul imaginou que agora conhecia tanto da história quanto precisava conhecer N ficara ouvindo rádio constantemente depois que acordara de seu longo sono e o desaparecimento do patrulheiro chamado Dwayne Kushner tinha virado notícia e das grandes o fato de ele estar procurando pistas de um escritor famoso chamado Paul Sheldon tinha sido relatado mas o desaparecimento de Kushner não tinha sido vinculado nem especulativamente ao desaparecimento de Paul pelo menos ainda não a enxurrada de primavera fizera seu camaro sair rolando e girando uns oito quilômetros mais para baixo poderia ter ficado escondido por mais um mês ou mais um ano se não fosse o acaso dois pilotos de helicóptero da guarda nacional enviados em patrulha como parte de um programa antidrogas ou seja procurando plantadores de maconha viram um clarão faiscando no que restava do parabrisa do camaro e desceram em uma clareira próxima para olhar mais perto a gravidade da batida tinha sido disfarçada pelos impactos violentos que o camaro sofrer ao viajar até seu destino final se havia traços de sangue no carro para análise forense se é que tinha havido análise forense o rádio não dizia Paul sabia que mesmo uma análise exaustiva encontraria dificuldades para achar qualquer traço de sangue pois o carro passara a maior parte da primavera com neve derretida escorrendo por ele em enxurrada e no colorado as atenções e preocupações estavam voltadas para o patrulheiro Duane Kushner como os dois visitantes recentes provavam até o momento as especulações eram sobre três substâncias ilegais aguardente maconha ou cocaína parecia possível que Kushner tivesse topado com uma plantação destilaria ou estoque dessas substâncias por acidente durante sua busca pelo escritor pé frio e à medida que as esperanças de encontrar Kushner vivo começaram a esmorecer perguntas sobre por que ele estava por aí sozinho começaram a pipocar e embora Paul duvidasse que o estado do colorado tivesse dinheiro suficiente para financiar um sistema de duplas para a polícia motorizada eles agora estavam vasculhando a área em pares em busca de Kushner não estavam mais se arriscando o Golias fez um gesto na direção da casa N deu de ombros e sacudiu a cabeça David disse alguma coisa depois de um instante ela aqueceu e os levou pelo caminho até a porta da cozinha Paul ouviu as dobradiças rangendo e eles entraram o som de tantas pisadas lá fora era assustador parecia quase uma profanação ó que horas ele apareceu perguntou Golias tinha que ser Golias tinha uma voz atroante do meio oeste tornada áspera pelos cigarros perto das quatro disse N por aí ela disse que tinha acabado de cortar a grama e não estava usando o relógio mas estava quente feito o diabo disso ela se lembrava quanto tempo ele ficou senhora Wilkes perguntou Davi senhora Wilkes se faz favor perdão N disse que não sabia dizer com certeza quanto tempo mas não tinha sido muito talvez cinco minutos ele lhe mostrou uma foto assim disse N ele disse que veio para isso Paul ficou maravilhado com o quão agradável e polida N parecia e a senhora já tinha visto o homem da foto ele disse que sim com certeza ela soube que era Paul Sheldon imediatamente eu tenho todos os livros dele eu gosto muito deles isso decepcionou o oficial Kushner ele disse que pelo jeito eu devia saber do que estava falando ele parecia muito desalentado e com calor também é estava quente mesmo disse Golias e Paul ficou alarmado ao constatar o quão perto estava sua voz na sala sim quase certamente na sala grande ou não o cara se movia feito um lince quando N respondeu sua voz também estava mais perto os policiais tinham ido para a sala ela o seguia ela não os convidara mas eles tinham entrado assim mesmo vistoriando o local embora seu escritor de estimação estivesse a menos de onze metros de distância a voz de N continuou firme ela perguntara se ele queria entrar para tomar um café gelado ele disse que não podia então ela perguntara se ele não queria levar uma garrafa gelada de por favor tome cuidado interrompeu-se N e sua voz ficou mais alta eu morro pelas minhas coisinhas e elas são muito frágeis perdão senhorita aquele devia ser o Davi pois a voz era baixa e sussurrada humilde um pouco espantada aquele tom de voz e um policial teria sido divertido em outras circunstâncias mas as circunstâncias não eram outras e Paul não estava se divertindo ele se sentou rígido apertando os braços da cadeira ouvindo os ruídos baixos de algo sendo recolocado com cuidado no lugar talvez fosse o pinguim no bloco de gelo ele imaginou N mexendo a bolsa no ombro esperou que um dos policiais provavelmente Golias perguntasse o que diabos ela guardava ali então começariam os tiros o que a senhora dizia perguntou Davi que eu tinha perguntado se ele não queria levar uma pepsi gelada porque estava muito quente eu as deixo perto do freezer porque aí elas ficam estupidamente geladas sem congelar ele disse que eu era muito gentil era um rapaz muito bem educado porque deixaram um rapaz tão moço sair por aí sozinho vocês sabem ele bebeu o refrigerante aqui perguntou Davi ignorando a pergunta a voz estava ainda mais perto tinha atravessado a sala Paul não teve que fechar os olhos para imaginá-lo ali parado olhando para o fim do curto corredor que passava pelo pequeno banheiro do andar de baixo e terminava na porta fechada do quarto de hóspedes Paul sentava-se rígido e ereto sentindo o pulso batendo forte na garganta ressequida não disse N ainda bem composta levou com ele disse que tinha que seguir caminho o que tem ali perguntou Golias houve um baque duplo de botas pesadas um som levemente oco quando ele saiu do carpete da sala e pisou nas tábuas nuas do corredor o banheiro e o quarto de hóspedes às vezes eu durmo lá quando está muito quente pode olhar se quiser mas garanto que não tem policial nenhum amarrado na cama sim senhorita aposto que não respondeu Davi e surpreendentemente o som de seus passos e vozes começaram a diminuir indo em direção à cozinha outra vez ele parecia empolgado com alguma coisa enquanto esteve aqui não mesmo só com calor e abatido Paul estava conseguindo respirar novamente parecia preocupado com alguma coisa não ele disse para onde estava indo embora os policiais provavelmente não tivessem notado o ouvido treinado de Paul percebeu uma leve hesitação podia haver uma armadilha na pergunta marapuca que dispararia imediatamente ou em alguns instantes não disse ela finalmente mas ele seguiu para o oeste então acho que deve ter ido para Springer's Road para as fazendas que ficam naquela direção obrigado por sua cooperação senhorita disse o Davi talvez tenhamos que voltar para perguntar mais algumas coisas tudo bem à vontade ultimamente não venho tendo muita companhia se importa se olharmos no celeiro perguntou Golias súbito não mesmo só lembrem de dizer olá quando entrarem olá para quem senhorita perguntou Davi uai para Misery minha leitoa de estimação 31 ela ficou no umbral olhando fixo para ele tão fixo que seu rosto começou a esquentar e ele soube que estava corando os dois policiais tinham partido havia 15 minutos viu o passarinho verde perguntou ele por fim é porque você não berrou os dois policiais a tinham cumprimentado tocado a aba do chapéu enquanto entravam na patrulha mas nenhum sorriu e mesmo de um ângulo pouco privilegiado Paul pôde ver certa expressão nos olhos deles eles sabiam quem era ele sim eu estava esperando você berrar eles teriam caído em cima de mim que nem avalanche talvez talvez não mas por que você não N se você passa a vida toda pensando que só o pior vai acontecer em algum momento você acaba errando não venha dar uma desperto para cima de mim ele viu que sob a passividade aparente ela estava muito confusa o silêncio de Paul não se encaixava em sua perspectiva da existência como o maior pega para capar do universo N honesta versus a eterna e feiosa dupla dos pestes da meleca quem está dando uma desperto eu disse que ia ficar de boca fechada e fiquei eu quero terminar meu livro em relativa paz e eu quero terminá-lo para você ela olhou para ele incerta querendo acreditar temendo acreditar e finalmente acreditando e com razão pois Paul disser a verdade então mãos à obra disse ela suavemente pode meter mãos à obra você viu o jeito como eles olharam para mim 32 pelos próximos dois dias a vida prosseguiu como antes da aparição de duane kushner era quase possível acreditar que duane kushner jamais tinha acontecido Paul escrevia quase o tempo inteiro tinha desistido da máquina de escrever por algum tempo e ele colocou no lintel sob a fotografia do arco do triunfo sem dizer nada Paul encheu três blocos grandes naqueles dois dias só restava um quando ele o enchesse também teria que passar para os blocos de estenografia n apontava meia dúzia de lápis barrel black warrior ele escrevia até gastar as pontas e n as apontava de novo os lápis diminuíam continuamente de tamanho enquanto Paul sentava-se à janela onde batia sol encurvado às vezes coçava sem perceber com a unha do pé direito o ar onde antes havia sola do seu pé esquerdo olhando para o buraco no papel que tinha se aberto amplamente outra vez o livro voava em direção ao clímax como os melhores livros fazem como se fosse um foguete ele via tudo com perfeita claridade três grupos disputando misery nas passagens fortificadas atrás da testa do ídolo dois almejavam matá-la e o terceiro composto por Ian Joffrey e Rezequia tentavam salvá-la enquanto lá embaixo a aldeia dos burcas queimava e os sobreviventes se reuniam no ponto de saída a orelha esquerda do ídolo para massacrar qualquer um que conseguisse sair vivo esse estado de absorção hipnótica foi rudimente abalado mas não interrompido quando no terceiro dia após a visita de Davi e Golias uma van Ford de berge com KTKA Grand Junction escrito no lado carregando equipamento de filmagem na traseira parou na estrada em frente à casa de Annie Oh Deus disse Paul congelado em algum ponto entre o humor o assombro e o horror que porra de caralho é esse agora a vama o tinha parado quando uma das portas traseiras se abriu e um sujeito vestido em calças do exército e uma camiseta do Grateful Dead saltou para fora segurando algo grande negro por um cabo feito uma pistola e por um momento Paul pensou que fosse uma arma de gás lacrimogênio então o sujeito a levou ao ombro e a apontou na direção da casa e Paul viu que era uma minicâmera uma moça bonita saiu do banco do passageiro mexendo nos cabelos e parando para a última olhada na maquiagem no espelho lateral antes de se aproximar do câmera o olho do mundo exterior que se afastara da mulher dragão pelos últimos anos agora retornava com força total Paul recuou rapidamente esperando ter sido a tempo bom se você quer saber com certeza é só assistir ao jornal das seis pensou ele então precisou levar as mãos à boca para sufocar as risadas a porta de tela abriu e bateu caiam fora daqui gritou ele caiam fora da minha propriedade e a moça docilmente a senhora Wilkes é só uma palavrinha vocês vão levar chumbo na meleca do olho do seu rabo se não derem o fora daqui a senhora Wilkes eu sou glena roberts da ktka eu lá quero saber se vocês são jesus cristo da silva do planeta marte se vocês não saírem daqui agora vocês vão morrer mas capou oh n oh jesus amado n matou a imbecil ele voltou com a cadeira espiou pela janela não havia escolha ele precisava ver o alívio tomou conta de seu corpo n tinha atirado para o ar parecia ter funcionado o contento glena roberts estava mergulhando de cabeça na van da ktka o câmera girou a câmera na direção de n n girou a espingarda na direção do câmera o câmera decidindo que preferia viver para ver outro show do grateful dead a continuar filmando a mulher dragão pulou na traseira da van outra vez o veículo já dava ré na estrada antes mesmo que ele terminasse de fechar a porta n ficou olhando enquanto eles se afastavam ainda segurando a espingarda e então retornou lentamente para casa paul ouviu o barulho quando ela pôs a espingarda na mesa ela foi até o quarto de hóspedes parecendo pior do que ele jamais a vira seu rosto estava fatigado e pálido seus olhos erravam constantemente eles voltaram murmurou ela fique calma eu sabia que aqueles pestes iam voltar e voltaram eles foram embora em você os expulsou eles não irão embora nunca alguém falou para eles que o policial passou na mulher dragão antes de sumir e aí eles vieram em você sabe o que eles querem é claro eu já lidei com a imprensa eles querem as mesmas duas coisas que sempre quiseram que você faça merda quando estão gravando e que alguém pague a bebida deles mas n você tem que se acal isso é o que eles querem disse ela e ergueu a mão em garra levando a testa súbito ela rasgou para baixo abrindo quatro cortes de onde sangue logo escorreu das sobrancelhas para as bochechas e dos lados do nariz n pare isso ela se estapeou na face esquerda com a mão esquerda tão forte que deixou marca e isso agora a face direita tão forte que gotas de sangue voaram pare com isso isso é o que eles querem ela ela ergueu as mãos a testa e pressionou as feridas mostrou as palmas sangrentas para ele por um instante então partiu pisando forte depois de um longo longo tempo Paul começou a escrever novamente no início lentamente a imagem de N abrindo rasgos na pele se intrometia e ele pensou que não adiantava insistir e que era melhor parar por aquele dia mas então a história o cativou e ele caiu pelo buraco no papel novamente como sempre acontecia naqueles dias ele partiu com uma sensação de alívio abençoado 33 mas polícia no dia seguinte dessa vez caipiras locais com eles vinha um homem magro carregando uma maleta que certamente continha um estenógrafo N ficou na estrada com eles escutando sem expressão então ela os levou até a cozinha Paul ficou sentado quieto com um bloco de estenografia no colo ele enchera o último bloco grande na noite anterior escutou a voz de N enquanto ela prestava um depoimento que consistia em todas as coisas que tinha dito a Davi Golias quatro dias antes aquilo pensou Paul era assédio descarado ele se divertia aterrado ao ver se sentindo se sentindo um pouco de pena de Annie Wilkes o policial de Sidewinder que fazia a maior parte das perguntas começou a dizer a Annie que ela podia ter um advogado ali presente se quisesse Annie recusou e simplesmente contou a história outra vez Paul não percebeu nenhuma inconsistência eles ficaram na cozinha por meia hora perto do fim um deles perguntara como ela conseguir os arranhões feios na testa foi de noite que eu fiz isso e eu tive um sonho que sonho? eu sonhei que as pessoas se lembravam de mim depois de todo esse tempo e começavam a aparecer aqui de novo quando eles foram embora Annie foi até o quarto dele seu rosto parecia adoecido distante mas silento isso aqui está parecendo a estação do metrô disse Paul ela não sorriu quanto tempo mais? ele hesitou olhou para a pilha torta de papel datilografado escrito a mão e então olhou para Annie novamente dois dias talvez três na próxima vez que eles vierem vão vir com um mandado de busca disse ela e saiu antes que ele pudesse responder 34 ela apareceu aquela noite perto da minha noite e 15 disse você deve estar na cama uma hora Paul ele olhou para cima espantou-se ao ver-se fora do sonho profundo da história Joffrey que se tornara o herói do livro acabara de ficar cara a cara com a horrenda rainha abelha com quem teria que lutar até a morte para salvar misery não importa só mais um pouco e eu paro às vezes a gente tem que escrever senão vai embora ele sacudiu a mão que latejava dolorida um grande calo duro cheio d'água se formara do lado do indicador onde o lápis apertava mais forte ele tinha comprimidos eles diminuiriam a dor mas também borrariam seus pensamentos você acha que está ficando bom não é? perguntou ela suavemente bom mesmo você não está mais fazendo só por mim não é? ah não por um momento ele esteve à beira de dizer algo mais nunca foi por você ele nem para nenhuma dessas pessoas que assinam as cartas com sua fã número um na hora em que a gente começa a escrever essas pessoas estão do outro lado da galáxia nunca foi para para as minhas ex-esposas ou minha mãe ou meu pai o motivo de os autores quase sempre colocarem dedicatórias em livros é que o egoísmo deles no final horroriza até eles próprios mas não seria sábio dizer tal coisa a ela ele escreveu até que o amanhecer surgiu no leste então Paul caiu na cama e dormiu por quatro horas seus sonhos foram confusos e desagradáveis em um deles o pai de Annie subia um longo lance de escadas ele tinha uma cesta de recortes de jornal nos braços Paul tentou chamá-lo avisá-lo mas sempre que abria a boca nada saía exceto um parágrafo de diálogo sensato e bem narrado embora o parágrafo fosse diferente a cada vez que ele tentava gritar sempre começava da mesma forma um dia quase uma semana depois e então Annie Wilkes aparecia gritando vindo a toda do corredor com os braços esticados para dar o empurrão fatal mas os gritos dela se tornavam estranhos zumbidos e seu corpo ondulava empelotava e mudava sob a saia e o suéter Annie estava se transformando em uma abelha 35 ninguém oficial apareceu no dia seguinte mas muita gente apareceu em caráter extra oficial bisbilhoteiro civis um dos carros estava cheio de adolescentes quando um deles avançou no caminho para dar ré Annie saiu correndo e gritou para que saíssem de sua propriedade antes que ela tirasse neles como se fossem cachorros vá se fuder mulher dragão gritou um deles onde você enterrou ele outra pessoa gritou e o carro se afastou em uma nuvem de poeira alguém arremessou uma garrafa de cerveja enquanto o carro partia Paul notou o adesivo colado à janela traseira que dizia apoie os blue devils de sidewinder uma hora depois ele viu Annie passar sinistramente por sua janela enfiando um par de luvas de trabalho enquanto se dirigia ao celeiro ela voltou pouco tempo depois com a corrente tinha reservado algum tempo para entretecer arame farpado aos aros de aço robusto depois que a corrente foi instalada atravessando a entrada Annie meteu a mão no bolso do peito da camisa e pegou alguns trapos vermelhos que amarrou alguns dos elos para ajudar a visibilidade não vai afastar a polícia mas o resto das pestes sim sim sua mão parece inchada sim eu odeio uma meleca de uma chata Paul mas amanhã disse ele amanhã mesmo ela alegrou-se imediatamente sim acho que sim provavelmente perto das seis Paul que maravilha é para eu começar a ler agora ou eu prefiro que você espere então eu espero a expressão terna e lângida apareceu nos olhos dela de novo Paul odiava mais do que nunca quando ela tinha aquela expressão eu amo você Paul você sabe disso não sabe sim eu sei e ele se curvou sobre o bloco outra vez 36 aquela noite ela lhe trouxe o comprimido de Kiflex ele estava melhorando da infecção urinária mas bem devagar ele também trouxe um balde de gelo ela deixou uma toalha dobrada do lado do balde e saiu sem dizer palavra Paul largou o lápis ele teve que usar os dedos da mão esquerda para endireitar os da direita e meteu a mão no gelo deixou-a lá até ela adormecer quase completamente quando a retirou o inchaço parecia ter diminuído um pouco ele enrolou a toalha ao redor da mão e ficou sentado esperando olhando para as trevas até sua mão começar a formigar então deixou a toalha de lado flexionou a mão por algum tempo as primeiras vezes o fizeram franzir o rosto em uma carranca de dor mas então a mão começou a amolecer e então voltou a escrever ao amanhecer ele foi lentamente para a cama subiu nela e adormeceu imediatamente ele sonhou que estava perdido em uma tempestade de neve mas não era neve eram páginas que voavam e enchiam o mundo e anulavam o sentido de direção cada página estava coberta com texto datilografado e todos os n's t's e es estavam faltando Paul compreendeu que se ele ainda estivesse vivo quando a nevasca terminasse ele teria que preencher tudo sozinho a mão decifrando palavras que mal estavam lá 37 ele acordou perto das 11 e assim que ele o ouviu se remexendo apareceu com suco de laranja os comprimidos e uma tigela de canja quente ela parecia brilhar de empolgação hoje é um dia especial não é Paul sim ele tentou pegar a colher com a mão direita e não conseguiu estava inchada e vermelha tanto que a pele chegava a brilhar quando ele tentou fechar a mão pareceu que longas varetas de metal estavam sendo enfiadas na carne ele pensou que os últimos dias tinham sido como uma longa sessão de autógrafos de pesadelo que nunca terminava ai sua mão coitadinho vou trazer outro comprimido vou trazer agora mesmo não esse é o esforço final eu quero estar com a mente limpa mas você não pode escrever com a mão assim não minha mão acabou eu vou terminar isso como comecei com a um royal oito ou dez páginas devem bastar acho que dá para aguentar a falta dos n's t's e es eu devia ter arranjado outra máquina para você ela parecia sentir honestamente seus olhos estavam úmidos Paul pensou que os ocasionais momentos como aquele eram os mais repelentes pois deixavam entrever a mulher que n teria sido de sua criação tivesse sido melhor ou se as substâncias excretadas pelas glândulas em sua mente tivessem sido acertas ou ambas as coisas eu errei é difícil para mim admitir isso mas é verdade é porque eu não quis admitir que a dona Dirtmonger levou a melhor nessa desculpe Paul sua mãozinha ela ergueu a mão de Paul gentil como a própria Niobe na fonte e a beijou está tudo bem disse ele nós vamos conseguir Dirk Dettles e eu eu a odeio mas como acho que ela também me odeia acho que fica tudo certo de quem está falando da Royal é o nome de um personagem de desenho animado ah N se apagou desligou desplugou-se ele esperou pacientemente que ela retornasse tomando a sopa enquanto isso segurando a colher desajeitadamente entre o primeiro e o segundo dedo da mão esquerda finalmente ela retornou e olhou para ele sorrindo radiante como uma mulher que acaba de acordar e perceber que será um dia lindo acabou a sopa se acabou tem uma coisa muito especial aqui ela mostrou a tigela vazia exceto por alguns pedaços de macarrão no fundo viu como eu sou um rapazinho bonzinho N perguntou ele sem o menor sorriso você é o rapazinho mais bonzinho que eu já vi Paul e vai ganhar um montão de estrelinhas aliás espere espere só para ver uma coisa ela saiu deixando Paul olhando para o calendário depois para o arco do triunfo ele olhou para o teto e viu os V's interligados valsando loucamente pelo teto por último ele olhou para a máquina de escrever e a grande pilha desordenada de papéis adeus a tudo isso pensou ele e então N voltou com outra bandeja nela havia quatro pratos fatias de limão em um ovo gratinado em outro triângulos de torrada em outro no meio tinha um prato maior e nesse havia um grande monte grudento de caquinha caviar eu não sei se você gostaria disso disse ela tímida eu não sei nem se eu gosto eu nunca comi Paul começou a rir fazia doer seu torso e suas pernas e até sua mão provavelmente mais partes do seu corpo logo estariam doendo pois N era paranoico o suficiente para achar que se alguém estava rindo devia ser dela mas ele não conseguia parar riu até engasgar e tossir com as bochechas vermelhas e lágrimas escorrendo aquela mulher tinha cortado seu pé com um machado e seu polegar com uma faca elétrica e ele agora ali com uma pilha de caviar grande o suficiente para sufocar um javali incrivelmente o olhar de abismo não apareceu em seu rosto ela começou a rir junto com ele em vez disso trinta e oito caviar supostamente era uma das coisas que ou se ama ou se odeia mas Paul era indiferente se ele estivesse na primeira classe e uma aeromoça pusesse um prato de caviar em sua bandeja ele comia e esquecia que existia algo chamado caviar até a próxima vez que uma aeromoça pusesse outro prato em sua frente mas agora ele comeu com apetite experimentando todas as guarnições como se descobrisse o prazer da comida pela primeira vez na vida Anne não gostou mesmo ela mordiscou um pouco numa torrada franziu o rosto com nojinho e deixou de lado Paul continuou comendo com entusiasmo inextinguível em quinze minutos ele comeu meia lata de mombeluga ele arrotou cobriu a boca e olhou para Anne com expressão de culpa ela simplesmente gargalhou alegremente outra vez acho que vou matar você Anne pensou ele e sorriu afetuosamente para ela acho mesmo posso acabar morrendo junto acho que vou mesmo mas vou com a barriga cheia de caviar podia ser pior foi ótimo mas não consigo comer mais você vai acabar vomitando se tentar comer mais é muito forte ela devolveu o sorriso tem outra surpresa eu tenho uma garrafa de champanhe para mais tarde quando você terminar o livro se chama Dom Perignon custou 75 dólares uma garrafa mas o Chuck Yoder da loja de bebidas falou que é coisa fina o Chuck Yoder está certo disse Paul pensando que o Dom Perignon era parcialmente culpado pelo inferno que ele agora vivia ele fez uma pausa e disse tem outra coisa que eu queria quando eu terminar ah é o que é você falou uma vez que estava com todas as minhas coisas estou sim bom havia um maço de cigarros na minha maleta eu queria fumar um quando terminar o sorriso dela sumiu aos poucos você sabe que essas coisas não fazem bem Paul cigarro causa câncer N você acha que câncer é algo com o que eu tenho que me preocupar agora ela não respondeu eu só quero um cigarro eu sempre me recosto na cadeira e fumo um quando termino de escrever é a fumada mais gostosa melhor até que o cigarro de depois do almoço pelo menos eu achava isso acho que dessa vez só vai me fazer sentir tonto e com vontade de vomitar mas eu queria um só para honrar a tradição e aí N leve na esportiva eu estou levando está bem mas antes da champanhe eu não vou beber uma garrafa de cerveja de 75 dólares no mesmo quarto onde você andou soprando esse veneno sem problemas você traz o cigarro perto de meio dia e eu o deixo ali na janela para ficar olhando de vez em quando então eu termino preencho as letras e só depois acendo o cigarro fumo até achar que vou perder a consciência e então apago aí eu chamo você está bem mas ainda assim não gosto disso mesmo que você não pegue câncer de pulmão só com um cigarro eu ainda não gosto disso e você sabe por que Paul? não porque rapazinhos bonzinhos não fumam respondeu ela e começou a coletar os pratos 39 e nove seu Ian ela está xiii fez Ian ríspido e Rezequia se calou Joffrey sentiu a garganta latejar rapidamente do lado de fora vinha o ranger suave contínuo de cordas e madeirame o farfalhar lento das velas a primeira e fraca brisa que anunciava o retorno do vento o grito ocasional de um pássaro tênue vindo do convés de ré Joffrey podia ouvir um grupo cantando alto e desafinadamente uma cantiga de marinheiro mas lá dentro tudo era silêncio os três homens dois brancos e um negro esperavam para ver se Misery iria viver ou Ian grunhou roucamente e Rezequia agarrou seu braço Joffrey apenas aumentou ainda mais o já histérico esforço que fazia para se manter no controle depois de tudo aquilo seria Deus cruel o bastante para deixá-la morrer outrora ele teria negado tal possibilidade com confiança e humor em vez de indignação a ideia de que Deus podia ser cruel naquela época lhe pareceria absurda mas as ideias dele a respeito de Deus como suas ideias sobre muitas coisas tinham mudado tinha mudado na África na África ele descobrira que não havia apenas um Deus mas muitos e que alguns eram mais que cruéis eram insanos e isso mudava tudo a crueldade afinal era inteligível mas era impossível argumentar com a insanidade se sua querida Misery estivesse mesmo morta como ele agora temia ele tensionava ir ao convés de popa e se jogar pela murada ele sempre soubera e aceitara o fato de que os deuses eram severos mas ele não tinha nenhum desejo de viver em um mundo onde os deuses eram insanos tais devaneios amargurados foram interrompidos por um arquejo áspero do supersticioso Rezequia seu Ian seu Jeff olha o zóio dela o zóio dela os olhos de Misery de tons delicados de azul como uma centáuria tinham se aberto eles foram de Ian a Joffrey e de volta a Ian por um momento Joffrey viu apenas estupefação naqueles olhos e então houve o reconhecimento e ele sentiu a felicidade soprar em sua alma onde eu estou? perguntou ela bocejando e se espreguiçando Ian Joffrey nós estamos no mar porque eu estou com tanta fome rindo e chorando Ian se inclinou e a abraçou repetindo o nome dela sem parar a atarantada mais feliz ela o abraçou também e Joffrey vendo que ela estava bem percebeu que poderia suportar o amor deles agora e para sempre ele viveria sozinho podia viver sozinho em perfeita paz talvez os deuses não fossem insanos afinal pelo menos não todos ele tocou Rezequia no ombro acho que é melhor deixá-los a sós não acha meu velho acho que é sim seu Jeff respondeu Rezequia ele sorria francamente cegando a todos com o clarão dos sete dentes de ouro Joffrey deu uma última olhada para ela e só por um instante os olhos de Centauria voltaram-se para ele avisando preenchendo completando eu amo você minha querida pensou ele você me ouviu talvez a resposta tenha sido apenas a voz desejosa de sua própria mente mas ele achou que não era clara demais era muito a voz de Misery ouvi e eu amo você também Joffrey fechou a porta e foi até o convés de ré em vez de se atirar pela amurada como planejara ele acendeu o cachimbo e fumou lentamente vendo o sol descer atrás da mancha distante que desaparecia no horizonte a costa da África e então porque ele não conseguia fazer de outra maneira Paul Sheldon puxou a última página da máquina de escrever e rabiscou a caneta a palavra mais amada e odiada do vocabulário dos escritores fim 40 a mão direita inchada não quisera preencher as letras faltantes mas ele a forçara a trabalhar mesmo assim se ele não conseguisse eliminar ao menos um pouco da rigidez não conseguiria levar aquilo a cabo ao terminar deixou a caneta de lado considerou seu trabalho por um instante sentia-se como sempre se sentia ao terminar um livro estranhamente vazio desapontado ciente de que para cada sucesso ele pagar uma taxa de absurdo era sempre o mesmo sempre o mesmo como enfrentar uma subida árdua pelo meio da selva para no final sair em uma clareira no topo e receber como recompensa apenas uma visita da autoestrada desimpedida com alguns postos de gasolina e boliches espalhados ao longo dela ainda assim era bom ter terminado era sempre bom ter terminado bom ter produzido ter causado a existência de alguma coisa de uma forma anestesiada ele compreendeu e apreciou a bravura do ato de criar pequenas vidas que não existiam com a aparência de movimento e a ilusão de calor ele compreendia agora finalmente que era um tanto bronco na execução daquele truque mas era o único que conhecia e se ele sempre terminava executando-o de forma inepta jamais o executara sem amor ele tocou a pilha de papel e sorriu um pouco sua mão se ergueu da pilha de papel e foi em direção ao único malboro que ela colocara no batente para ele ao lado havia um cinzeiro de cerâmica com um pedalinho impresso no fundo cercado pela frase lembrança de Hannibal Missouri lar do contador de histórias da América nota de rodapé Samuel Langorne Clemens 1835 1910 mas conhecido pelo pseudônimo Mark Twain escritor e satirista americano fim da nota de rodapé no cinzeiro havia uma caixa de fósforos mas só com um palito dentro tudo o que ela lhe permitira mas um deveria bastar ele podia ouvi-la se movendo no andar de cima e isso era bom ele teria bastante tempo para suas poucas preparações bastante aviso se ela decidisse descer antes de ele estar pronto para ela aí vem a grande mágica N será que eu consigo sair dessa ele se curvou ignorando a dor nas pernas e começou a puxar a tábua solta do rodapé 41 ele a chamou cinco minutos depois escutou seus passos pesados na escada esperar a ficar aterrorizado ao chegar naquele ponto e sentiu alívio ao perceber que estava até bem calmo a sala recendia o cheiro do fluido disqueiro que pingava sem parar de um lado da tábua atravessada sobre os braços da cadeira Paul você acabou mesmo? perguntou ela vindo pelo corredor Paul olhou para a pilha de papel sobre a tábua ao lado da odiada Royal o papel estava completamente encharcado de fluido bom eu fiz o melhor que pude e ele uau ai que bom nossa eu nem acredito depois de tanto tempo espere um minuto vou pegar o champanhe ótimo ele a ouviu andando sobre o linoleo da cozinha sabendo de onde viria cada guinchado de suas solas antes de escutar estou ouvindo esses sons pela última vez pensou ele e isso trouxe um senso de maravilha que rompeu a casca de sua alma como se fosse um ovo havia medo lá dentro mas também havia outra coisa ele achou que era a costa da África cada vez mais distante a porta do refrigerador foi aberta então se fechou com o baque lá vinha ela pela cozinha outra vez lá vinha ela ele não tinha fumado cigarro é claro o cigarro ainda estava no batente o fósforo era o que ele queria e se não acender quando você riscar mas era tarde demais para pensar nisso ele se espichou na direção do cinzeiro e pegou a caixa de fósforos pegou o único fósforo ela estava no corredor agora Paul riscou o fósforo e realmente o fósforo não acendeu calma não é força é jeito ele riscou novamente nada calma calma ele riscou ao longo da áspera faixa castanha nas costas da caixa uma terceira vez e uma chama amarelo pálida floresceu na ponta do palito 42 eu só espero que ela parou e sugou a próxima palavra junto com o ar Paul sentava-se na cadeira de rodas atrás de uma barricada de papel empilhado ele virara a folha do topo de propósito para que ele pudesse ler o retorno de misery Paul Sheldon acima da pilha ensopada de papel pairava a mão direita inchada de Paul segurando entre o indicador e o polegar um fósforo que queimava Annie ficou no umbral segurando a garrafa de champanhe enrolada em uma toalha sua boca estava aberta ela fechou e disse cautelosa Paul o que você está fazendo acabei e é bom Annie você estava certa é o melhor dos livros de misery talvez a melhor coisa que eu já escrevi agora eu vou fazer uma mágica com ele é uma boa mágica eu aprendi com você Paul não gritou ela seu rosto evidenciava agonia e compreensão seus braços se estenderam e a garrafa de champanhe caiu atingindo o chão explodindo como um torpedo espuma voou por toda a parte não não por favor não pena que você nunca vai ler dissipou e sorriu era seu primeiro sorriso verdadeiro em meses radiante e genuíno sem falsa modéstia eu tenho que dizer que não só ficou bom ficou ótimo Annie o fósforo chegava ao final começando a esquentar a ponta dos seus dedos e ele o soltou por um instante terrível ele pensou que tinha se apagado e então fogo azul pálido desabrochou na primeira página provou o fluido que se acumulava nas beiradas da pilha e se inflamou em um clarão alaranjado oh Deus gritou Annie misery não misery não ela não 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 seu rosto começava a tremer do outro lado das chamas quer fazer um pedido Annie gritou ele quer fazer um pedido sua bruaca do caralho oh meu Deus oh Paul que você está fazendo Annie tropeçou para diante com os braços estendidos o fogo se insuflara e devorar a pilha de papel o lado cinzento da royal começara a escurecer o fluido disqueiro tinha formado poças debaixo dela e línguas de fogo azul pálido lambiam entre as teclas Paul sentia seu rosto ardendo a pele se esticando misery não não queime a misery seu peste seu meleca não queime a misery então ela fez exatamente o que ele quase adivinhara que ela faria Annie pegou a pilha de papel e se virou tensionando talvez correr até o banheiro para apagar o fogo na banheira quando ela se virou Paul pegou a máquina sem se importar com as bolhas que o lado quente formava em sua já inchada mão direita ele ergueu sobre a cabeça pequenas gotas de fogo azul ainda caíam do chassi ele não lhes deu atenção nem ao clarão de dor que mordeu suas costas quando ele estirou algum músculo seu rosto tinha uma expressão insana de esforço e concentração ele arremessou a máquina com toda a força e acertou Annie bem no meio de suas costas amplas e sólidas não foi um grito e sim um grunhido alto e espantado Annie foi empurrada para o chão com a pilha de papel em chamas debaixo dela pequenas línguas de fogo azulado salpicavam a superfície da tábua que servira como mesa arquejando sentindo cada austo de ar como ferro quente na garganta Paul empurrou a tábua para o lado ele se ergueu balançando-se um pouco ao se apoiar no pé direito Annie se extorcia e gemia uma grande chama aparecera entre o lado do seu corpo e o braço esquerdo ela gritou Paul sentiu o cheiro de gordura e pele queimando ela rolou e se forçou a ficar de joelhos a maior parte do papel tinha ficado no chão ou queimando ou fumegando arruinada pelas poças de champanhe mas Annie ainda segurava algumas páginas que queimavam seu suéter também queimava ele viu cacos verdes de vidro espetados em seus braços um caco maior estava enfiado em sua face direita como a lâmina de uma machadinha eu vou matar você seu supapica mentiroso da porra disse ela e cambaleou na direção dele ajoelhada Annie deu três passos na direção dele e então caiu sobre a máquina de escrever ela se contorceu e conseguiu se virar um pouco foi quando Paul caiu sobre ela e ele sentiu os ângulos duros da máquina sob o corpo dela Annie gritava feito um gato se contorcia feito um gato e tentou arranhá-lo e escapar feito um gato o fogo se apagava ao redor deles mas Paul ainda sentiu o calor selvagem vindo do corpo volumoso que se sacudia embaixo dele e soube que pedaços do suéter e do sutiã tinham queimado e grudado no corpo dela não sentiu nenhuma pena ela tentou jogá-lo para fora ele se segurou e agora estava bem em cima dela como um homem prestes a cometer estupro seu rosto quase em cima do rosto dela sua mão esquerda tateou sabendo exatamente o que procurava sai de cima ele pegou um punhado de papel em chamas sai de cima ele amarrotou o papel espremendo fogo entre os dedos podia sentir o cheiro dela carne queimada suor ódio loucura sai de cima gritou ela abrindo bem a boca e ele se viu subitamente olhando para o fosso rubro e úmido da deusa sai de cima seu peste seu mele Paul enfiou papel preto chamuscado na bocarra aberta os olhos enlouquecidos se arregalaram ainda mais com surpresa horror e dor renovada tá aqui o seu livro N arfou ele e pegou mais papel dessa vez estava apagado pingando cheirando a bebida N estremeceu e se contorceu embaixo dele o domo salindo do joelho esquerdo bateu contra o assoalho e ele sentiu dor excruciante mas ficou em cima dela sim N eu vou estuprar você eu vou estuprar você porque tudo que posso fazer é fazer o pior que eu puder então chupe o meu livro chupe meu livro chupe morra ele amarrotou o papel molhado com um gesto convulsivo da mão e enfiou a massa na boca de N empurrando a primeira parte chamuscada ainda mais fundo em sua garganta tá aqui N você gostou é uma primeira edição a edição N Wilkes você gostou pode comer N pode comer tudo anda vai come essa porra seja uma boa menina e coma tudo ele enfiou mais papel e enfiou mais ainda na quinta vez o papel ainda queimava ele apagou o fogo com a jacha moscada palma da mão direita enquanto enfiava o bolo de papel com toda a força N estava produzindo barulho estranho e sufocado ela se sacudiu violentamente dessa vez Paul foi derrubado ela se sacudiu e espadanou mas conseguiu se pôr de joelhos suas mãos arranharam a garganta escurecida que parecia horrivelmente inchada quase nada sobrava do seu suéter além de um anel de tecido em volta do pescoço a carne da barriga e do peito estava repleta de bolhas champanhe ainda pingava do último bolo de papel dependurado em sua boca coaxou N de alguma forma ela conseguiu se erguer ainda arranhando a garganta Paul se afastou usando os braços para recuar e puxar o corpo suas pernas se estiravam de qualquer jeito à sua frente e ele observava N com uma expressão exausta ela deu um passo na direção dele dois então tropeçou na máquina de escrever outra vez quando ela caiu dessa vez sua cabeça se virou de certa maneira e Paul viu os olhos dela encarando com uma expressão de que era de dúvida e de alguma forma terrível o que aconteceu Paul eu estava trazendo a champanhe não estava o lado esquerdo da cabeça de N bateu no lintel e ela desabou feito um saco de tijolos atingindo o chão com um baque sonoro que sacudiu a casa inteira 43 N caíra sobre a massa de papel queimando e seu corpo apagar as chamas uma massa negra fumegante era o que restava no assoalho as poças de champanhe tinham apagado a maioria das folhas isoladas mas três tinham se encostado na parede à esquerda da porta ainda queimando e o papel tinha se acendido em alguns pontos mas queimando sem muito entusiasmo Paul rastejou para a cama usando os cotovelos para se puxar e pegou o cobertor ele foi até a parede empurrando os cacos da garrafa para longe com as mãos enquanto seguia tinha luxado as costas queimara feio a mão direita a cabeça doía seu estômago soluçava com o repugnante cheiro doce de carne queimada mas ele estava livre a deusa tinha morrido e ele estava livre ele puxou o joelho direito para baixo do corpo se esticou desajeitadamente segurando o cobertor que estava molhado de champanhe borrado com longas manchas de cinza e começou a bater nas chamas ao jogar o cobertor sobre uma massa fumegante perto do rodapé ele viu uma grande área circular da parede exposta mas o papel já tinha se apagado a última folha do calendário tinha murchado mas isso era tudo ele começou a rastejar de volta para a cadeira estava na metade do caminho quando N abriu os olhos 44 Paul ficou olhando sem acreditar enquanto N se erguia lentamente sobre os joelhos ele mesmo estava apoiado nas mãos arrastando as pernas atrás de si como uma estranha versão adulta do Gugu o sobrinho do Popeye não não você morreu você está errado Paul você não pode matar a Deus a Deus é imortal agora eu preciso enxaguar os olhos dela o encaravam horríveis um enorme corte rubro se abria entre seus cabelos do lado esquerdo da cabeça o sangue se esvaia por seu rosto gritou N com a garganta entupida de papel ela começou a rastejar na direção de Paul com os braços estendidos abrindo e fechando as mãos Zegos Paul deu meia volta rastejando e partiu na direção da porta pude ouvi-la atrás de si aproximando-se e ao entrar na zona repleta de vidro quebrado Paul sentiu a mão de N se fechando ao redor de seu tornozelo esquerdo e apertando o toco com toda a força ele gritou GAS gritou N triunfante ele olhou por cima do ombro o rosto dela estava ficando roxo lentamente parecia inchar ele compreendeu que ela estava mesmo se transformando no ídolo dos burcas ele puxou com toda a força e sua perna escorregou da mão dela deixando N apenas com a tornozeleira de couro que ela aplicara ao redor do toco ele continuou rastejando e começou a chorar o suor escorregava por seu rosto ele se arrastou com os cotovelos como um soldado avançando sob o fogo cerrado de metralhadora ouviu o baque de um joelho atrás dele depois outro depois outro ela ainda avançava era tão sólida quanto ele sempre temera ele a queimara quebrara suas costas entupira sua garganta de papel e ela ainda avançava vê ene gritava ene gritava goza vê poe bateu com o braço no chão e um caco de vidro se enfiou em seu cotovelo ele seguiu engatinhando com o caco espetado feito um broche a mão de ene se fechou em sua panturrilha esquerda ele se voltou outra vez e sim o rosto dela ficar escuro como uma meixa preta e seus olhos vermelhos esgaziados pareciam querer saltar para fora loucamente a garganta de ene inchara feito câmara de pneu e sua boca se contorcia poe compreendeu que ela tentava sorrir a porta estava ao seu alcance poe se esticou e se agarrou com todas as forças a jamba a mão direita dela em sua coxa direita um joelho outro joelho mais perto a sombra a sombra dela caindo sobre ele não choramingou ele podia senti-la puxando e repuxando ele apertou mais a jamba e fechou os olhos em cima dele trovão deusa trovão suas mãos subiram feito aranhas pelas costas dele e se fecharam em seu pescoço sem ar segurando a jamba poe se agarrava a jamba sentindo ene em cima dele com as mãos afundando em seu pescoço e ele gritou morra 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 a pressão afrouxou por um momento ele conseguiu respirar outra vez então eme caiu em cima dele uma montanha de carne mole e ele não conseguiu mais respirar 45 ele saiu de baixo dela como um homem escavando a saída de uma avalanche ele fez isso com suas últimas forças poe passou pela porta rastejando esperando que a mão dela prendesse seu tornozelo novamente a qualquer instante mas isso não aconteceu ene jazia em silêncio de bruços entre poças de sangue champanhe e cacos de vidro verde ela estava morta tinha que estar morta poe não acreditava que ela estivesse morta ele bateu a porta o ferrolho que ela instalara parecia estar no topo de um penhasco mas ele obrigou o corpo a subir até conseguir fechá-lo assim que o ferrolho bateu poe desabou em uma trouxa trêmula ao pé da porta ele não soube quanto tempo ficou ali o que fez com que ele voltasse a si foi um ruído baixo de alguma coisa raspando os ratos pensou ele são os os dedos gordos e melados de sangue de hiene apareceram sob a porta e agarraram sua camiseta ele gritou e se afastou deles com um repelão e sua perna esquerda rangeu de dor ele bateu com um punho nos dedos em vez de recuar eles tremeram um pouco e ficaram parados que seja o fim dela Deus por favor que seja o fim dela sentindo uma dor excruciante Paul começou a rastejar lentamente na direção do banheiro ele chegou na metade do caminho e olhou para trás os dedos dela ainda apareciam sob a porta mesmo sentindo tanta dor Paul não suportou ver aquilo nem pensar naquilo e assim ele voltou se aproximou e empurrou os dedos para dentro outra vez teve que reunir forças para fazer aquilo tinha certeza de que no momento em que os tocasse eles o agarrariam finalmente Paul chegou ao banheiro todo o seu corpo latejava ele se puxou para dentro e fechou a porta Deus e se ela mudou os remédios de lugar mas não tinha as caixas ainda estavam lá desorganizadas como sempre incluindo as que continham as amostras de no vril ele engoliu três sem água então rastejou de volta até a porta e se recostou nela bloqueando-a com o peso do corpo Paul dormiu 46 quando acordou estava escuro e a princípio ele não sabia onde estava como o seu quarto tinha ficado tão pequeno então ele se lembrou de tudo e com a lembrança veio uma certeza estranha ela não tinha morrido mesmo agora não tinha morrido estava em pé do lado de fora com o machado e quando ele rastejasse para fora ela o decapitaria sua cabeça sairia rolando pelo corredor como uma bola de boliche e ela riria isso é loucura ele disse a si mesmo e então ouviu ou pensou ouvir um som baixo farfalhante o som talvez de uma saia engomada passando suavemente encostada a parede você inventou isso sua imaginação é tão vívida não inventei eu ouvi não tinha ouvido ele sabia disso sua mão foi em direção a maçaneta então recuou incerta sim ele sabia que não tinha ouvido nada mas e se tivesse ela podia ter saído pela janela Paul ela morreu a resposta veio com uma lógica implacável a deusa nunca morre ele percebeu que mordia os lábios com força e se forçou a parar isso era enlouquecer sim ele estava perto disso e tinha o direito afinal mas se cedesse se os policiais finalmente voltassem no dia seguinte e encontrassem N morta no quarto de hóspedes e uma massa de nervos trêmula e balbuciante no banheiro que outrora fora um escritor chamado Paul Sheldon isso seria a vitória de N não seria? pode apostar e agora Pauli você vai ser um rapazinho bonzinho e vai seguir com o plano certo? ok sua mão foi em direção a maçaneta outra vez e recuou outra vez ele não podia seguir o plano original o plano incluía acender a pilha de papel para que N a pegasse nos braços isso tinha acontecido mas era para ele ter esmagado a cabeça dela com a porra da máquina de escrever em vez de acertar só suas costas depois ele planejara seguir até a sala e incendiar a casa e isso exigiria que ele escapasse por uma das janelas da sala seria uma queda forte mas ele já virou quão bem N fechava suas portas melhor sacudido que torturado não foi João Batista quem falou isso em um livro tudo teria saído de acordo com o plano mas a vida é muito bagunçada o que pensar de uma realidade em que algumas das conversas mais importantes da sua vida acontecem quando você tem que ir ao banheiro uma realidade que sequer é dividida em capítulos muito bagunçada coaxou Paul que bom que tem gente feito eu para enxaguar tudinho ele gargalhou a garrafa de champanhe não fizera parte do plano mas aquilo não era nada comparado a horrenda vitalidade de N e a incerteza que agora torturava Paul e até que soubesse se ela estava morta ou não ele não poderia queimar a casa criando um sinal que traria ajuda imediatamente não porque N ainda podia estar viva ele poderia queimá-la viva sem maiores dores de consciência não era N que o impedia era o manuscrito o manuscrito real o que ele queimara não passava de uma isca com a primeira página em cima para disfarçar folhas em branco misturadas a folhas antigas rejeitadas o manuscrito real de o retorno de misery estava embaixo da cama em segurança e permanecia lá a menos que ela esteja viva se ela ainda estiver viva talvez esteja lendo neste instante então o que você vai fazer espere aqui parte dele o aconselhou fique aqui que é seguro e protegido mas uma parte mais corajosa dele o instou a continuar com o plano tanto quanto possível ir até a sala quebrar a janela e sair daquela casa maldita seguir até a beira da estrada e fazer sinal para um carro antigamente isso significaria esperar por dias mas não mais a casa de N começar a chamar atenção novamente reunindo toda a coragem ele tocou a maçaneta e a girou a porta abriu lentamente revelando as trevas e sim lá estava a N lá estava a deusa lá em pé nas sombras um vulto branco em uniforme de enfermeira ele piscou os olhos bem forte então os abriu sombras sim N não exceto pelas fotos do álbum ele jamais a vira no uniforme de enfermeira só sombras sombras e imaginação tão vívida ele rastejou lentamente para o corredor e olhou outra vez para o quarto de hóspedes estava trancado Paul começou a engatinhar na direção da sala era um fosso de sombras N podia estar escondido em alguma delas N podia ser uma daquelas sombras ela estaria com o machado ele rastejou ali estava o sofá cheio de tralhas e N estava atrás ali a porta da cozinha aberta e N estava atrás dela as tábuas do piso rangeram atrás dele claro N estava atrás dele ele se voltou com o coração saindo pela boca sentindo a cabeça latejar nas têmporas e sim N estava lá com o machado erguido mas só durou um segundo ela se dissolveu em sombras Paul rastejou até a sala e foi quando ele ouviu o som de um motor se aproximando o clarão vago dos faróis iluminou a janela e ficou mais forte ele ouviu os pneus arrastando no cascalho e compreendeu que eles tinham visto a corrente que ela atravessara na entrada uma porta de carro abriu e bateu merda olha só isso Paul rastejou mais rápido olhou para fora e viu uma silhueta se aproximando da casa o formato do chapéu da silhueta era inconfundível era a polícia estadual Paul se agarrou à mesinha de bibelôs derrubando alguns que caíram no chão e se espatifaram sua mão se fechou em um deles e aquilo foi como uma cena de livro apropriada como os romances pois a vida raramente era assim era o pinguim em cima do bloco de gelo agora minha história foi contada dizia o texto na base do bloco e Paul pensou sim graças a Deus apoiando-se no braço esquerdo ele fechou a mão direita no pinguim as bolhas em sua mão arrebentaram soltando o poço ele recuou o braço e em seguida arremessou o pinguim pela janela da sala assim como tinha arremessado um cinzeiro pela janela do quarto de hóspedes há não muito tempo aqui Paul Sheldon gritou delirante aqui aqui por favor eu estou aqui 47 houve outra coisa saída de romance naquele desfecho eram os dois mesmos policiais que tinham vindo no outro dia questionar N a respeito de Kushner Davi e Golias mas aquela noite não só o casaco de Davi estava aberto como ele portava um revólver Davi se chamava Wicks na verdade Golias se chamava McKnight eles tinham voltado com um mandado de busca quando finalmente entraram na casa em resposta aos gritos frenéticos que vinham da sala encontraram um homem que parecia saído de um pesadelo na manhã seguinte Wicks disse à esposa eu li um livro quando era pequeno o conde de Monte Cristo ou talvez o prisioneiro dizendo bom enfim tinha um cara na história que tinha passado 40 anos confinado em uma solitária não tinha visto mais ninguém em 40 anos o cara parecia esse personagem Wicks fez uma pausa tentando expressar melhor as emoções conflitantes que sentia horror pena tristeza e nojo mas principalmente assombro ao ver um homem com uma aparência tão maltratada ainda vivo ele não conseguiu encontrar as palavras certas quando ele nos viu começou a chorar ele ficava me chamando de Davi eu não sei porquê talvez você se pareça com alguém que ele conhece talvez 48 a pele de Paul estava acinzentada e ele estava muito magro ele se encolhia perto da mesinha tremendo dos pés a cabeça olhando para eles com olhos enlouquecidos quem começou a dizer McKnight Deusa interrompeu o esqueleto vivo no chão ele lambeu os lábios cuidado com ela quarto ela me prendeu lá escritor de estimação quarto ela está lá em Wilkes perguntou Wicks naquele quarto ele assinou na direção do corredor sim sim trancada mas claro tem uma janela quem tentou McKnight novamente Cristo você está cego é o cara que Kushner estava procurando escritor não consigo me lembrar do nome mas é ele graças a Deus o que Wicks inclinou para ele franzindo o senho graças a Deus vocês não se lembram do meu nome não estou entendendo nada camarada está tudo bem não importa é só que tomem cuidado acho que ela morreu mas tomem cuidado se ela ainda estiver viva é perigosa como uma cobra com um tremendo esforço ele moveu a perna esquerda torta para o feixe de luz da lanterna de McKnight cortou meu pé machado eles ficaram olhando por um longo tempo para a perna de Paul então McKnight suzurrou Cristo Jesus vamos disse o Wicks ele puxou a arma e os dois foram lentamente pelo corredor na direção do quarto de Paul cuidado com ela gritou Paul com a voz cansada e ao quebrada cuidado com ela eles destrancaram a porta e entraram Paul fechou os olhos e se encostou à parede apoiando a cabeça nela estava com frio não conseguia parar de tremer o tempo passou e pareceu um tempo muito longo finalmente Paul ouviu o som de botas se aproximando pelo corredor ele abriu os olhos era o Wicks ela morreu disse Paul eu sabia de verdade mesmo eu sabia mas mal podia acreditar que olha tem sangue vidro quebrado e papel queimado lá mas não tem ninguém no quarto interrompeu o Wicks Paul Sheldon olhou para o Wicks e então começou a gritar ainda estava gritando quando desmaiou pasta 4 capítulo 4 deusa você vai ser visitada por uma pessoa alta e morena disse a cigana a Misery e Misery espantada compreendeu duas coisas ao mesmo tempo a mulher não era uma cigana e as duas já não estavam sozinhas na tenda ela sentiu o cheiro de Gwendoline Chastain no instante em que as mãos da mulher insana se fecharam em sua garganta na verdade diz a cigana que não era cigana acho que ela está aqui agora Misery tentou gritar mas já não podia nem respirar o filho de Misery é sempre assim seu Ian disse Rezequia não importa a gente pode olhar de todo jeito ela sempre parece que está olhando para a gente também eu não sei se é verdade mas os Burkas diz que até quando a gente está atrás da deusa ela parece que está olhando para a gente mas ora ela não passa de um pedaço de rocha objetou Ian sim seu Ian concordou Rezequia isso que dá força para ela o retorno de Misery Estes sons mesmo em meio a névoa 2 Agora eu preciso enxaguar disse ela e foi assim que aconteceu 3 9 meses depois de Wix e McKnight o retirarem da casa de Annie em uma maca improvisada Paul Sheldon dividia seu tempo entre o Doctor's Hospital in Queens e um apartamento no lado leste de Manhattan suas pernas tinham sido quebradas novamente a esquerda ainda estava no gesso do joelho para baixo os médicos disseram que ele caminharia mancando pelo resto da vida mas ele caminharia e um dia até deixaria de sentir dor o aleijão teria sido mais forte e pronunciado se ele estivesse caminhando com o pé e não com uma prótese mecânica de um jeito irônico N acabara lhe fazendo um favor ele estava bebendo demais e não escrevia nada os sonhos eram ruins ao sair do elevador no nono andar em uma tarde de maio ele não pensava em N para variar mas no pacote volumoso que trazia sob o braço eram duas provas encadernadas de O Retorno de Misery seus editores tinham acelerado o lançamento do livro o que não era de surpreender considerando as manchetes globais criadas pelas bizarras circunstâncias em que o romance fora escrito Hastings House encomendara uma primeira impressão na tiragem inédita de um milhão de exemplares e isso é só o começo dissera Charlie Mary seu editor durante o almoço do qual Paul agora retornava com as provas encadernadas esse livro vai vender mais que qualquer outro no mundo meu caro nós temos que dar graças aos céus que a história no livro é quase tão boa quanto a história por trás do livro Paul não sabia se isso era verdade não se importava mais ele só queria deixar aquilo para trás encontrar o próximo livro mas dias secos tornaram-se semanas e meses secos e ele começou a se perguntar se chegaria a ver um próximo livro Charlie implorava por um relato não ficcional do seu suplício tal livro dissera ele venderia mais até que o retorno de misery venderia até mais que Iacocca nota de rodapé livro de não ficção autobiografia de Lido Anthony Lee Iacocca 1924 empresário do ramo automotivo bestseller nos Estados Unidos em 1984 e 1985 quando Paul perguntou por pura curiosidade quanto seu editor achava que os direitos de publicação sobre tal livro valeriam Charlie tirou os cabelos bastos da testa acendeu um camel e disse acho que podemos começar com um piso de 10 milhões e aí fazer um leilão do caralho ele nem gaguejou a dizer aquilo depois de um instante Paul viu que ele falava sério ou ao menos imaginava estar falando mas não havia maneira de ele escrever tal livro não agora nem nunca provavelmente o trabalho dele era escrever romances ele podia escrever o relato que Charlie desejava mas fazer isso seria como admitir a si mesmo que ele jamais escreveria outro romance a piada é que seria um romance no fim ele quase disse a Charlie Mary mas se conteve a piada no fim era que Charlie não daria a mínima e iniciaria como fato e então eu começaria a enfeitar um pouco a coisa só um pouquinho no começo então um pouco mais e um pouco mais não para eu aparecer melhor na história embora eu também fizesse por isso e não para fazer N aparecer pior seria impossível só para deixar tudo bonitinho eu não quero ficcionalizar a mim mesmo escrever pode ser masturbatório mas Deus o livre de virar autocanibalismo seu apartamento era o 9E o mais longe do elevador e naquele dia o corredor parecia ter 3 quilômetros Paul começou a seguir mancando apoiado em duas muletas em formato de T uma em cada mão clec 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 Deus como ele odiava aquele som suas pernas doíam demais e ele ansiava pelo novril às vezes achava que até valeria estar de volta com N só pelas drogas os médicos o tinham desmamado a bebida era o substituto e quando ele entrasse em casa iria tomar uma dose dupla de bourbon clec 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 agora pegar a chave do bolso sem derrubar o envelope com as provas ou as muletas ele encostou as muletas contra a parede enquanto fazia isso as provas caíram do seu braço para o carpete o envelope se rasgara merda grunhou Paul e então as muletas também caíram com um estrépido aumentando a diversão Paul fechou os olhos gingando incerto nas pernas tortas e doloridas esperando para ver se iria enlouquecer ou chorar ele esperava enlouquecer não queria chorar ali no corredor mas talvez chorasse tinha que suas pernas doíam o tempo todo e ele queria sua dose não a aspirina pau para toda a obra que lhe davam no hospital ele queria a dose da boa o remedinho da Anne e ah ele andava cansado o tempo todo do que ele precisava para dar apoio não eram aquelas muletas de merda mas suas histórias e faz de conta elas sim eram a droga da boa a dose que nunca falhava mas tudo aquilo fugira parecia que a brincadeira tinha finalmente terminado é assim que fica depois do fim pensou ele abrindo a porta e claudicando para dentro do apartamento é por isso que ninguém escreve essa porra é triste demais ela deveria ter morrido quando eu enchi a garganta dela de papel e eu deveria ter morrido também naquela hora nós éramos que nem personagens dos seriados de Anne não havia área cinzenta só preto e branco bom e mal eu era Joffrey e ela era deusa abelha burca isso aqui porra eu já ouvi falar de desfecho mas isso aqui é ridículo deixa a bagunça lá no chão mesmo primeiro a diversão depois a obrigação primeiro o goró e depois ele parou acabara de perceber que o apartamento estava escuro demais e havia um cheiro ele conhecia o cheiro uma mistura sinistra de sujeira e pó de arroz Anne se ergueu de trás do sofá como um fantasma branco vestida em seu uniforme de enfermeira e cap o machado estava em sua mão e ela gritava hora de enxaguar Paul hora de enxaguar ele gritou e tentou se virar com as pernas ruins ela saltou por cima do sofá com força desajeitada parecendo um sapo albino seu uniforme engomado farfalhava alto ele achou que o primeiro golpe do machado apenas o tinha deixado sem fôlego mas ao cair sobre o carpete sentiu o cheiro do próprio sangue Paul olhou para baixo e viu que tinha sido cortado quase ao meio enxaguar gritou ela e decepou sua mão direita enxaguar gritou ela novamente e sua mão esquerda se foi ele rastejou na direção da porta aberta usando os tocos que esguichavam sangue e incrivelmente as provas do livro ainda estavam lá as provas encadernadas que Charlie lhe entregara no almoço no Mr. Lee deslizando o envelope castanho por cima do linho branco enquanto Muzak saia das caixas de som no teto N você já pode ler ele tentou gritar mas só conseguiu dizer N você e então sua cabeça rolou até a parede sua última visão do mundo foi seu próprio corpo desabando e os sapatos brancos de N um de cada lado dele deusa pensou ele e morreu 4 sinopse enredo um resumo da trama Webster's No Collegiate escritor alguém que escreve esp profissionalmente Webster's No Collegiate faz de conta fingimento ou farsa Webster's No Collegiate 5 Pauli sai dessa 6 Sim claro que ele conseguia sair dessa A sinopse do escritor é que N ainda está viva embora ele saiba que isso é só faz de conta 7 Ele tinha ido mesmo almoçar com Charlie Merrill A conversa foi a mesma mas ao entrar no apartamento ele sabia que tinha sido a faxineira que serrara as cortinas e embora tivesse caído e se forçado a abafar um grito quando N se ergueu feito caim de trás do sofá era apenas o gato um siamês vesgo chamado monturo que ele tinha adotado no mês anterior no abrigo de animais Não era N pois N não era uma deusa afinal mas sim uma dona louca que o machucara por suas próprias razões N conseguira tirar quase todo o papel da boca e garganta e saíra pela janela enquanto Paul dormia sedado ela tinha ido ao celeiro e lá mesmo desabara quando Wicks e McKnight a encontraram ela já estava morta mas não por asfixia tinha morrido da fratura do crânio que recebera ao bater contra o lintel e havia batido contra o lintel porque tropeçara na máquina então de certa forma tinha sido a máquina que Paul tanto odiara que havia matado N mas ela tinha planos para ele sim nem o machado serviria daquela vez eles a tinham encontrado ao lado da baia de Misery a porca com a mão sobre uma serra elétrica mas isso tinha ficado no passado N Wilkes estava no túmulo mas assim como Misery Chastain ela não descansava em paz nos sonhos e devaneios de Paul ele a desenterrava vez após vez era impossível matar a deusa talvez desse para anestesiá-la com bebida mas isso era tudo ele foi para o bar olhou para a garrafa então olhou novamente para onde estavam as provas do livro e suas muletas Paul deu uma última olhada para a garrafa e voltou até onde estavam suas coisas 8 Enxaguar 9 Meia hora depois ele estava sentado diante da tela em branco achando que devia gostar de sofrer ele tomara uma aspirina em vez de beber mas isso não mudava o que iria acontecer agora iria ficar ali sentado por 15 minutos ou talvez meia hora olhando para nada além de um cursor piscando na escuridão então iria desligar o computador e pegaria o drink exceto exceto que ele tinha visto algo curioso quando voltava para a casa do almoço com Charlie e aquilo lhe dera uma ideia não uma ideia grande uma ideia pequena afinal tinha sido um pequeno incidente só um garoto empurrando um carrinho de supermercado pela 4th 8th Street mas havia uma gaiola no carrinho contendo um animal peludo bem grande que Paul a princípio achou-se tratar de um gato uma olhada mais perto mostrar uma faixa branca subindo pelas costas do animal Oi disse ele isso é um gambá é sim respondeu o garoto e empurrou o carrinho um pouco mais rápido não era bom parar para conversar com estranhos na cidade grande especialmente sujeitos esquisitos com olheiras enormes tropeçando apoiado em muletas de metal o moleque dobrou a esquina e desapareceu Paul continuou tensionando chamar um táxi mas tinha que caminhar pelo menos 2 km por dia e doía para cacete assim para esquecer um pouco a caminhada ele começou a imaginar de onde teria vindo aquele garoto o carrinho e mais do que tudo de onde o gambá teria vindo Paul ouviu um barulho a suas costas e se virou da tela em branco para ver N saindo da cozinha vestida em calças jeans e uma camisa de flanela de lenhador com a serra elétrica nas mãos ele fechou os olhos abriu-os viu o mesmo nada de sempre e zangou-se de repente ele se voltou para a tela escreveu rápido quase marretando as teclas capítulo 1 o garoto ouviu um som nos fundos do prédio e embora se lembrasse dos ratos dobrou a esquina ainda assim era cedo demais para ir para casa porque a escola não dispensaria ainda por uma hora e meia ele resolvera gazetear as aulas de depois do almoço o que ele viu agachado com as costas contra a parede sob um retângulo empoeirado de luz do sol não era um rato mas um grande gato negro com a cauda mais peluda que ele já vira 10 ele parou sentindo o coração subitamente batendo forte poli saia dessa aquela era uma pergunta que ele não ousava responder ele se curvou sobre o teclado outra vez e recomeçou a bater nas teclas porém mais gentilmente agora 11 não era um gato Ed Desmond viver em Nova York a vida inteira mas ele já fora ao zoológico do Bronx e além disso Cristo havia livros com fotos por aí ele sabia o que era aquilo embora não fizesse ideia de como o bicho poderia ter ido parar naquele prédio vazio da East 100th Street a longa faixa branca no dorso entregava logo era um gambá Ed foi lentamente na direção dele esmagando o gesso triturando os pés 12 ele conseguia sair dessa ele conseguia e grato e aterrorizado ele saiu o buraco se abriu e Paul olhou para o que havia lá sem perceber que seus dedos ficavam mais velozes sem perceber que suas pernas doloridas pareciam estar a 50 quarteirões de distância sem perceber que estava chorando enquanto escrevia Lovell Maine 23 de setembro de 1984 Bangor Maine 7 de outubro de 1986 Agora minha história foi contada